E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi e hoje estou aqui perante vocês para trazer mais um vídeo E no meu vídeo de hoje estarei reagindo aqui com vocês, mano, eu não sei nem como por onde começar esse negócio, se liga, mano Dragon Ball Multiverse torneio completo até agora, só que cara, 5 horas e 29 minutos Se eu conseguir fazer esse react aqui num vídeo só de 5 horas e 29 minutos, com certeza vai ser o maior react aqui do canal Mas fácil, acredito que dificilmente vai ter outro que supere esse react aqui, velho, de verdade mesmo Vai ser o maior do canal e eu vou estar reagindo aqui ao vídeo do Subsolo Geek Vou estar deixando o link do vídeo original na descrição, caso você queira conferir diretamente da fonte Junto também com o link do grupo do Discord e do canal da Rochinha, onde eu estou fazendo lives E também na descrição desse vídeo, vou estar deixando o Instagram do Lipe, que é ele que faz as thumbs aqui do canal Tendo dito tudo isso, partiu, mano, eu não conheço, tá? Dragon Ball Multiverse, não conheço Não tão recentemente eu estou acompanhando o Dragon Ball Kakumei também no mesmo canal, Subsolo Geek Ainda falta eu postar a parte 3, já tem a parte 1 e a parte 2 aqui no canal, caso você ainda não viu, aconselho muito E cara, partiu! Antes de mais nada também, eu queria só dar um recadinho pra vocês É que na segunda-feira eu retorno com as lives, tá pessoal? Fiquei um tempo aí sem fazer live devido ao meu trabalho, eu estava com pouco tempo pra estar fazendo Mas segunda-feira tudo retorna ao normal, vou estar assistindo One Piece, tá? Tenho 20 episódios de One Piece aí acumulado pra poder estar assistindo Mais o filme Red aí, que é o mais novo filme de One Piece, que eu não tive a oportunidade de ir no cinema Então vou estar assistindo em live com vocês Ou caso alguém queira estar participando, o link vai estar na descrição Ou você pesquisa lá na roxinha, Davi Reage, o mesmo nome aqui do canal Você já vai encontrar lá Firmeza? Então partiu, porque são 5 horas e 29 minutos de React Mano, pra vocês terem uma ideia, cadê, mano? Deixa eu ver onde é que eu coloquei Mano, antes de gravar esse React, eu tomei uma latinha de Red Bull, mano Não vou mentir, eu tomei pra me, tá ligado? Aguentar, porque eu to gravando esse React E são exatamente 11 e 48 da noite, mano Então acredito que eu só vou terminar esse React quando o sol estiver raiando, mano Tipo 6 da manhã Isso se eu conseguir fazer em um vídeo só, hein? Então partiu Vamos lá, sem mais delongas Porque, mano, 5 horas e 29 minutos de Dragon Ball, véi Vambora Play Estamos no vazio do espaço, quando do nada surge uma nave que acaba de entrar no universo Eles acabam de detectar a Terra e planejam aterrissar no Templo de Kamisama O Senhor Popo fica bolado dizendo que poucos têm autorização de pousar no Templo Piccolo diz que eles têm autorização Namekuseidins sempre são bem-vindos Então, da nave sai 3 Namekuseidins e um bicho esquisito Um deles explica que eles são Namekuseidins de outro universo E vieram para esse mundo graças à tecnologia dos Vargas Ele começa a explicar Não há somente um universo, mas vários E cada um segue seu próprio caminho Mas, com as mesmas situações e mesmos efeitos Todos são semelhantes Apenas alguns eventos aleatórios se diferenciam Por exemplo, em um universo, o céu deste planeta pode ser vermelho Um terceiro pode ter sido conquistado por alienígenas E assim, outras espécies podem viver por lá Outro exemplo Em um dos universos, somente em um Os Vargas descobriram, num golpe de sorte A tecnologia que os permite viajar de um universo para o outro Os deuses decidiram que os universos deviam ficar fechados Mas eles permitiram um único evento entre eles Os Vargas fizeram amizade com os Namekuseidins Com o intuito de criar um torneio grandioso Entre lutadores de todos os universos O vencedor terá direito a três desejos do dragão de Namekusei Que é o Porunga As esferas do dragão de Namekusei Vindas de outros universos Serão usadas para ressuscitar as vítimas das lutas Então eles perguntam se vão querer participar Piccolo está indeciso, mas ele sabe que Goku vai querer participar com certeza Então Namekuseidin do outro universo manda um chamado para todos os guerreiros poderosos da Terra E pouco mais de uma hora depois estavam todos lá Goku está animado, ele fala que Yubi poderá testar seus poderes sem nenhum risco Medita diz que esse negócio está estranho, mas não há possibilidade nenhuma de irem a um torneio sem ele E ele avisa que tem algumas surpresinhas Goten e Trunks perguntam se eles podem lutar em equipe E são respondidos que não O combate é um contra um Se ficar fora de combate por 30 segundos é derrotado E armas são permitidas Eita Goten e Trunks decidem registrar Gotenks Já eles irão como espectadores e perguntam se isso é permitido E sim, espectadores são muito bem-vindos e qualquer um pode ir para assistir O cara diz que um lutador registrou seu filho que ainda nem nasceu Então não ligam se Goten e Trunks criarem esse tal de Gotenks apenas antes da luta Piccolo decide ir como espectador e Gohan também Eles são o 18º grupo que entrou no torneio Logo esse será o número do seu universo Então os participantes entram na nave Para deixar claro, os participantes serão Goku, Vegeta, Ubi, Gotenks e Pan Videl, Brá, Piccolo e Gohan vão para assistir Eles pegam o Beko e são informados que o universo onde vai acontecer a confusão É um universo que não tem vida Então eles somem e chegam na grande arena Chegando lá, eles são apresentados a seu balcão O balcão do universo 18 Eles são livres para interagirem com outros universos Mas não devem arrumar confusão Gohan então dá uma olhadinha no balcão do lado O céu Eles veem o Frieza em outra equipe Trunks fala que há muitos monstros que seus pais lutaram no passado Goten avista Majin Buu e diz que essa é a ocasião perfeita para o Gotenks derrotar o Buu Trunks está tendo uma sensação nostálgica e Vegeta avista alguma coisa Sua filha Brá pergunta o que foi papai Ele disse que não foi nada E o que ele tinha visto foi uma equipe de Sayajins primitivos Que tem ele como rei e usando a barba que seu pai usava Gohan disse que esse deve ser um universo sem Frieza E que eles certamente não devem conseguir se transformar em Super Sayajin Trunks vê seu avô e Goten disse que o seu também deve estar lá Então eles vão conhecê-los e Gohan deseja boa sorte Frieza fica só observando a cambada de Sayajins E o rei Cold fala que parece que eles, os demônios do frio, estão em falta em vários universos Cooler diz que isso mudará agora que eles encontraram Nomekuseidins que realizarão seus desejos ao invés de se deixarem morrer para evitar isso Ele diz que não deixará essa chance passar e que todos os universos serão deles Trunks chega nos Sayajins primitivos e pede para falar com o rei Vegeta pergunta se ele se faz de doido E o Trunks responde Tu não, idiota, teu pai Enquanto isso, Goten está procurando o pai de Kakaroto Mas esse Sayajin figurante nunca ouviu falar desse tal de Kakaroto Então Bardock se apresenta dizendo que teve um filho com esse nome Mas ele morreu Goten conseguiu reconhecer seu avô assim Assim que se viu assim, viu o rosto dele Que já viu, é meu avô E o Bardock fala É o quê? Vegeta tá pistola com o Trunks E o jovem fala Fica frio aí, velhote Em minha dimensão, você é apenas príncipe dos Sayajins Cadê teu pai? Vegeta não tá nem aí pra saber o que aconteceu no universo dos moleques E aponta pro rei Vegeta anterior Goten pergunta se a esposa de Bardock também está no local E pergunta se ele pode tirar uma foto deles Kohan pergunta pro Goku se ele não quer conhecer o próprio pai Goku não tá muito afim Até porque ele perdeu a memória Piccolo sai do seu bloco e vai pra conversar com o Neo E pra quem não percebeu aí Esses Namekuseijins são do mesmo bloco dos Sayajins primitivos Logo, eles são do mesmo universo Piccolo diz pra Neo tomar cuidado com esses pilantras Sayajins Pois no seu universo eles destruíram planetas inteiros Neo diz que seu povo não vai se preocupar por enquanto Pois eles não tem tecnologia espacial E Sayajins primitivos que não tem Piccolo pergunta sobre Frieza Neo ouviu falar dele enquanto fugiu de um cataclismo Mas não há preocupação também Pois Frieza e toda sua família foram mortos por um tal de Kaioshin E ele aponta dizendo O pequeno ali que vemos no espaço do universo 1 Bem ali O menor é o Kaioshin que a gente já conhece Então ele matou Frieza Voltando para Goten e Trunks Vegeta velho pergunta se eles são descendentes de seu outro universo Eles confirmam e outro Vegeta está envergonhado E fala que eles nem são verdadeiros Sayajins Trunks zomba dele e diz Qualquer um de nós poderia derrotá-los todos juntos E Goten diz pra eles desistirem Piccolo fala que há poucos universos apresentando Namekuseidins Neo diz que é porque seu povo não muda muito de um universo para outro Mas há uma variação no universo 7 Para conseguir parar Frieza Todos os Namekuseidins se fundiram em um só ser Ele matou Frieza e depois viajou pelo espaço Ele matou o monstro lagarto que ameaçava a Terra E depois um demônio rosa Neo acha que ele será o vencedor do torneio Trunks e Goten voltam para seu espaço E percebem que os participantes do universo 19 chegaram Eles se cumprimentam e a Pan aponta para algo Goku diz que tem alguém dentro daquele gelo E todos se assustam ao perceber que é o Broly Um dos Vargas diz que ele vai achado no vácuo do espaço E se estiver vivo na hora da luta Ele vai participar Goku fica todo cagado E Gohan diz que de fato existem muitos perigos no local Ubi diz que é como se Goku conhecesse todos os locais E seu mestre diz pra ele não se preocupar Pois a maioria de fato é mais fraca que sua turma Agora que todos os participantes chegaram Os sorteios das lutas vão começar Goku tá animado e a primeira luta é anunciada Nappa do universo 13 contra Cargoat do universo 10 Ambos vão para a arena coisada que comece a luta Nappa dá um burro de esquerda e Cargoat defende Nappa começa a falar que massacrou todos os Namekuseidins no seu universo E Cargoat não tá nem aí Gohan diz que esse Nappa é muito mais forte que aquele que sua turma lutou Goku diz que é verdade Mas é evidente que ele está mais velho agora Bufo na cara Pshhh Num puxotão no puxo E o Namekuseidin cai do chão E fica inconsciente Nappa do universo 13 é o vencedor A próxima luta é anunciada Frieza do universo 8 contra Jesse do universo 8 Ele fica todo cagado e pergunta se podem lutar Mesmo sendo do mesmo universo E a resposta diz que as lutas são sorteadas entre todos os lutadores Então Jesse obviamente desiste da luta A próxima luta será só um Goku do universo 18 contra Mahiço do universo 10 Vegeta diz que isso não vai ser nenhum aquecimento Goku pergunta se ele é um Sayajin E o Mahiço responde Eu não falarei com renegado sem cauda Goku fica pensando Não há necessidade de usar força contra ele Talvez um pouco Ele não é humano Eu vou usar só um pouquinho de força Então Goku dá um burro no vento Que cria uma pressão de ar Que derruba o Sayajin Que fica inconsciente Portanto Goku do universo 18 Vence Os Namekuseidins do universo 10 começam a desistir Vegeta do mesmo universo Chama eles de covardes Goku volta para seu balcão E o Vegeta do universo 13 fala Então você encontrou a versão patética dos Sayajins Nós somos Super Sayajins E eu sou o futuro vencedor desse torneio Desconsiderando suas roupas ridículas Vocês são o grupo mais próximo de nós Já que possuem um Kakaroto junto a vocês Mas um Namekuseidin Acredito que vocês tiveram tempos difíceis Contra Freezer e Namekusei Piccolo pergunta se o Kakaroto desse universo Não foi enviado para a Terra quando pequeno Kakaroto responde que sim E que matou todos os terráqueos E os outros lhe buscaram depois de 20 anos E depois foram para Namekusei Goku fica surpreso Vegeta diz que Namekusei Lutaram contra Freezer e o derrotaram Depois que descobriram o segredo do Super Sayajin Nosso Vegeta diz Nós somos melhores E também fala que no seu universo Ele matou Nappa lá na Terra Trunks diz que os Sayajins primitivos Vão ficar desapontados com os resultados Vegeta diz que o mais engraçado será Freezer Ele adoraria matá-lo novamente Gohan diz Isso seria um prazer para muitos aqui Em casa, Freezer matou você, Vegeta Goten fala Sim, ele matou o Kuririn também E quase matou o Piccolo Mas hoje ele poderia esmagá-lo se quisesse Kakaroto diz que matou os dois O Piccolo e o Kuririn na Terra E pergunta se eles ficaram chocados Gohan e Goten se olham E depois falam Você quer ficar chocado? Você ficará chocado Tu é meu pai! O Varga diz que o universo 10 Era o que tinha mais competidores E todos os Namekuseidins Exceto um Desistiram E que isso é muita gente O Namekuseidin responde Que muitos ainda vão desistir Assim que as lutas poderosas começarem O próximo combate é anunciado Android 17 do universo 14 Contra IKL do universo 15 O homem que carrega o segundo competidor Pede mais algumas horas Pois IKL ainda nem nasceu A resposta é que isso é impossível Então o número 17 Vence por abandono Os Vargas conversam Um deles diz que poderia ter adiado a luta E o outro responde Não, esse cara foi um idiota comigo Eu não o suporto A próxima luta Kaioshin do Sul do universo 1 Contra Butter do universo 8 O soldado de Frieza diz ser o ser mais rápido do universo E o Kaioshin debocha É mesmo, é? E acerta o soldado bem no bucho Que fica se ferrado lá no chão Vitória do Kaioshin do Sul A próxima luta Majin Buu do universo 11 Contra Bujin do universo 6 Majin Buu sem nem pensar Já parte pra cima e dá um muro Na cara do rapaz Que pensa consigo mesmo Ele me atacou sem nenhum aviso E conclui Você pagará por isso O poder da ilusão Majin Buu percebe que isso é magia E diz que também pode fazer Ele transforma todos os relógios em doces E dá mais um soco no adversário Que responde com os laços de energia Os fios envolvem o Buu E o corta em vários pedaços Buu Dinh acha que ganhou Mas então explote Buu volta ao normal E Buu Dá mais um soco E imobiliza seu adversário Majin Buu do universo 11 Vence No próximo quadro No próximo quadro Vemos o próprio Bo Jack E a Zangia Babidi elogia seu demônio E ao mesmo tempo Trunks do futuro estava passando Gohan chama sua atenção E pergunta Você é o mesmo Trunks Que veio até nós do futuro? Ele responde Sou um Gohan Sou eu Nós também lutamos juntos Contra o céu E você o destruiu Você cresceu de uma forma Bem diferente Gohan diz ser mais velho Agora e continua Nossa parece que toda essa história Aconteceu há uns 30 anos Mas é bem menos pra você Certo? Trunks concorda Pra ele é mais ou menos 10 anos E também trouxe alguém Que Gohan gostaria de ver É o Android 16 Ele foi encontrado Nos escombros Do laboratório do Dr. Gero A Buma o consertou Ele fala que o 16 Tem sido uma grande ajuda Na reconstrução do planeta Gohan fica muito feliz Em revê-lo E pergunta Tu salvou nosso mundo? Sabia? Ele responde Que Trunks lhe contou Gohan quer saber Se ele também é um competidor E ele fala Sim No começo eu não queria Mas há diversos Gokus aqui E eu gostaria muito de matar um Gohan deseja boa sorte E volta para seu espaço E diz pra Videl Que encontrou um velho amigo O Trunks do futuro E ela fica confusa O que você está falando Estávamos conversando com ele Há uma hora Aí aparece outro Gohan E o Gohan percebe Que ele está no espaço errado E se desculpa E o Gohan Que diz que não foi nada A outra Videl Chama a atenção do seu Gohan E o Goten Olha o Goten Dizendo que essa galera Desse universo São idênticas ao seu Gohan fala Que estranho Porque os Vargas Escolheram nossos dois universos Se são iguais Ali a Pan está falando com a Pan Embaixo tem um Goten Trunks Que conversa com o Goten Trunks E ambos inscreveram Gotenks A outra Pan avista Goku E corre para abraçá-lo Dizendo que finalmente Pode conhecê-lo Goku fica se perguntando Eu teria morrido Em seu universo novamente Então uma figura misteriosa Sai das sombras Dizendo claramente Nossos universos Se divergiram No momento em que eu nasci É o Vegito Ele pergunta Como vencer o Buu Se você e Vegeta Não se fundiram Para se tornarem eu Ele nota o Ubi Completa Aprisionaram o Buu No corpo desse garoto Como fizeram isso Quando Goku ia explicar O que realmente aconteceu A próxima luta é anunciada Te dar do universo 19 Contra Ubi Do universo 18 E que a batalha comece Te dar prepara Suas armas nanotecnológicas E dispara vários mísseis Ubi desvia de todos E dá um empurrão De seu adversário Que cai no chão Ele diz que essa armadura Deve pesar uma tonelada Quando os mísseis teleguiados Estão prestes a acertá-lo Ele explode todos Ele diz Muito poderoso Com explosões concentradas E ataque químico Foi bom não ter deixado Elas me tocarem Te dar levanta E usa sua espada divina Ele parte quase toda a arena Ubi fica de boa E de repente Seu braço cai Seu adversário diz Que essa espada Corta absolutamente tudo Ubi ataca Com uma rajada De energia poderosa E te dar É reduzido a cinzas Ubi vence O garoto entra em choque E pergunta se alguém pode consertar isso Vegeta diz que ele não foi cuidadoso o suficiente Babidi aparece E diz que pode consertar o braço de Ubi Mas não será de graça Ubi responde Você não é capaz de fazer isso É seu Majin Buu que pode Tenho vergonha de meus poderes Serem vindo de você Não estamos interessados Em sua proposta indecente Babidi diz que ele pode Continuar sangrando então Quando de repente O braço dele é colocado no lugar Babidi reclama com seu book E fica todo confuso Mas quem fez isso Foi outro Majin Buu De outro universo E Ubi agradece E ele diz Eu só fiz isso pra chatear o Babidi Ou é porque tem um pouco de medo Dentro de você Ou é pelo fato de que Eu já absorvi todas as pessoas daqui E isso me faz sentir próximo de vocês Caralho Buku pergunta até eu E ele responde Claro Buu diz que tudo o que possui Algum poder em seu universo Agora está dentro dele E ele pega o Beco O Varga conserta a arena E a próxima luta é anunciada Niu do universo 10 Contra Rikun do universo 8 Mano A luta anunciada no final do capítulo 3 Foi Niu do universo 10 Contra Rikun do universo 8 Ambos já estão na arena Rikun começa a fazer suas poses O Niu fica envergonhado E o soldado de Frieza vai pra ofensiva Ele ataca com o murro E o Namaku Zeydin desvia E contraataca com o chute E o Rikun também desvia Tome, 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 tome E o soldado de Frieza Dá um chutão E o Niu cai no chão Rikun pergunta se ele quer mais Mas Niu não está mais pra brincadeira Ele levanta e eleva seu ki Rikun vê o poder do seu adversário Aumentando no scalter Niu vai pro ataque E mete o murro no pocho Na cara E uma sequência de golpes Derrubando o soldado Rikun E ainda finaliza com uma rajada De energia poderosa Dedita diz que o ataque Não foi o bastante Rikun aparece depois Que a poeira baixa Todo lascado E contraataca Com uma rajada de energia Saindo da sua boca O ataque arranca um pedação do Niu Rikun segura ele pelo braço E diz Não aguentou? Você não é diferente Dos Namaku Zeydins Que nós matamos Então Niu o surpreende Com um ataque Que sai de seus olhos E perfura o peito de Rikun O Namaku Zeydins Diz que seu adversário Não é cuidadoso Reconstitui seu braço E dá um chutão na cara dele E ainda dá um pisão Na sua barriga Pra finalizar Niu diz Não posso correr nenhum risco Estou sem energia Niu do universo 10 Vence a luta Vegeta do universo principal Comenta Pena que Niu Não nos ajudou Contra essa tropa em Namaku Zeydins Eu queria saber O que ele estava fazendo Ao invés de vir nos ajudar Próxima luta Trunks do universo 12 Contra Cooler do universo 8 Ambos já estão na arena Trunks diz O destino tem um bom senso de humor Você é o único da família Que eu ainda não matei Ele vai pro ataque Freeza e o papai Cody Ficam em choque Cooler já tá todo ferrado Já bem isso Nem mostrou a luta Ele fala Espere Que vergonha Você está confiante Mas tenho certeza Que não é nada Sem sua espada Trunks a coloca no chão E diz que só a trouxe Para brincar O Cooler continua Se está sendo honesto Eu também serei E mostrarei a você Minha verdadeira força Cooler então usa Sua forma final E o Trunks diz Que seus ferimentos Foram curados E que o demônio do frio Está emitindo muito mais poder O irmão de Freeza Se aproxima E manda uma bicuda No Sayajin Trunks diz que ele é engraçado E ele começa a mandar Vários ataques de energia E Trunks se defende De todos com facilidade Cooler voa E continua atacando de cima Uma das energias Até vai em direção Ao público Mas uma espécie de barreira Os protege O demônio aproveita O momento em que Trunks havia baixado a guarda Ou parecia ter baixado Para atacá-lo com a espada Que ele tinha deixado no chão Trunks se defende Com facilidade pensando Isso realmente é um hábito deles Isso foi uma referência Para quando ele matou Rei Kodi lá na terra E depois diz Já tentou todos os seus truques sujos Não é? O filho de Vegeta Termina como um rano Puxo do demônio Que fica inconsciente E é mandado de volta Para sua família Trunks diz que nem vale a pena Matá-lo E a luta está terminada Vitória de Trunks E a arena está só aos pedaços Os organizadores dizem Assim que o ringue For reconstituído Lutarão Rei Vegeta do universo 10 Contra Vegeta do universo 18 Gohan pergunta Se Vegeta não se incomoda Em lutar com seu próprio pai O Trunks diz Que não é o pai dele não É ele mesmo Vegeta diz Eu não me importo com ele Estou tentando calcular Quando lutarei com Kakaroto Os dois Vegeta vão para o ringue O rei pergunta O que houve com seu título Em resposta Vegeta diz Sabe Onde eu vivo Não tenho ninguém para reinar O rei parte para cima Falando sobre o fedelho Que lhe insultou Há uma hora atrás E antes que ele conclua Vegeta o coloca no chão E segura ele com sua perna Dizendo A mãe dele não o educou muito bem Você é um verme No fim das contas Eu devo agradecer ao Frieza Nada Você não é nada Além de um fantasma Que eu seria Se tivesse ficado No lamentável planeta Que levava o meu nome Os outros ali embaixo Fariam parte do que eu seria hoje Se não tivesse encontrado A paz interior na terra Sempre pensei Que deixar a barba Como a do meu pai Me faria ridículo Você confirma isso O rei levanta E diz que o outro Fala demais e não tem cauda E forma uma lua artificial Na sua mão Vegeta mais velha E fala pros demais sayajins não olharem A lua está formada Vegeta do universo 13 Diz pra Nappa e Raditz não olharem Então o rei Vegeta Começa a se transformar em Osaru Ele está confiante Mas Vegeta sem esforço algum Lhe dá um chutão E diz que é hora de acabar com a brincadeira Apontando sua mão pra ele E com essa mão Ele ataca um macaco gigante Com uma rajada de energia O mandando para cima E ele colide com a lua A destruindo Vegeta do universo 18 Vence O Vegeta velho diz Parece que os oponentes desse torneio São muito mais fortes Do que imaginávamos Então a próxima luta é anunciada Bardock do universo 10 Contra Pan do universo 18 Ambos já estão no campo de batalha E Bardock se impressiona Ao perceber que irá lutar com uma criança E a Pan aponta pra ele Dizendo Você é meu bisavô Nesse momento o rei acorda Ele pergunta se perdeu E o outro sayajin figurante Diz E então pedra Tesoura Papel Bardock é imobilizado E desiste da luta O rei Vegeta já percebendo Que o nível dos outros competidores Está muito acima dos seus sayajins Ele fala Já chega Bora pegar o beco Com a derrota de Vegeta E depois de Bardock Ambos do universo 10 O rei decide abandonar o torneio Junto com os outros sayajins Ele diz Leve-nos de volta para casa Agora O Varga pergunta Se eles não querem nem esperar Pelas finais E Vegeta responde Que não vai continuar no local Para ser humilhado Niu do mesmo universo Também decide ir Mesmo ele tendo ganhado Sua luta contra o Hikun Ele não iria muito longe Segundo ele Sua derrota é certa Todo o universo 10 Abandonou o torneio Pan ganha por desistência Agora Kakaroto do universo 13 Contra Cat do universo 6 Kakaroto fala Essa será bem rápida Na próxima rodada Terei a pequena Que deve ser bem fácil também Depois Aquele Trunks Ou um Vegeta Espero que este Não seja tão poderoso Quanto o que eu conheço As Panteras Ficam torcendo para sua amiga Zangya diz que Essas garotas bobas Lhe irritam muito E Bojack fala Que simplesmente irá matar todas Quando voltar para casa No próximo quadro Vemos Cat pegando o impulso Em um ângulo eita eita Então ela pula para a arena Mas alguma coisa A empurra para baixo Caindo de nádegas No chão da arena Cat diz que a gravidade É umas 10 vezes maior Do que a que ela está acostumada E percebe que ninguém Pareceu se incomodar Com isso antes Kakaroto a encara E ela fala consigo mesma Em pensamentos Terei que usar todo Meu poder com ele Então já o cumprimenta Mandando seu charme Kakaroto fica envergonhado Pensando Quem essa Kenga Pensa que é Ela vai ver Eu vou fazer igual Meu alter ego Do universo 18 Então Sayajin manda um soco Criando uma pressão Mas o que ele atinge É uma espécie de ilusão Algo semelhante A Zanzo Ken Se não for exatamente isso A garota o surpreende E lasca uma joelhada Na cara do Kakaroto O Sayajin então Tira um paninho Do olho da goiaba E passa no seu nariz Dizendo Nada mal garota A garota se surpreende Por não ter feito Sequer um arranhão nele Kakaroto diz Que ela esconde bem Sua energia Enquanto ela tenta Atacá-lo novamente E usa seu possível Zanzo Ken E surge por trás do Sayajin E leva um socão E ele fala Mas sua energia Não é a única maneira De te encontrar E ela consigo mesma Em pensamentos Fala Droga Ele não está usando Nem 1% do seu poder Não vou ganhar dele Desse jeito Eu não queria usar isso Mas Então ela usa Seu ataque ferormônio E o Sayajin Fica se perguntando Que diabo é isso E algo acontece Ela fica dando em cima dele E o Kakaroto está apaixonado Ela fala umas putarias E pede para ele perder a partida Ela o agarra E ele segura sua mão E fala que a ama E que ela será a mãe De seus filhos Você virá comigo Para meu universo Agora venha para o espaço 13 Ela pede para ele Desistir primeiro E ele dá um tapa nela E diz para ela Fazer o que ele manda Ela diz Vai para o inferno Baitola O que tu pensa que está fazendo O doidão começa a espancá-la E ela desiste Mas Kakaroto não pretende parar E dá mais um soco Mas Vegeta De seu mesmo universo O impede Bata nela novamente E será expulso Ou pior Todos nós quatro Poderemos estar fora do torneio Conta a você garota Deveria pensar duas vezes Antes de provocar um pervertido A Cat fica em choque E por desistência Kakaroto vence a partida O próximo combate Será entre Cell da linha do tempo 17 contra Daburada A linha 11 Nesse quadro Vemos o filho de Cell E o Cell grande Está falando Este torneio Estava ficando um tédio E nem entrei no ringue ainda Bem Ao menos existem Adversários promissores Enquanto isso Vegeta está tentando Ver quando vai lutar Com o Goku Bem Primeiro eu acabo Com o Tranks O Tranks pergunta É o que eu? E o Vegeta diz Não é tu não Idiota E continua Daí eu pegarei O vencedor Entre Pan E o Kakaroto Ei Pan Perca sua próxima luta Você me fará feliz A garota fica confusa E o Vegeta Continua Se você se recusar Eu vou lhe bater Ela pergunta se Isso é uma ameaça Vegeta responde Não é apenas O destino das lutas Pan chama por seu pai E Gohan pede pro Vegeta Para assustar sua filha E os dois próximos lutadores Já estão na arena Daburada fala Que mostrará O que um verdadeiro demônio É capaz de fazer Cell caga e anda E o capeta vai pra cima Acerta um golpe No seu adversário Derrubando E voa pro alto E já manda Uma rajada de energia Causando uma grande explosão A poeira baixa E o androide Está numa boa Ele também vai pro ataque E lasca uma anjoelhada No bucho do Daburá Que fica a pistolinha Ele pega nos chifres do Cell Pega impulso E pula para suas costas E ataca com mais energia Mas ele havia colocado Ele e o Cell Havia colocado as mãos pra trás Para segurar o ataque Daburá fala Quanto reflexo Ele é poderoso O Cell responde Digo mesmo a você Na verdade você é Provavelmente o adversário Mais poderoso Que eu encontrei O demônio também diz Claro que eu sou Eu sou o senhor Do reino maligno Dos demônios Goku fica se questionando Se o Cell não aumentou Seus poderes E Gohan responde Não Ele possui exatamente A mesma força Do início do Torneio dos Céus Vidito diz que é impossível Ele não ter evoluído Em 27 anos Gohan também fala Que Daburá está com Seu poder idêntico E o Piccolo responde Normal para Daburá Não me parece do tipo Que treina Assim como Frieza E sua família Daburá dá uma fungada E solta uma cuspida Céus se protege Com um campo de força E depois Daburá Dá um porradão no campo Que se desfaz O androide aponta O seu dedo Para o adversário Tente desviar disso Ele manda Vários dos lasers Da morte de Frieza O demônio do frio Fica em choque Mas minha técnica Daburá começa a desviar De todos os ataques Dizendo que isso é rápido Então o céu Usa o Taioken Goku fala É o golpe solar Técnica de Tenchihan Céu percebe Que algo está errado Então Daburá Aparece em suas costas Faz sua espada aparecer E corta o androide no meio Na verdade Céu impede Que ele o parta completamente Segurando a espada Com o braço Que não foi arrancado Ele tira a espada E a quebra Dizendo Você não pode me matar Com isso Daburá responde Que seu adversário Já perdeu Pois está com metade Do seu tronco aberto E sem um braço Então o céu Se regenera O que impressiona O demônio Será que finalmente O androide céu Vai lutar a sério? Mas como Você deveria estar Gravemente ferido É o que diz O demônio Daburá Após o céu se regenerar O androide carrega Seu poder E ataca com Makanco Sapor de Piccolo A energia Perfora o peito Do capetinha Que fica gravemente ferido Raditz do Universo 13 Comenta Será atingido Por uma técnica Tão simples Seu irmão Kakaroto Complementa Será que foi de propósito? Quem aí pegou a referência? Daburá sangrando muito Diz que vai acabar Com o combate E volta a usar Sua técnica especial Ele dá uma cuspida Que acerta a coxa de céu Que começa a virar pedra O que você fez Com meu corpo perfeito? O demônio Já está cantando vitória Acabou pra você Inseto Eu venci Céu quase completamente Transformado em pedra Muda de expressão Agora sorrindo Ele põe as mãos Em sua cabeça E a arranca O que obviamente Deixa o capetinha em choque O corpo do androide É transformado em pedra E sua cabeça Cai no chão da arena Daburá se pergunta Ele se suicidou E o céu E o céu diz que já fez isso antes E então regenera Todo o seu corpo O demônio Após perder muito sangue Não resiste E cai no chão Céu elogia A tentativa de Daburá Gohan comenta Céu venceu Ele foi definitivamente Melhor que Daburá Piccolo responde A regeneração ajudou muito Mas ainda é inferior Ao nosso céu Depois que voltou da explosão O androide Escuta a conversa E fala consigo mesmo Em pensamentos Inferior é? Então eu mantive Perfeitamente Minha força igual Ao início do meu torneio A vitória de céu É anunciada E ele continua Eles terão uma surpresa Quando me enfrentarem Por outro lado Me percorra Se minha tentativa De suicídio aconteceu Como me derrotaram No mundo deles Eu era claramente Superior àquele Song Gohan Caralho A próxima luta É anunciada Pan do universo 16 Contra Bojack Do universo 6 A garota se anima Legal Empolgante É a minha vez Seu pai chama sua atenção Querida Eu conheço Bojack É um sujeito muito mal E bem mais forte Do que você Pan diz que não irá desistir E Gohan responde Não tô dizendo pra desistir Não menina nojenta Mas apenas seja cuidadosa Ambos os lutadores Já estão na arena Bojack Diz que isso vai acabar rápido E vai me avançar Mas a Pan está em alerta E desvia do ataque E esse ataque Causa uma grande destruição Na arena É quando a garota Percebe que seu pai Estava certo Bojack é muito forte Então ela decide Usar seu máximo Logo de uma vez E se transforma Em super saiyajin Isso deixa outra Pan Do universo 18 Confusa Pois ela não consegue Se transformar A garota super saiyajin Sorrir E vai pra ofensiva Ela dá um soco Mas Bojack defende E Pan está pressionando E acha uma precha E acerta um soco de direita Na cara do bicho feio E ele logo revida Com um burrão Pan usa o punho De seu adversário Para pegar impulso E dá um mortal E vai pras costas De Bojack Que rasca um Kamehameha Causando uma explosão Show de bola Ai que foda Gohan fica torcendo Por sua filha Preocupado Vitel está feliz Muito bem Pan Você venceu Mas Gohan nega Pois a luta Só começou Bojack levanta Com muita pistoleza A zangia diz A baixinha vai provocar A fúria de Bojack Então vilão Usa sua segunda forma O poder é tanto Que parte a arena Em vários pedaços Pan percebe Que ela está lascada E Bojack surge Com extrema velocidade Bem na sua frente Garotinha arrogante O monstro agarra O pescoço da garota Gohan diz não O vilão sorri Enquanto enforca Pan Bra diz para ela Se mexer E Gohan está a ponto De explodir Bojack quebra O pescoço da garota Gohan está em fúria Videl desaba E a outra Pan Treme de medo Pan? Está morta Portanto Bojack do universo 6 É o vencedor Meu Deus O monstro joga a garota Videl corre para pegá-la Mas Gohan é mais rápido Kakaroto fala Esses imbecis Ninguém mandou Deixar a garotinha participar Agora Hadid Eles ficaram mais que arrependidos Em alguns segundos Todos serão eliminados Nappa fica sem entender Mas eis o motivo Bra está descontrolada Você vai morrer Bojack Piccolo diz para ela Não fazer nada Não fora de um combate Dedito a garra Piccolo está certo Seríamos enviados de volta Para o nosso mundo E Pan não seria revivida No final do torneio Olha Até seu irmão Conhecido pelos lendários Ataques de fúria Está se controlando Portanto Não entre em mais uma De suas crises Gohan Pistolão Ao invés de passar por cima Da pequena barreira Que divide os blocos Ele dá uma bicuda E quebra tudo Piccolo faz um negócio aí Para colocar o cadáver de Pan Abra diz Irmão O Bojack deve morrer Eu vou Gohan Interrompe Você não vai fazer nada Bicha metida O Bojack respeitou as regras Não podemos atacá-lo Ela pergunta Se Gohan não quer Que Bojack pague Pelo que fez O Sayajin tira os óculos E Vran 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 Gohan libera muita energia E chega a assustar o céu E chamar a atenção Do Super Namekusei Jin Do Universo 7 Majin Super Buu comenta Ah Vejo que só Gohan não perdeu Nada de seu boi Caralho O filho de Goku fala Brás Se quer descontar a raiva Em alguém Faça em mim Mas não ponha Nossa participação Em risco Jumenta Assim como a ressurreição Da Pan A garota se acalma Pan do Universo 18 Fala pro seu pai Ei pai Eu acho que eu não vou mais não Não quero morrer não Além do mais Ela perdeu E ela era mais forte do que eu Estou longe daquele nível Gohan de Spam Você pode ser tão forte Quando ela se quisesse Vocês são idênticas Com certeza também pode se transformar A Bra Desse mesmo Universo comenta A outra Bra Não é idêntica a mim Não temos o mesmo pai E eu jamais poderia me transformar Em uma Super Sayajin Vegeta responde Você até pode Mas não treina né Menina reavissosa Ela conclui Não estou interessada Você viu aquele penteado Não quero me tornar um monte de músculos Sem cérebro Que nem você e o Goku Vegeta fica doido O que você disse? Babidi também tava observando o barraco E fala Bando de vermes Daburá também está morto E nem estou reclamando E o Daburá fala Que não está morto ainda E o Buu Se ele morreu Eu posso comê-lo A próxima luta seria entre Caracuru 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 Caralho 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 Lembrando que todos os participantes Do Universo 10 Abandonaram o torneio Para a próxima luta Salsa do Universo 8 Contra Kuririn Do Universo 9 Ih apai Kuririn Goku fica dizendo Que não viu o carequinha Então ele se revela Nesse Universo Kuririn É um velhinho Ambos vão para a rinda Kuririn virou Um destreiro Começa a luta Salsa ataca O careca pula O soldado ataca de novo Mas acerta a carapaça O que machuca sua mão Então meu amigo Você não deveria bater em Katin Isso realmente pode machucar Bastante Informação Katin é o metal mais duro Do Universo de Dragon Ball E chegou a quebrar a espada Z Lá em Dragon Ball Z Do Universo de 18 E nesse Universo 9 A carapaça do Kuririn É feita desse material Seu velho caquético Vou lhe ensinar uma lição Salsa parte para cima Mas Kuririn é ágil E ataca mais rápido O soldado de Kuler desvia Mas o careca põe o cajado No chão para se equilibrar E acerta um chute Na cara de Salsa Mantenha um pouco De autocontrole Diz o velho O soldado diz Consigo mesmo Que o alcance do mestre É curto E que precisa tirar proveito disso O próximo ataque do baixinho Não alcança seu adversário Então ele decide Lançar sua carapaça Que acerta o doidinho Eu posso ser velho Mas você será um eterno idiota Salsa se enfurece Basta É hora de testar Sua resistência Tartaruga velha Essa técnica corta até metal Kuririn responde Erriscar minha bela carapaça Sou nem doido Então O mestre Kuririn Cria seu quinzan Ele o lança Salsa tenta rebater Com sua técnica De que cortante Salsa é cortado No meio E morre Com certeza Foi um final digno Para a moça Vitória de Kuririn Do universo 9 Voltem para seu espaço Pessoal Goku do universo 18 Chama por seu amigo Pelo menos em seu universo Ele é seu amigo Kuririn pergunta o que ele quer O chamando de Sayajin Goku responde Sou eu Goku Que legal você participar Você se tornou um velho mestre Kuririn responde Não te conheço Mas conheço seu amigo É uma pena Que a maioria dos universos Estejam cheios de monstros Como você Sayajins Demônios Impérios de cooler Androide Babidi Este lugar é mal frequentado Goku fica sem entender nada Acabamos a primeira metade Das 32 de final Agora comecemos Uma pausa para o almoço Enfim Vai todo mundo comer Nodinbu está transformando A comida em doces E o Babidi pede para parar Quare de transformar Os pratos em doces E o Daburá Continua ferrado Pedindo para ser curado Não vemos ele Apenas um barão Com sua fala Cura em mim O Trunks do futuro Diz que gostaria De se juntar Aos seus amigos Do passado E o 16 pergunta Mas qual é o universo O 16 ou o 18 Os Sayajins do universo 3 Estão devorando é tudo Na seguinte imagem Temos o 17 Ele comenta Essa é a comida boa Que eu sentia falta E a 18 E quem mata o último Cozinheiro da terra Hein Aquele doido lá Que inscreveu seu filho Que ainda não nasceu Diz que ele nascerá em breve O Varga diz Está esperando Em seguida Vemos uma imagem Do céu e seu filho E os dois universos Mais parecidos O 16 Que possui o Vedito E o 18 Que não possui o Vedito Mas tem o Ubi Que no caso É o universo Que acompanhamos Em todo o Dragon Ball Clássico E Z Piccolo do universo 16 Pergunta para Vedito Quem ele acha Que vai vencer E a fusão Responde Eu Piccolo questiona Ninguém te preocupa Nem mesmo aquele Super Majin Buu Vedito responde Ó ele Ele será de longe O oponente mais difícil Mas mesmo assim Contra mim Bra lembra Do Sayajin congelado E o Brioli Estão falando tanto dele Vedito fala O poder dele Cresceu constantemente Durante anos Produzindo um resultado Terrível Acho que ele tem O maior poder daqui Um poder brutal enorme Mas ele será eliminado E mandado de volta Para seu universo Com certeza vai atacar O público Goten pergunta Então não pode derrotá-lo A fusão diz que lógico Que pode Mas para isso acontecer Ele deveria ser Seu primeiro adversário O aviso começa a tocar O torneio retornará Em 10 minutos A próxima luta Será entre Vedito O universo 16 E o participante Desconhecido Do universo 20 Fica todo mundo em choque Me disseram Que o nome dele É Broly Também falaram Que ele é um perigoso Maníaco E que não devia Ser acordado O Varga responde Vamos lá Mestre Namekuzajin Onde está Seu espírito esportivo Olhe Com um simples clique Neste botão E cada partícula Do universo 20 Será enviada para casa O seu Broly Voltará ao vazio do espaço Onde o encontramos O Namek fica em silêncio Goku comenta Se o poder do Broly Continua a aumentar Desde quando o vimos Pela última vez Nem mesmo Vedito Poderá fazer algo Vegeta questiona o fato Do Broly estar vivo Ou não dentro daquele gelo E Goku continua Uma vez que todos Os espectadores Estejam mortos Acha que continuarão Com o torneio Vegeta diz que as crianças Vão morrer também E a turminha manda um Ei E o Vegeta diz Não tô brincando não Goku manda Bra, Pan, Fidel E quem mais quiser Irem para as arquibancadas Gohan diz pra sua filha Que ela perderá A visibilidade da luta Mas ficará protegida Por um campo de antienergia Goku pergunta para Vegeta Se ele vai ficar E ele responde Eu pareço estar me mexendo Agora no bloco Do universo 13 Raditz Finalmente veremos Os dois misteriosos em ação Napa Até parece O cara dentro do gelo Nunca vai acordar Agora Vegeta e Kakaroto O tal do Vegeta Me parece muito orgulhoso Tem aquela aparência Idiota de tranquilidade Aquelas franjas São feias E aquele cabelo Arrepiado atrás Ridículo Ele não parece com ninguém não Com ninguém bom Pelo menos Chegou a hora H No dia D Na hora de pagar pra V O descongelamento Do Sayajin desconhecido Do universo 20 É iniciado O Varga diz Que está sentindo pulso O Sayajin está vivo Broly desperta E ataca o pato Ele o enforca E o esmaga Goku diz que começou Broly começa a liberar Muita energia Sei lá quem diz Seu poder é imenso Mesmo depois de acordar De uma hibernação Vegeta está empolgado Caralho Vai ser foda Broly começa a desferir Várias rajadas de energia Para todos os lados Os Kaioshins se defendem Gohan diz que ele não mudou nada E se junta ao outro Gohan Para rebater os ataques Um dos Vargas Diz que ele Broly é totalmente louco E que vai mandá-lo de volta Então aperta o botão Mas não está funcionando Isso foi obra do Super Bull Seria uma pena Se essa luta não acontecer Por causa de um passarinho Preocupado com a segurança da arena Broly olha para o lado E nota a presença De um velho amigo Cacaroto Ai papai Cacaroto Broly vai pra cima Broly ataca Goku se transforma Em Super Saiyajin 3 E então alguma coisa Fica entre Broly e Goku É algo feito de energia O lendário Super Saiyajin Encosta e olha para o lado E isso foi obra de Vegeta A fusão põe o cabelo Para o lado E fala Ei Broly Eu sou o verdadeiro Cacaroto E o doido grita Broly parte para cima E Vegeta já se transforma Em Super Saiyajin O Saiyajin da loucura insana Ataca com um soco de direita Mas Vegeta desvia O soco de Broly atingiu a arena E com isso Grande parte dela Foi despedaçada A fusão revida Com um chute de esquerda Que acerta a cara do lendário Depois um soco de direita E uma cotovelada de esquerda Vegeta tenta mais um soco de esquerda Mas Broly segura Depois de direita Mas Broly também segura E revida com uma joelhada No bolso do rapaz Vegito A fusão sente o impacto Mas Broly não dá sossego E manda um sabacu Bem na cabeça Do seu adversário Que é mandado em direção A arena E a força é tamanha E ele a atravessa A destruindo mais ainda Ai ai Diz Vegito Broly é louco E não para Ele continua achando Que está lutando com Goku E grita Ele ataca de novo A fusão desvia E contra-ataca Com um socão de esquerda Broly sente o porradão E devolve o murro Mas Vegito desvia Mais uma vez Agarra o braço do doido E o joga para cima Em direção a um dos destroços Da arena flutuante Obviamente a colisão acontece Vegito usa o teletransporte E surge nas costas do Broly E prepara um ataque Ele manda o Big Bang Attack E acerta seu adversário Em cheio Causando uma enorme explosão Isso aí papai Toma essa Broly É o que diz Engotem E o Kulo também fala Tudo isso é muito legal Mas contra Broly É totalmente inútil Gohan responde Eu pensava que ele tinha um plano Mas agora Não tenho tanta certeza Majin Buu consigo mesmo Em pensamentos diz Mas o que Vegito está fazendo Ele não percebe Que seu oponente é único Com certeza o percebe Ele o conhece Então por que? Desse jeito ele não vai vencer Vegito provoca seu adversário Vem Broly Eu sei que você quer mais O Sayajin Bufando de fúria Eu sou o guerreiro lendário Ele libera uma quantidade absurda de poder Vegito empolgado fala Sim Mostre-me seu poder máximo Goku e Vegito estão em choque E o protagonista comenta Que o Kid Broly dobrou O doidão vai pra cima com tudo E acerta um baita soco de esquerda Na cara da fusão E continua metendo a porrada Bufo, 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 bufo Bufo, bufo, bufo Buf, 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 buf Continua gritando feito louco Na verdade ele é doido Vegeta do universo 3 está completamente em choque com o que está presenciando Esse, esse é o poder do lendário Super Sayajin O Kaioshin do Sul diz Broly, o lendário Super Sayajin Nós o matamos quando ainda era um bebê Nossa Sabe a decisão O Kaioshin do Leste Eu fui contra isso Mas agora entendo A Kaioshin do Oeste Nós estudamos o anterior Há mil anos atrás Uma vez transformado É totalmente insensível aos ataques Indestrutível E seu poder Aumenta incessantemente Sem lógica alguma O Kaioshin do Norte Eu me lembro Éramos três contra ele Mas o que aconteceu Foi que ele alcançou E superou nossos poderes Para matá-lo Jogamos o monstro numa estrela Mas esse aí Não conseguiríamos sequer empurrar Vemos neste momento A gigantesca cratera Formada pelo impacto De Vegito com o solo Que começa a tremer Vegito sai de lá E encara Broly Finalmente pela primeira vez Desde minha fusão Vou mostrar minha verdadeira força Então a fusão se transforma No Super Sayajin 2 Mano Então começa o segundo round Broly ataca E Vegito desvia E revida com um chute E múltiplos socos O Sayajin Eu acho que é a primeira vez Que eu vejo o Broly Se transformar em Super Sayajin 2 No caso Eu não lembro De ele ter se transformado Tipo de uma forma Oficialmente Assim dentro do Do universo do Akira Assim oficialmente Em Super Sayajin 2 Eu só vi ele se transformar Super Sayajin O normal né Super Sayajin 1 E também A forma Blue No Dragon Ball Super Super Sayajin 2 Para mim aqui É a novidade Eu não lembro Se caso ele já se transformou Por favor Me corrijam Aí nos comentários É de um louco Agarra a cabeça De seu adversário E dá uma cabeçada nele E de novo Tome, 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 tome E mais uma Mas Vegito chuta a cara dele Com as duas pernas Se safando Mas sem tempo pra respirar Ele já mete um soco Na cara do Broly E o Broly devolve o soco Na cara do Vegito E fica nessa brincadeira Caralho Vegito do Universo 18 O nosso Vegito Em choque comenta Ele só mais forte Que a gente tudinho junto Gohan do Universo 16 O mesmo do Vegito Também fala Papai nunca lutou No nível 2 antes Nem mesmo contra a Bra E a porrada continua O punho dos dois monstros Se colidem O impacto é tão grande Que causa uma enorme explosão Por enquanto Acho que Vegito pode detê-lo Mas nós precisamos Consertar o problema urgentemente Outro Varga Diz ter achado o problema Foi uma peça que queimou O anterior volta a falar Substitua Temos que mandar Esse Broly de volta O mais rápido possível Ali atrás Podemos ver Vegito preparando Seu Big Bang Kamehameha E o Mestre Namikus Aijin diz que é tarde demais Broly e Vegito Lançam o ataque E ambos se colidem O poder é tão absurdo Que parte das energias Atravessam o escudo Que protegem os espectadores É justamente isso Que diz Ubi A energia está atravessando o escudo Os espectadores serão feridos A sala dos organizadores Sofrem o mesmo impacto Um dos Vargas fala A proteção funcionou Porém 1% da energia Atravessou o escudo E acertou o público Mandem curandeiros imediatamente E os demais respondem Sim senhor Todos estão impressionados No bloco do Universo 13 Vegito e Kakaroto Tiveram que se transformar Em Super Saiyajin Para não serem empurrados Pelo impacto Que está causando Essa luta Já Nappa e Raditz Foram jogados na parede Já que ambos São mais fracos E não possuem O Super Saiyajin O mesmo aconteceu Com o Filho de Céu E o vilão Em modo Super Choque De pasmo Não consegue acreditar Na luta que está vendo E só fala Impossível O Super Namaku Zeijin não fala nada Gohan pergunta Se Piccolo está bem E ele responde que sim Goku se pergunta Eles sobreviveram Ou A Bra do Universo 16 O mesmo Universo de Vegito Diz Então esse é o poder Que estava escondendo papai Caralho Os Vargas estão procurando Os lutadores Em uma espécie de radar Encontramos os lutadores Os dois estão em direções Opostas um do outro Há milhares de quilômetros daqui Agora encontramos Broly Que está no espaço Ele continua chamando Por Kakaroto E vai em direção A Arena Trux está ajudando Um figurante Então percebe Alguma coisa O Kid Broly Está voltando muito rápido E o Android 16 Diz E mais uma vez Seu poder é sédio De Vegito Quanto a ele Está parado O Super Majin Buu Consigo mesmo Muito bem Vegito Você está exausto E ele está voltando Eu entendo Você quis se divertir Com certeza entendo Mas o que fará agora Que seu poder Foi novamente superado Por Broly Vou terminar essa luta Com o maior prazer E em seguida Vou te destruir Quando você voltar Caralho Vegito retorna para a Arena Usando o teletransporte A Braça impressiona Ao ver o estado de seu pai É a primeira vez Que ela o vê ferido Caralho Os traços Os traços Papai Ele Ele está todo lascado Fica Foda Pensando bem A última vez que vi Vegito ferido foi Isso nunca aconteceu Vegito nunca foi ferido Desde que nasceu Nunca Vegito fala Obrigado pela luta Broly Acho que jamais Enfrentei um adversário Tão forte Com tanto poder Como você Mas preciso acabar Com isso Seu poder Continua crescendo E logo não poderei Proteger a todos Broly se aproxima A toda velocidade Piccolo Do Universo 18 Diz O poder de Broly Aumentou novamente E agora é maior Que o de Vegito Goku responde Talvez devêssemos Tê-lo ajudado Enquanto tínhamos chance Vegito abre os braços Até agora Nunca mostrei Esse poder Para ninguém A fusão Começa a reunir Poder e gritar O acúmulo de energia É tão grande Que as pessoas Que estão ali presentes Têm que cobrir Seus olhos Por conta do brilho Formado Então Vegito Se transforma No Super Saiyajin 3 O poder acumulado Por Vegito É tão impressionante Que está puxando Todos da arena Para sua direção Um Varga questiona O chão está se mexendo Será que a gravidade Artificial está com problema O outro responde Não Há um novo centro De gravidade Vegito está nos atraindo Para sua direção Punk está nas arquibancadas Diz que o negócio Está ficando perigoso Toca o aviso Senhoras e senhores A gravidade artificial Da arena foi aumentada Para vocês se manterem no chão Por favor Tentem segurar em algo Pedimos desculpa Trunks do universo 18 O universo 18 fala Vegito gerou tanto poder Que sua massa aumentou Cientificamente é um pouco rebuscado Agora Gohan Isso é loucura Vegito pode ter a mesma massa da lua Sua densidade faz lembrar De um buraco negro A fusão está com duas esferas Gigantescas de energia Uma em cada mão Então ele dispara seu O dragão engola e brola E ele é mandado para longe Enfim Vegito volta para sua forma normal Goku diz Incrível Bravo E Vegito do universo 13 Inacreditável Está todo mundo em choque Menos o Buu Porque ele se divertiu pra caramba Faz 30 segundos Que Brola está fora da nossa vista Vegito do universo 16 Vence a luta Lógico que venceu Diz Bra Cell também fala Ele é mais forte do que eu Claro Mas não posso desistir Eu sou Cell Frieza e sua família Estão de queixo caído Começaremos uma pequena pausa Para os curandeiros Atenderem a todos Por favor Esperem um pouco Tem um doido ali Todo ferrado Dizendo que foi sensacional Eu concordo Super Majin Buu Muito bem Vegito Não esperava um final desse Você me impressionou De verdade Já que todos estão Muito ocupados Comemorando sua vitória Posso dar uma voltinha O demônio então desaparece Vegito volta para seu bloco Um dos Namekuseidins Os organizadores perguntam Se ele gostaria de ser curado A fusão responde Não, obrigado A cura no Mekuseidin Já não é mais o suficiente Para mim Mas não se preocupe Tenho algumas sensus aqui Agora no meio do espaço Majin Buu aparece Hum, é por aqui Esse teletransporte Do Kibito Shin Ainda é muito útil Estou perto o suficiente Sim Achei a energia do ataque Que empurrou o Broly Então Vegito percebe Que a presença de Buu sumiu Onde ele está Piccolo pergunta É o que, mano? Vegito responde Achei, sigam-me A fusão se teleporta E o Piccolo fica confuso Segui-lo, o Gohan diz Mas o que ele quer Não sabemos aonde ele foi Majin Buu encontra Broly Essa é a beleza Da velocidade relativa Você está parado O meu ponto de vista Faz anos que eu não encontro Alguém que compense Ser absorvido Deve se sentir honrado Agora, como vou te livrar Dessa bola de nexia? Vegito, enfim, aparece Eu sabia Majin Buu pergunta Como ele o encontrou A fusão responde Oh, eu vi que precisou De dois teletransportes Para chegar aqui Mas eu nunca, nunca perdi O rastro do Broly Não pode atacá-lo aqui A regra é clara Buu responde Regra? Estamos a milhões De quilômetros da arena Vegito diz Majin Buu Eu te destruí uma vez E posso fazer novamente Você não vai absorver Broly O demônio está convencido De que a fusão Não pode impedi-lo E o que você vai fazer? Com certeza já posso derrotá-lo Mas uma versão Enfraquecida de você Nem tem graça E que tipo de luta Você pretende fazer? Quanto tempo você pode Ficar aqui no vácuo Sem respirar? Na sala dos organizadores Um dos Vargas diz Já estou com as peças De reposição Tudo deverá estar pronto Em cinco minutos O outro responde Então agiliza Temos que mandar Esse monstro de volta Para casa Voltamos para a situação De Buu e Vegito Preferiu uma luta De verdade? Você não pode imaginar Os poderes que possuo agora? Vegito arregala os olhos E explode uma pequena parte De Buu Que ele pretendia Mandar para o Broly Você me viu Mandar discretamente Uma parte de mim Para o Broly Apesar de tê-la Feita pequena Orra! Muito bem! Acho que não posso Te surpreender, Vegito E você domina A única técnica Que pode me destruir Mas você consegue Destruir cada uma Dessas minhas partes? Bra continua tentando Localizar seu pai Mas não consegue Veículo aponta Para uma direção Procura ali É onde o Broly Foi empurrado Não imagino Outro lugar Onde ele possa ter ido No meio disso O próximo combate É anunciado 21 do universo 5 Contra a Lumaca Do 10 Então é uma desistência Bojack diz Que o cara do 5 Também foi embora Na sala da organização É dito que a gravidade Já funciona normalmente E que o serviço De enviar de volta Está quase voltando Ao normal E a Bra Continua procurando Continuamos com o combate De Vegito E Super Bull Vegito está em Super Sayajin Destruindo cada partícula De Majin Buu Quando finalmente Gohan e Bra Aparecem através Do teletransporte Da garota Ela comenta Nosso pai pedindo ajuda Isso é tão raro Na sala da organização O Nameko Zeidin Avisa que todos Já foram curados E continua O público também Está pedindo por algo mais Muitos sofreram Com a luz produzida Pelo ataque de Vegito O contraste é muito grande Eles pediram Por uma luminosidade Como a de dia Em resposta Os Vargas Dizem que verão O que podem fazer Ora, ora A cavalaria chegou É o que diz Majin Buu Ao notar a chegada De Gohan e Bra Ele de imediato Estica seus dois braços Para atacar Eles desviam Já vão para o ataque Bra arranca a cabeça Do demônio com um soco Gohan parte metade Do seu corpo Com um chute Os dois irmãos Soltam uma rajada De energia em conjunto Atingindo as partes Soltas de Buu Vegito diz Bom trabalho Crianças Nós temos que segurá-lo Até mandarem o Broly de volta Voltamos para a arena E a dica das luzes Dada pelo Namaku Zeidin Foi atendida Estamos no bloco Do universo 13 Raditz comenta Ei As luzes artificiais Aumentaram Nappa fala Ótimo Bora pegar o beco Vegeta Fica confuso O que você está falando Nappa responde Não somos nada aqui Até mesmo você Seria esmagado Pelaquele monstro Vegeta 16 pergunta se Trunks Quer desistir O Sayajin responde Que sabia que não poderia Vencer desde o começo Então pra ele Nada mudou Babidi fala Eles estão todos Surpresos com a luta Mas Buu faz melhor Certo Buu E obviamente o gordinho Fica se fazendo de doido Agora no bloco Dos demônios do frio Frieza fala Papai Acho que nós fomos Ultrapassados Cooler completa Isso parecia impossível Mas Então Frieza volta a falar Paixinho Apenas para seu pai Nós não nos esquecemos Que nosso objetivo Não é o torneio Mas sim as esferas Do dragão Safado O Super Namekuseidin Do universo 7 Fala Uma força infinita Mas força não é nada Eu preciso do meu desejo No bloco Da gangue Bojack A Zangia está querendo Abandonar o torneio Mas Bojack não quer Agora no bloco Das garotas não tão poderosas Uma delas diz Que não acha Que eles são piores Que os outros Sei lá o que ela Quis dizer com isso A Cat Aquela que perdeu Para o Kakaroto Responde Pois é mulher Isso mesmo Todos eles são Incrivelmente poderosos No bloco do universo 1 O Kaioshin do norte diz É por isso que fecharemos Os universos Após o torneio O Kaioshin do sul Diz que quanto antes melhor O sagrado Kaioshin Não fala nada Agora no bloco do universo 18 Esse é o universo Que acompanhamos em Dragon Ball Z Goten e Trunks Estão tentando pegar o beco E seus pais o seguram Goten diz que tem um encontro Com sua namorada E Trunks Alguns contratos Para assinar Ubi fala para Goku Sensei Nós fomos ultrapassados Não fomos Por que continuar? Ele responde Exato Esse é o desafio Nós vamos encontrar Vedito na final E tenho certeza Que melhoraremos até lá A Pan também diz Mas não conseguiremos Melhorar tanto Em tão pouco tempo Agora Vedita Consigo mesmo em pensamentos Eu não devia ficar surpreso Em saber que Vedita É mais poderoso Que a gente Mas tanto assim Agora o céu Vedita tá Sim Tantas coisas Podem acontecer até lá Com minhas células De Sayajins Eu posso esperar Que minha próxima luta Me deixe mais forte Eu espero que esses insetos Me deem algum desafio Eu preciso disso Goten diz para Piccolo Eu estou preocupado Com Vedito, Guhan e Bra Eles ainda não voltaram Piccolo completa E mais É impossível sentir eles Com tanto que Dos guerreiros em volta Próxima luta 18 do universo 14 Contra Yantia Do universo 9 Esse Yantia Pertence ao mesmo universo Do velho Curitão E o próprio Ficou impressionado Já que Yantia Não acabou Abandonando o torneio Então ele diz Faça isso se quiser Velhote Mas eu vou jogar Até a final Ah é? Ambos os lutadores Já estão na arena Yantia Dá com cara de mongolote Eu realmente não quero Bater em uma garota Você poderia desistir E depois nós podemos Sair e tomar algo juntos 18 cagou pra ele E manda uma rajada De energia Yantia desvia E quase lasca um beijo Na lourinha Agora tenho certeza Diz Yantia Ela vai de morro Mas o grande guerreiro Desvia novamente E volta a falar Você não libera Nenhuma energia Quando ataca Seu nome é um número Você é uma humana artificial 18 se impressiona Mas logo ignora E pergunta E daí Yantia continua Você deve ter sofrido Você deve ter sofrido do pior Até esqueceu Seu verdadeiro nome Deixe-me ajudá-la Ela novamente ataca Ajudar Vá pro inferno Ela continua Mandando múltiplas rajadas De energia Eu matei mais pessoas Do que você pode imaginar Eu não preciso de ninguém Yantia mete o dibre E surge nas costas A 18 Posso ler a angústia No seu rosto Você se arrepende Dos massacres que fez Mas tem medo de admitir Você sofre Por não conhecer seu passado Conheço bem Todas essas dores 18 pergunta O que ele sabe Sobre isso Revoltada E ele responde Eu também sou um ciborgue Ih rapaz Costumavam me chamar De 17 Ai Caralho Voltamos Para o que interessa Madin Buu consegue enviar Pequenas partículas Para Broly Muito bem meus amigos Aí vamos nós Aí eles começam a chorar Falando que estão arriscando Suas vidas E enfim Começam a absorver O grandalho Mas logo são erradicados Por rajadas de energia Quem as desferiu Foi Gohan Isso não foi legal Estava quase lá Diz Buu Gohan fala consigo mesmo Nós temos que detê-lo Até que Broly Seja mandado de volta Na central do apito O botão de enviar de volta Finalmente foi consertado Manda o Broly de volta Agiliza aí Diz um Varga E o outro responde Ei mãe Ele tá longe Fica frio aí Tome ele na cara Menina Madin Buu Foi de socão Na cara da Bra Papai Ele é mais forte Eu preciso respirar Eu Eu não posso aguentar mais Não vou morrer aqui Eu vou para o próximo nível Vedito fala O próximo Não Eu proíbei você Não faça isso Bra E o Gohan em pensamentos Realmente não é uma boa hora Para a Bra Liberar seu poder Gohan completa Por outro lado Ela não destruirá Muita coisa por aqui Madin Buu se impressiona Com o poder da garota Essa é a poderosa Bra Em Super Saiyajin 2 Caralho Porra Ela usa uma pressão De que para evaporar Parte do corpo do Buu O demônio fica assustado Pois essa é uma das poucas técnicas Que podem matá-lo A técnica do Vedito Ela também pode me matar Ela olha para o lado E novamente usa essa técnica Para explodir várias cabeças Separadas do demônio Então ela manda mais um ataque Gohan grita Não Bra Mas a garota já tinha mandado o ataque O impacto é tão grande Que acerta até mesmo O Vedito e o Gohan Ela percebe que fez cagada E fica arrependida Super Buu diz que a garota é incrível Mas ela não será capaz De destruir todas as suas partículas separadas Ela se lamenta Gohan Papai Eu De novo Ela volta para sua forma normal E já está sem A Vedito está inconsciente Gohan ferrado E Abra também inconsciente Buu venceu E aí Não sobrou ninguém para me parar? Então o Broly é meu Ele não tá aqui! Mandaram de volta? Mandaram de volta É importante Diz o nome é Kuzedin E aperta o botão Para mandar a Broly de volta Para seu universo Caralho! Lá no vácuo Gohan acorda Bra A chamando para voltar para a arena A garota traz os dois de volta Com seu teletransporte Gohan pergunta se seu pai está bem E ele responde Eu sobrevivi Piccolo Trouxe alguma Zenzu Logo nos achará Nesse momento Majin Buu também retorna Pistolão! Bra se transforma em Super Saiyajin novamente Vedito olha bem E diz Eu posso respirar Mas ainda estou muito ferido E ainda sem energia Bra e Gohan devem ser capazes de Majin Buu Manda um sorriso bonito E diz Parabéns pelas lutas Eu me diverti muito Obrigado por tudo Aguardo ansiosamente as lutas contra vocês Em seus máximos Vedito fica se perguntando Se ele estava mesmo tentando absorver o Broly Os três comem sementes dos deuses A fusão agradece a Piccolo Que diz que vai restaurar as roupas dos três também Enquanto isso A luta entre os ciborgues continua Você não me tocará Nossos corpos são idênticos Mas nossas forças estão a quilômetros de distância Primeiro Eu sou um lutador de verdade Minha técnica é muito superior à sua E eu aprendi a superar os limites do meu corpo Mas ainda assim Você ficou muito mais fraca com o tempo Energia infinita Isso não existe Nossas energias diminuem com o tempo Nos fazendo cada vez mais fracos Você apenas não se dá conta Se você não fizer a manutenção em no máximo dez anos Não poderá nem mesmo andar O 17 fica só olhando e pensando Lascou O Yantia pergunta mais uma vez Então Ainda não quer a minha ajuda? Vedito chega nos garotos e pergunta o que perdeu Trunks responde Yantia é um androide Goten Sensacional Vedita fala Parece que o universo 16 foi dar uma voltinha por aí Goku diz que teve algo a ver com o Majin Bu O céu consigo mesmo Se lutarmos longe da arena Ninguém vê nada Está anotado Voltando para a luta Yantia está segurando a 18 no chão E faltam 18 segundos para ela ser derrotada Caso ela não levante 5 4 3 Yantia desiste Ela fica confusa Eu digo é valha Yantia diz pra ela se divertir no torneio E que vá visitá-lo no Balcão 9 O Mestre Kuririn fala Esse idiota ficou caído pelos belos olhos dela Que imbecil Esse mangá é cheio dessas piadas O Tenshinhan também fala Realmente Yantia é incapaz de passar até mesmo das primeiras rodadas Yantia volta para seu balcão Desculpe pessoal Mudei de ideia Ao invés de ser humilhado no torneio Salvarei duas almas perdidas 18 sobe e serva Ih Kuririn Depois dessa luta Vamos para um estranho universo Pelo qual nossos exploradores foram surpreendidos Devido suas intensas diferenças com os demais universos O universo 2 não foi mais descoberto do que imposto para nós Eu mesmo ainda não o entendo realmente Dois membros desse torneio são chamados para o combate Arale do universo 2 contra Mary Sue do universo 2 Mary Sue vem da estrela Orion Onde ela aprendeu todas as artes marciais E fala todas as línguas Descendente dos príncipes Saiyajins Irmã de sangue dos Namekusei Jins Filha secreta do Broly Badoki e Rei Vedita Irmã de Bulma Fundida com sua dupla do futuro Geneticamente alterada Com QI de 250 Ela também é imortal E fala com animais E pode entrar em sonhos Um dos Vargas fala O que você está fazendo? Você não costuma apresentar o pessoal? O outro responde Eu não sei o que deu em mim Está todo mundo encantado com a Maria Tranks fala Ela é tão linda Bra é como se ela fosse a irmã mais velha que eu nunca tive Vedita eu sinto como se eu conhecesse ela desde o início Eu Gohan Bem Ela parece causar uma grande impressão nessa família Pan Papai Não entendi Ela não pode ter três pais Felizmente fechei meus olhos quando o Rei criou uma lua Teria me transformado em um Osaru Dragão Polvo Uniton Rico Gigante Eu que detesto violência Mas eu tenho que lutar para salvar meu povo amaldiçoado Os meus colegas na prisão A minha dupla maléfica interdimensional O eleito da profecia A promessa que fiz Que o bebê do Tranks Piccolo Goten E vedita que eu carrego Que voz magnífica Que destino terrível E a minha vida por ela Seja a mãe do meu filho Cala a boca, cacaroto Arali diz Oi, 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 oi Tem que entrar no ringue, madame Eu tenho que vencer As esferas do dragão são minha única esperança Que as deusas me ajudem nessa batalha Antes que Marysul termine sua fala Arali lhe dá um socão E vitória Marysul ficou inconsciente por 30 segundos Arali do Universo 2 vence Vedita xinga a robozinha Cringa Como pôde bater nessa moça inocente Tranks fala Eu não fui capaz de protegê-la E o Ubi fala que ele é bem estranho A Cat também diz Aquela garota realmente fez um grande sucesso E eu sei do que estou falando Sua amiga diz que aquilo não era natural E a zangia só observa O Varga ainda está em choque Próximo Então a próxima luta será Gotenks do Universo 16 Contra Gotenks do Universo 18 Gotenks De ambos os universos entram em choque também Mas isso é um enorme desperdício de carisma O narrador pede para que ambos entrem no ringue Bra fala Boa ideia Vamos nos livrar desse idiota o mais rápido possível O Varga pergunta o que eles estão esperando para entrarem na arena Enfim, a fusão acontece Diante de seus olhos Uma estrela universal O maior guerreiro de todos os universos O ídolo de todas as garotas de seu planeta natal O magnífico Gotenks Os dois ficam para baixo ao se encararem Abra do Universo 16 diz que vai eliminar os dois E Vedito manda um não vai não No Universo 18 A Pan está torcendo para o Gotenks Vai Gotenks! Abra pergunta Qual deles? A pequena fica confusa E a filha do Vedita sorri Gotenks vai para cima E o Gotenks também vai para cima Os dois acertam um muro na cara do outro Em seguida eles dão um chute de direita Mas não adianta Seus movimentos e pensamentos são idênticos Já que eles são a mesma pessoa Os dois pensam juntos Vou surpreendê-lo Me transformando agora! É o seu fim, cópia barata! Gotenks se transforma em Super Saiyajin 3 Caralho, viado Obviamente o outro faz a mesma coisa E novamente ambos vão para o ataque Utilizando os mesmos ataques Incrível! Eles fazem exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo Vedita também comenta Patético! Isso que essa luta é! O poder deles é gigante e não merece nem um pouco! Goku concorda! É verdade! Mesmo sem treinar O poder deles cresceu muito graças ao corpo adulto A fusão faz deles um guerreiro incrível Os dois vão para cima no socão Seus punhos se colidem Mas nesse momento a transformação deles se desfaz O que? Tão rápido? Vedita sorri e comenta consigo mesmo Essa é a dura realidade do nível 3, garotos Ele toma todo o seu poder rapidamente E muda os marcadores de tempo Agora que são adultos e mais poderosos É ainda pior Quanto mais poderoso você é Menos sustenta o Super Saiyajin 3 Na sala da organização Um Varga pergunta Não te irrita o fato do cabelo deles mudar tanto de cor? O outro responde Não mais que seus rostos amassados Bem no fim das contas Entre nós não faz a menor diferença Então Pufo A fusão é desfeita Vedito volta a falar Pois é O tempo da fusão também diminui com o Super Saiyajin 3 A Bra comenta Ahá! Esses idiotas serão expulsos por trapacearem O narrador diz que é incrível e completa Incrível Os dois lutadores se dividiram em dois corpos cada Bra se desaponta O quê? Eles não foram eliminados? Vedito responde que só uma pessoa entrou no ringue Então eles seguiram as regras Apesar de serem dois agora Os Vargas novamente conversam É estranho os dois corpos resultantes serem tão diferentes, não é? Bah! Eles são todos iguais Depois de 84.875 golpes idênticos Quando parecia que a luta nunca chegaria ao fim Os dois Trunks descem para o chão da arena Mas um acaba pisando em um buraco que o desequilibra O outro aproveita para atacá-lo Depois disso ele vai pra cima dos Gotens Mas não sabe qual atacar Ah, como quiser Fale seu universo e ele vencerá Já me cansei disso O Trunks vencedor pertence ao universo 18 Gotenks do universo 18 vence O outro pergunta Ele ainda não voltou a ser um só? A próxima luta seria entre Romanesco do universo 10 Contra Nekomandinho do universo 2 Então outra desistência Nekomandinho está indo para o ringue E o diabinho pergunta Onde você está indo? O Nekomandinho responde Eu tenho que lutar Fui chamado Você não precisa O seu oponente desistiu Não fugirei Nem mesmo de uma desistência Esse é o objetivo Você não precisa lutar A próxima luta será entre Shinilão do universo 19 e Boo do universo 4 O combatente do universo 19 fala que é hora de mostrar a eles Ubi se impressiona O quê? Vocês não desistiram? Um deles responde Ei você! Não brinque conosco! Se fizer algo Ubi já se desculpa Sinto muito pelo seu amigo Eu exagerei um pouco E consigo mesmo De todo jeito Ele curtou meu braço E continuou a falar sobre a questão deles desistirem Mas deveriam Não viram o poder dos outros? As suas armaduras são boas Mas não o suficiente para Eles o interrompem Nossas armaduras? Você não sabe de nada Você nunca viu nosso real equipamento O outro completa Não notou que trocamos as armaduras? Não achamos que precisaríamos de nossas armaduras de guerra para um mero torneio Mas quando percebemos que o nível era muito superior aos Frost Demons Pedimos autorização para usar nosso equipamento Ultra Um Varga mandou a mensagem à hierarquia Goku está perguntando quem são os Frost Demons? Vegeta responde Frieza, Cooler e Cold Os últimos representantes da espécie dos Frost Demons O cidadão continua Os velhos são sempre lentos na decisão Mas agora está tudo bem Poderemos lutar no nosso máximo Gohan diz estar contente por eles Mas que com certeza eles viram que a maioria das pessoas que estão no local São muito mais fortes que Frieza Um cara chamado Naobi está confiante Força não é nada Aquele tal de Broly que assustou tanto vocês Com esta armadura eu o teria destruído com um só golpe Borra questiona Você não viu que ele era invencível? Que nada podia feri-lo? Naobi confirma Sim, mas é inútil contra nós Seu parceiro interrompe Ei, man, cala tua boca Não revela nossas armas Assista a luta do Shenilon Ao invés disso A luta irá se iniciar Shenilon Pergunta se o Buu está pronto Ele responde Me desculpe Eu estava ouvindo a fascinante conversa lá de baixo Mas você pode atacar, sabe? A luta já começou O cavaleiro faz um Z e manda em direção ao Buu O cortando no formato da letra E até atingindo uma espécie de coluna lá atrás Ele diz É o que pensei Você tem os mesmos poderes do outro Buu Os Vargas se desesperam Ele cortou o pico 100% da energia atravessou o escudo Se ele atirar novamente no público Eles serão cortados e mortos Shenilon aponta seu braço E lança uma descarga de energia Que se move lentamente para Buu Que gracinha Qual o seu nominho? A pequena bola de energia explode Causando uma enorme explosão Alguém experiente pode ver Que esse ataque é muito concentrado Um Super Saiyajin 2 não sobreviveria Esses guerreiros não mentem Essa armadura é muito mais poderosa Respondendo a pergunta do demônio rosa Shenilon diz Chama-se Adeus Buu Desculpe-me se o destruí completamente e o matei Mas parece que não havia outra solução Nesse momento vemos uma pequena partícula de Buu Ele se reconstitui Você me convenceu Sua armadura é muito legal Me dá! Oh, estrala seu dedo Oh, essa é a primeira vez que isso não funciona Shenilon fala Oh, entendi Você tentou tirá-la de mim com seus poderes Nossos sistemas são protegidos contra a telecinese Sinto muito Buu percebe que terá que tomá-las na marra E parte pra cima Shenilon manda várias bolas de energia Que atravessam o corpo de chiclete de Majin Buu O demônio se estica E cobre todo o corpo do guerreiro Ele vai absorvê-lo Diz Gohan E seu irmão pergunta se isso é permitido Shenilon consegue sair Mas sem sua armadura O objetivo de Buu era apenas tomar a armadura Os outros guerreiros se preocupam Shenilon ainda está tonto E Buu fala Vou ficar com sua armadura e estudá-la calmamente E depois mete uma bicuda Mano, esse Buu vai dar trabalho, João 30 segundos inconsciente Vencedor Buu do Universo 4 Mano, ele vai dar muito trabalho Droga, agora que usamos a outra Fomos roubados Temos que pegá-la de volta O de cabelo branco Ou loiro Fala Fique calmo Só as ondas cerebrais do Shenilon Podem fazer a armadura funcionar Buu não será capaz de fazer nada com ela O outro responde Eu espero Porque Buu acaba de adquirir aquilo que você sabe Ele é extremamente perigoso agora Buu está ouvindo tudo e comenta Só agora Você é engraçado Vegeta Parece que com essa nova armadura tudo muda Que vitória Piccolo, em pensamentos Eles são muito mais fortes do que você pensa Eles só não tiveram sorte de enfrentar logo o Buu Só isso E agora Goku Suas armas não podem ser subestimadas Porque nós não podemos nos regenerar Botei em Tranks Debocha um deles Essas são nossas armaduras reais de guerra Sim Vamos colocar a nossa giga ultra armadura Com ela destruiremos Buu com um só golpe O doido fica revoltado Eu vou matá-los E o outro Relaxa Não esqueçam essa cena Porque vai acontecer algo muito irônico no futuro Quando é que essa rodada vai terminar? Quero ir pra minha próxima luta logo Vegeta naturalmente está impaciente Gohan responde que essa rodada está longe de acabar Isso tá demorando demais Sinto como se eu estivesse aqui há uns 20 e 10 anos Próxima luta Lutadores ao ringue Ten Shin Han do universo 9 contra Su Wu Kong do universo 2 Isso mesmo O próprio Rei Macaco está no torneio Finalmente O maior herói de todos vai lutar Ten Shin Han já está na arena Su Wu Kong pergunta se ele está com medo de atacar No próximo quadro vemos o Rei Macaco flutuando na sua nuvem voadora E o Ten Shin Han responde Você precisa tocar no ringue para a luta começar Então o Macaco tira um pequeno graveta da sua orelha O que se transforma em um bastão Este é o bastão mágico Ele toca a arena com esse bastão para que a luta comece E o Três Olhos não deixa nenhum Macaco respirar E já manda seu Kikohou Su Wu Kong ainda consegue desviar Ten Shin Han elogia os reflexos de seu adversário E o seu ataque acaba arrancando um pedaço de algo que parece um planeta Ele destruiu um planeta? Claro que não né o cabeça de Shibio São apenas cenários gasosos no céu E ainda que fosse um planeta não seria nada impressionante Nem mesmo para o cabeçudo careca aí Sun Wu Kong contra-ataca com seu bastão que fica gigantesco E praticamente enterra o Ten Shin Han no chão Meu Nyo-yubu assume o tamanho que eu quiser É tão pesado que só eu posso carregá-lo Minha força excede tudo que você possa em mal Ten Shin Han levando o gigantesco bastão com uma só mão Realmente é pesado O macaco arranca fios do seu pelo e o sopra dando origem a alguns clones Eles vão para cima e o careca também decide se clonar Tome, 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 bufo, bufo, bufo Porrada, porrada Ten Shin Han do universo 9 é declarado vencedor da luta O rei macaco entra em choque Não, não, espera Eu estava apenas desenvolvendo estratégias Ten Shin Han diz para ele não tentar burlar as regras Ou vai se arrepender Sun Wu Kong se assusta Ele parece o Buda, é assustador Próxima luta Zangya do universo 6 contra Song Bra do universo 16 Agora o pau vai comer Essa é a oportunidade perfeita para Bra se vingar da morte da Pan Zangya A namorada do Bojack Trunks meio que questiona o fato de ter som no nome dela E o Goten responde Haha, ela pediu para trocar seu nome no registro Eu também sou irmão dela, não se esqueça A Bra já planeja destroçar a Zangya Mas seu pai perde dois minutos com ela Então eles vão para uma sala que fica no meio do corredor que leva ao balcão Eu a proíbo de machucar e matar essa Zangya Vai derrotá-la em somente um golpe Sem violência desnecessária Bra obviamente contesta O que? Mas ela é a namorada do Bojack É a ocasião perfeita para... Reinar a contenção da sua raiva É o que diz Vedito a interrompendo Você perdeu a cabeça de novo no espaço Bra diz ter salvado a vida dele E ele responde E eu agradeço por isso Você foi brilhante lá em cima Mas essa foi a prova da sua maior fraqueza Você não consegue usar seu poder máximo Sem destruir tudo ao seu redor Você precisa de autocontrole Faça seu melhor Se não retira sua inscrição do torneio Reprima sua raiva É uma ordem Caralho Zangya nem quer mais participar do torneio Mas Bojack a obriga Não existem covardes na gangue Bojack Pelo menos não vivos Zangya vai para a arena E diz que pelo menos lutará contra uma criança Ei, eu pensei que você tinha fugido Pronta para acabar como sua amiguinha E era tudo o que a Bra precisava ouvir Vedito comenta que já começou mal A Sayadinha explode seu ki E a kenga da Zangya está ferrada Sua Goku maldita Goku está impressionado Incrível Ela também é mais forte do que nós Bra está gritando feito doida Seu ki é tão imenso Que faz um buraco na arena E sobe lá para baixo da égua Ela se aproxima E mete um murro na mulher O impacto do soco a manda para longe E até bate na barreira que protege o público O Varga começa a fazer a contagem Mas o Namekuseijin diz que não precisa A Zangya está morta Sombra a matou com apenas um soco Ela diz ter feito o que pôde E Vedito diz Eu sei Eu sei que não queria matá-la Você foi aprovada Se controlou O mestre Namekuseijin leva o corpo da Zangya para Bojack Que fala Isso aqui não é um necrotério Coloque esse monte de carne inútil em outro lugar Bra diz que ele nem liga para sua namorada Gohan fala que não acha que eles estavam juntos Quando Gohan os enfrentou em seu universo O próprio Bojack a matou para distraí-lo E a Bra fala E só agora você me fala isso Próxima luta Elayne do universo 19 Contra 16 do universo 12 Trunks pensou que 16 já havia desistido Mas ele vai lutar Por respeito a seu oponente Elayne ativa sua armadura ultra E vai para a arena Consigo mesmo ele diz Sem sinal de vida detectado Nem mesmo um glóbulo vermelho Não preciso pegar leve Ultra Ready Go Ele manda um ataque concentrado 16 diz que se aquilo lhe tocar Ele estará morto Elayne mandou esse ataque Esperando que 16 desvie Para que assim possa pegá-lo Quando estiver vulnerável Mas o androide não desvia Ele tira seus braços Para desferir rajadas de energia A colisão dos poderes Causa uma enorme explosão Que levanta muita poeira O que dificulta a visão de Elayne 16 aproveita para lhe dar Uma voadora por trás O guerreiro cai na arena E nesse momento podemos ver O estrago que causou O impacto dos poderes 16 tenta lascar Os dois joelhos no rapaz Mas ele desvia Ele manda seu braço E Elayne novamente desvia E tenta detê-lo Com seus tiros de energia concentrada 16 ataca novamente Elayne consegue desviar E contra-ataca com um chute E o 16 manda Morrando os peitos do rapaz Sua armadura o fez Tão resistente quanto um androide Mas seus ataques E velocidade sobre-humana Se deve ao corpo melhorado E treinado Bufo, 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 bufo Porrada, porrada, porrada Agora é minha chance Elayne dá um empurrão nele O 16 é jogado no chão E uma pressão ele segura Ele diz que a gravidade Está aumentando Elayne diz Meu anti-G me faz flutuar Mas também posso aumentar O peso de tudo que toco Você é meu prisioneiro agora O 16 se lamenta O guerreiro ultra Diz que seu próximo ataque Vai derretê-lo Lamento, Trunks Espero que as esferas do dragão Tenham compaixão De um robô como eu Trunks diz pra ele desistir Se o 16 morrer As esferas não podem trazê-lo de volta Já que ele não é um ser vivo Elayne hesita em finalizá-lo Diga, robô Diga que você desiste Senão o destruirei 16 se despede Desculpa Adeus, Trunks Eu fui feliz em ser seu amigo Agora Elayne Você Você tem um amigo Mas se pra ter nosso desejo For preciso atirar em um homem caído Eu o farei 16 lhe responde Então é isso? Sou um homem aos seus olhos agora? Você não é cruel Você combina compaixão com dever Não estou preocupado mais Seu universo está em boas mãos Eu desisto Enfim, vitória de Elayne O universo 19 comemora Um deles fala com o Goku Então, foi uma grande vitória, hein? O Goku confirma Sim, foi Parabéns Apesar de o 16 ser bem fraco O rapaz arregala os olhos E o próximo combate é anunciado Novo combate Rei Cold do universo 8 Contra Vitell do universo 9 Ó, Vitell E essa é a nossa nova e poderosa Vitell Caralho Foda, hein? Gohan fica todo babado e impressionado E sua esposa fala Ei, o que você está olhando aí? E o Gohan? Mas... Mas é você, minha gata E no último quadro Vemos a cara de bunda de Rei Cold A luta anunciada no final do último capítulo Foi entre Vitell do universo 9 E Rei Cold do universo 8 Pra surpresa de todos Sobretudo dos Kaioshins A Vitell do nono universo Aparenta ser muito poderosa E está portando a espada Z Mas... É a espada Z Como um humano pode ter retirado a espada Isso é impressionante Cold nota a surpresa dos Kaioshins E diz consigo mesmo Se até os deuses supremos estão espantados Tenho que tomar cuidado Vendo o nível deste torneio Não posso permanecer nessa forma restrita O Rei então libera sua primeira forma de restrição Indo para a forma do cabeção Pronto Assim está melhor Seus filhos ficam surpresos E Kuler pensa Finalmente meu pai decidiu remover sua forma de poder restrita Se ele e Frieza seguirem meu exemplo Não será nada bom pra mim Tranks comenta Nossa Se eu tivesse deixado ele se transformar A batalha não teria sido tão simples Videl vai para a arena Nessa gravidade é ainda mais difícil carregar a espada Z Cold também entra na arena E Videl diz que sempre sonhou em lutar com os demônios do frio sozinha Neste momento ela ativa o Kaioken E com isso ela consegue levantar a espada com facilidade Caralho viado Cold vai pro ataque A garota desvia com o salto e contra-ataca com sua espada Mas o demônio desvia e contra-ataca com um soco de direita Videl desvia Mas Cold já manda um de esquerda em sequência Mandando a garota pra longe Sem perder tempo ele já vai pra cima Então Videl passa para o próximo nível do Kaioken E já mete a espadada Mas Cold desvia e já vai de socão Mas a bicha é esperta e ataca primeiro com suas duas pernas bem no bucho do rei O Kaioshin do Sul comenta Isso não é normal Ela é mais fraca que um Kaioshin E ainda assim conseguiu retirar a espada O Supremo do Norte responde Eu sempre tive uma teoria de que a espada Z tivesse alguma proteção contra os Kaioshins Talvez para nomear algum herói dos mundos inferiores No universo 3 o Tapion comenta Essa espada possui uma aura heróica não é? E esse velho chamado Dr. Wright Que pra quem não sabe é um Tsufurudin Ele diz não ligar E o Tapion diz que o velho está mais irritado do que de costume Desde o início do torneio E depois pergunta ao ser misterioso que está no beco E você senhor Você não acha que o homem o interrompe dizendo não ligar? Agora no bloco do universo 9 O mesmo universo da Videl O Kuririn diz Que fôlego Ela mantém o demônio à distância apesar do peso da espada E Antia também comenta Essa é a nossa pequena Videl A garota acerta o chão da arena com sua espada Aprendendo Cold aproveita a situação e desfere um golpe na espada E com isso ela se quebra Para a desgraça da Videl e a surpresa dos Kaioshins Já o Goku não está nada surpreso A garota leva uma rabada E olha só quem apareceu O Dai Kaioshin Já que ele estava selado na espada Enfim Levaram um tempão para me libertarem Os Kaioshins se surpreendem Mas Videl e Cold nem notaram o velho E continuam lutando Ela se defende do soco do pai de Frieza E solta uma rajada de energia na cara dele Ninguém está me dando atenção Diz o Dai Você é teimosa garota E está começando a me aborrecer Videl percebe que está em apuros Ele está praticamente intacto E não está usando o seu máximo Eu não tenho chance O Kaioshin aparece bem na frente dela Que pergunta de onde ele veio Até que enfim Da espada, claro Os Vargas conversam a respeito da intromissão do velho Eu confirmo Ele saiu da espada quebrada Bem Então ele pode participar Como aliado da lutadora do universo 9 Cold resolve lutar a sério Não deveria ter desperdiçado meu tempo Nessa forma intermediária Acabarei com os dois em minha forma original Os filhos do demônio ficam surpresos Frieza diz nunca ter visto a forma original de seu pai Já Cooler comenta Eu vi Quando ele o esperava Ele tinha tão pouco controle de si Que o planeta inteiro foi destruído Videl diz que está ferrada E o Dai Kaioshin fala De forma nenhuma, senhorita Posso aumentar a sua força Você se tornará muito mais forte Que seu oponente ridículo Ele diz Que fará isso com uma condição Videl, desesperada Nem sequer ouve a condição e já aceita Mas com certeza é putaria O Kaioshin do Norte diz Claro Ele é o grande Kaioshin De muito tempo atrás Ele desapareceu na mesma época Que a lenda da espada Z Começou Tudo sem caixa Devemos quebrá-la também Para libertá-lo No nosso universo O Dai está fazendo o ritual Para a Videl Ela pergunta se vai demorar muito E ele responde Que para o potencial dela Irá demorar cerca de 10 horas E nesse momento Acontece uma grande explosão O Rei Cold concluiu E agora ele está Em sua forma original Venham Me ataquem os dois juntos Videl decide desistir Tinha nem como Piccolo diz Se não me falha a memória Nem Trunks do futuro Nem Goku estariam A altura de Cold Se ele estivesse nessa forma Quando atacou a Terra Ele é muito mais forte Que seus filhos De longe Ele se parece mais com o 17 E a 18 Talvez até com o 16 No bloco do universo de Cold Seus filhos estão surpresos Por seu pai conseguir dominar essa forma No Balcão 9 A Videl apresenta Um novo convidado A seus amigos Novo combate Bardock do universo 3 Contra Raditz Do universo 13 O Dr. Wright se surpreende Tapião pergunta Se esse é o nome do homem Essa trilha sonora Tá me sendo familiar Mano Ela tá Acho que é de Hum Mano Acho que é Evangelion Mano Tô na dúvida Se é Evangelion Essa trilha sonora Tem que se mantém no escuro Mas não é Então o homem aparece Achou que não ia ter um Bardock De respeito no torneio Achou errado, otário Dr. Wright tá zangado Você O que você quer? Vingança? Não me faça rir Eu irei massacrá-lo E eliminá-lo Na sala dos Vargas Eles discutem Por que ele está surpreso? Não vieram juntos? Sim E não Encontramos Bardock primeiro E ele nos pediu Para manter sua presença em segredo Então o escondemos E não contamos aos outros três Bardock responde o velho Isso não vai acontecer Seu caco de Tsufurudin Eu vi seu futuro E sei contra quem vai perder Bardock e Raditz vão para a arena Olá meu filho Olá pai No meu universo Costumávamos chamá-lo de Raditz Fracote E você morreu na primeira oportunidade Você é o mesmo do meu universo Um pai falho Orgulhoso de ter nascido na classe baixa E ter atingido a elite Ainda assim Você só tinha desgosto pelos seus dois filhos Eu era fraco somente por sua causa escória Eu te odeio E hoje posso me vingar Meu poder é muito maior do que o da elite de Frieza E o das forças especiais que em eu Eu posso destruí-lo com um só dedo Ah é? Só isso? Que pena Bardock se transforma em Super Sayajin E Raditz está ferrado Oh merda Isso não é justo Eu realmente fui um péssimo pai Desde minhas visões do futuro Eu mudei muito Veio os erros dos meus atos E o quão bárbaro era o povo Sayajin Mas não espere desculpas Você pode desistir se quiser Raditz diz que isso não será necessário E começa a virar o olho Como se estivesse possuído pelo capeta Até que faz um clique O que deixa Bardock confuso Então seu filho explica Acabo de ligar duas mini lâmpadas Uma em cada olho Lâmpadas de raios Bloods De 17 Megazenos Raditz se transforma em um macaco gigante Não a lua para você Nem para usar Nem para destruir Bardock diz Idiota Se tivesse tido essa ideia no nosso universo Teríamos vencido contra Raid O macaco gigante ataca Bardock pula E depois se defende De mais um soco Ele manda uma rajada de energia E Raditz segura facilmente Você está se esquecendo Da resistência dos alzaron E do poder deles O macaco solta uma rajada de aqui pela boca Bardock desvia Tudo que você tem é falta de velocidade Mas o filho surpreende Mostrando que ainda consegue ser rápido Mesmo estando gigante E aparece nas costas de seu pai Mandando o murrão Jogando ele para longe E ainda mandando o papo pela boca Bardock levanta Não! Agora não! Agora não é a hora disso! O Sayajin começa a ter suas constantes visões do futuro Ele vê Vedito enforcando o Gohan E dizendo Eu matarei todos se for preciso Piccolo dizendo Não é a terra que está em perigo Nem o universo São todos os universos Em outra imagem Abra, filha de Vedito Fala para Goku e Vegeta Ninguém pode deter meu pai E certamente vocês também não Por conta das visões Bardock está apanhando Ele vê o Buu todo coisado Dizendo Essa farsa termina agora Ele também vê Frieza O capitão Ginyu não está morto Goku cumprimentando o filho de Cell Dizendo Opa! Vamos ser amigo aí E o Super Nameko Zeidin Dizendo Pare! Bardock perde a paciência E contra-ataca com várias rajadas de Ki E derrota seu filho Bardock é o vencedor do combate Kakaroto zomba de seu irmão Parabéns Você não conseguiu nem passar da primeira rodada Cala a boca E empurra meu olho esquerdo Eu não consigo desligá-lo Agora é Akira Toriyama do universo 2 Contra Raid do universo 3 Isso mesmo O autor está no torneio E ele tem total controle De seus personagens Mas ele terá de enfrentar Raid Um personagem não canônico Criado para um filme de Dragon Ball Z Logo não tem como vencer ele Pois o Akira não criou Raid Ele é um personagem não canônico De um filme não canônico Ah não, o cara não fez isso não Próxima luta Sai do universo 6 Contra Vegeta Do universo 13 Ela vai desistir Mas sua amiga manda ela ir lá Para mostrar seu poder Para que Bardock pensa Que ela é a mais perigosa do grupo Side concorda E diz que vai impressioná-los Um membro da gangue Do Bardock Diz consigo mesmo Eu ouvi tudo E não vou contar nada Isso porque o Bardock é um babaca E ele também não gosta do Bardock não Porque se ele sair ele morre Então a senhorita Pergunta se alguém poderia levá-la Até o Heng É aleijado Um dos Namekuseidins organizadores Leva a Side para a arena Mas a garota sequer suporta a gravidade Vegeta do universo 13 Pergunta se isso já é o suficiente E se ela vai se render Ou esperar os 30 segundos A garota o chama de ingênuo E faz alguma putaria mágica com os olhos Mas o que está acontecendo comigo? A garota fica toda musculosa E chama o Vegeta de querida E nesse momento Vegeta se transforma em uma vegata Isso mesmo Caralho Você é uma mulher E nossas forças estão iguais Nós temos o mesmo poder Exceto pelo fato de você não conhecer nada desse corpo E sem contar com a pressão psicológica Mas eu já estou acostumada com tudo isso Adeus princesa Vegeta ainda está tentando absorver o que aconteceu Mas Side vai logo pra cima Ela já vai de chute Mas Vegeta se defende Pressão psicológica? Isso é uma piada? Sou uma garota E daí? A princesa Vegeta contra-ataca com um soco no bucho E um chutão Sempre a mesma coisa com esses magos Um truquezinho E acham que já venceram Agora devolva meus poderes Eu precisarei deles contra oponentes de verdade A garota obedece E devolve o corpo do Sayajin E com isso o corpo dela também volta ao normal E esse corpo não suporta a gravidade aumentada da arena Ela fala que a gravidade machuca Em resposta Vegeta diz Não se preocupe Não vai senti-la por muito tempo BAU! Vegeta mata a mulher com uma explosão de energia Vegeta do universo 13 vence As amigas de Side lamentam Porra nenhuma vocês que mandaram ela pra morte As mina mandam a mina pra morte Depois fica lamentando Gost Karko do universo 7 E o Cell Junior do universo 17 Gohan fica se perguntando quem é esse doido Então ele vai direto para a arena Antes que seu filho vá para o combate O Cell pede um minuto Seu oponente é muito poderoso Vou aumentar sua força Então os dois vão para um quarto Muito bem construídas Não ouvimos nem sentimos o que deles através dessas paredes Assim como eles não sentem ou nos ouvem Como você me fará mais forte, papai? Cell mata seu filho O deixando em pedaços Em seguida ele para em um novo Cell Junior Pronto Eu criei o ser mais poderoso possível Caralho Eles vão pra fora Gohan, Vegeta e o Kaioshin percebem Que esse pequeno Cell não é o mesmo que entrou na sala O Junior já parte para cima do Super Namekusei Jin E dá um socão nele, o derrubando Os Vargas entram em choque E o Cell põe a mão em sua cabeça Pensando, ô bicho porco Mas seu filho está animado E vai para o ataque novamente Desclassificado Cell Junior foi desclassificado Por atacar antes da luta começar Goten Trunks Ele não entrou no ringue O pequeno Cell atacou sem antes encostar no ringue E para a luta começar Isso tem que acontecer Logo ele foi desclassificado O Super Bull do universo 4 fala Vamos Namekusei Jin Vargas, vocês darão mais uma chance, não é? E o público está pedindo porrada Isso é inaceitável Eles continuam quebrando as regras Eu diria que a decisão deve ser tomada pelo oponente Eu aceito lutar Trunks se impressiona Pois é a primeira vez que ele vê o Gast falando O Cell Junior desce para a arena E a luta recomeça Gast libera seu poder O que impressiona o Goku Que diz que esse Namekusei Jin é forte O Cell faz a mesma coisa Então ele parte para cima Vai de chute Gast defende Junior chuta com a outra perna Mas Gast defende de novo Tome, 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 tome Cell ataca com vários golpes Mas não encaixa nenhum Então ele se afasta E usa uma rajada de energia Parecida com o resplendor final do Vegeta Ele acerta em cheio Causando uma grande explosão No começo do torneio O Cell original estava contendo sua força Para que os outros pensassem que ele não tinha progredido nada Mas o poder do Cell Junior o entregou Vegeta diz Ele se entregou sozinho Seu Cell Junior é mais forte que a forma perfeita do Cell que conhecemos Apesar do seu alto nível O ataque do pequeno serviu apenas para rasgar as vestimentas de Gast Karko Isso obviamente o deixa preocupado Então o Namekuseidin solta um laser que sai de seu olho esquerdo E acerta a cabeça do filho de Cell O androide cai no chão da arena Ele está morto Vegeta comenta Ele acertou o núcleo principal do Cell Junior Gohan se pergunta se o Namekuseidin sabia desse núcleo Vitória de Gast Karko do Universo 7 Vegeta fala com o Cell Não se preocupe Cell Ele será ressuscitado no fim do torneio Bem, a não ser que você crie uma dúzia deles, suponho Cell não fala nada E aqui a última luta da rodada Esse medito é safado, mano No bloco do Universo 3 O ser misterioso que ficava no escuro do corredor finalmente aparece Piccolo Daimao Eita Ele que se nomeou O vampirinho do Universo 2 diz que vai pedir um autógrafo pro Piccolo Beuzebú diz Daimao, hã? Eu conheço o Rei dos Demônios E ele não se parece com isso Você vai se arrepender por fingir ser o meu pai Pra quem não sacou, Daimao significa Rei dos Demônios Esse demoninho é legal Gostaria de ter um filho como ele Hã? Como você se curou? Foi eu Ele me deu um doce em troca Idiota Aquele foi o doce que você mesmo fez no almoço Piccolo pergunta o que é esse doente ridículo E o pivete começa Você não é um demônio É uma anã coisa como os organizadores Estou pesado nessa bola Eu, eu sou um demônio de verdade Por exemplo, me deram chocolates E eu não dividi nem mesmo com meus amigos Além do mais, comi todos antes do jantar Uau, que demônio! Eu matei milhões de pessoas O quê? Você perdeu a cabeça? Você é louco! Piccolo ataca Louco não Só pura maldade O bicho tenta contra-atacar Mas leva um chutão Piccolo lança uma rajada de energia O capetinha desvia Mais uma Mas o Beuzebú engole e devolve Acertando o pai do pai do Gohan O ataque apenas rasga as roupas de Piccolo Então ele vai pra cima O pai do pai do Gohan O vencedor da partida é Piccolo Daimao do Universo 3 É o fim da primeira rodada Parabéns a todos os participantes Teremos um intervalo de 12 horas Vocês podem dormir, comer e aproveitar seus apartamentos Para o público Nossas naves estão disponíveis Para levá-los a hotéis luxuosos No seu Universo E algumas horas depois Para o jantar Colocaremos as mesas onde quiserem Vocês podem se misturar entre os Universo Se quiserem Goku, Vegeta, Vegito Os dois Gohans As duas Vidéus A pequena Pan ainda viva Ubi, Goten e 16 do futuro Dividem a mesma mesa Os que faltam estão sentados juntos em outra mesa Que são Son Bra A filha de Vegito Bra Filha de Vegeta E os dois Gotens e Trunks Mas uma dupla está fundida Os dois Piccolos estão lá atrás Nós iremos diminuir a luz E voltar para o modo noturno Desejamos a todos um bom descanso Frieza diz Parece que eles possuem vários conjuntos de esferas do dragão Essa noite elas estarão em nossas mãos Só se roubar, né? Cada Universo já se dirigiu para o seu respectivo apartamento Vegeta está dizendo que não vai dividir o seu quarto E o Goku diz para ele não se preocupar Pois o apartamento é grande E além disso Piccolo vai dormir lá fora Os Kaioshins do Universo 1 E os dois Piccolos do Universo 18 e 16 Estão fora dos apartamentos O Kaioshin do Sul avista um dos soldados de Frieza Que diz estar procurando banheiro Não Você está procurando as esferas do dragão Diga ao seu mestre que na próxima É exclusão de todo o Universo 8 Os soldados de Frieza dizem que já procuraram em todos os lugares E só resta o prédio principal dos Vargas Mas o problema é que ele está guardado por Namekuseidins Woder diz que vai Pois não há ninguém mais rápido do que ele Mas Frieza diz que ele é muito grande E é incapaz de ser discreto Isso precisa de alguém pequeno, rápido e inteligente Cooler volta para sua forma normal E pergunta se Frieza está falando dele Mas Frieza estava falando de si próprio Então o Rei Cold fala Cada um vai por uma parte diferente do prédio E nenhum argumento Está claro? Então a operação começa Cooler é tão rápido que os Namekuseidins e os Vargas Sequer percebem que o demônio está passando por eles Mas mais rápido do que ele é vedito Que o ataca sem que o irmão de Frieza perceba o que está acontecendo Então ele é nocauteado por uma cotovelada da fusão Pra quem você vai reclamar? Legal Agora vamos ver o irmão Ele não está sozinho Frieza também está procurando pelas esperas Então o Super Bull aparece atrás dele Sério, não se incomode Eu já sondei o prédio inteiro Elas não estão aqui Na verdade é bem simples Eles apenas as mantiveram em outro universo Eu teria feito o mesmo Ah, já que estamos sozinhos Eu tenho uma informação interessante pra você A habilidade de troca de corpo do Capitão Gnu Mas algum dos seus soldados a tem? Frieza, confuso, responde que não E o Super Bull diz que um dos membros do universo 8 Não está em seu corpo real Frieza quer saber quem Mas o Bull diz que ele terá que descobrir sozinho Agora vamos para o apartamento do universo 13 Alguém bate na porta É o Gohan Gohan do universo 18 entra E o Vegeta questiona Quem te deu permissão pra entrar? Gohan começa a encarar cada um deles Raditz Você mudou minha vida de paraíso para pesadelo Napa Você matou todos os amigos do meu pai E eu tinha tanto medo de você Vai responder não, tu? Você dará essa mensagem ao seu pai Eu sou um adulto agora E mais forte que todos vocês Eu quero falar com o Kakaroto Tenho uma proposta que vocês acharão interessante Simples troca Mas primeiro um desafio Se vocês são verdadeiros Sayajins Não poderão recusar Será eu contra vocês quatro Nós não lutaremos enquanto fora do torneio Eu então proponho uma queda de braços Deixe-me me apresentar Eu sou o Son Gohan do universo 18 Eu não luto pois sou o mais fraco do meu grupo Vocês podem empurrar minha mão Todos juntos com os dois braços de onde quiserem Eu os desafio a mover em minha mão um centímetro E nem mesmo me transformarei em Super Sayajin Não jogaremos esses jogos idiotas Entendo Vocês não tem rastreadores Então vocês podem sentir o que? Você já sabe que sou mais forte que você Não precisa me testar Então vamos lá Meu poder não é natural É mágico Os elementos para repetir essa magia estão disponíveis nessa arena Eu posso explicar a vocês Em troca, Kakaroto Você fará uma luta honrosa contra minha filha Honrosa? Sem violência desnecessária, morte e sadismo Entenda que não estou pedindo para você perder Quem você pensa que é o Gohan parte para cima do alter ego do seu pai? O qual se transforma em Super Sayajin Ouça-me assassino em massa A única coisa boa que você fez foi bater a cabeça e mudar para sempre Se tornando o homem que meu pai é Hadith e Nappa vão para o ataque Mas são jogados para longe por uma pressão de ar que Gohan forma com um simples movimento Ele pergunta se Vegeta não quer tomar parte E ele responde Pra que esse verme? Kakaroto seguirá seus comandos Agora fale mais sobre essa magia No apartamento do Universo 6 Estava Bojack propondo um brinde Bem, a nós, os sobreviventes Você percebe que só sobraram nós dois do grupo original? Louco, né? Droga, eu percebo E Zangia será ressuscitada Bem, talvez você planeje matá-la novamente Quanto éramos originalmente? 20, 30? 27? Eles não eram muito resistentes No outro apartamento do Universo 6 Cat diz que a Side morreu E que ela própria quase morreu também Ela quer voltar pra casa Há que está na sua frente, chamada Jet, de saber Mas que ela será revivida E que precisam de um pouco de mais paciência A última, chamada Mai Fala que depois de mais um dia Ela estará pronta Bojack será destruído Algumas horas depois Amanhã, aumentando as luzes Acordem, monstros superpoderosos Dormiu mal? Os alarmes tocaram a noite inteira E com certeza ninguém foi detectado Eu procurei a noite toda Nada Absolutamente nada E nem mesmo sei quem me atacou E quando é seu irmão? Voltou pra nave Frieza estava na sua nave Lembrando do que aconteceu há mais de 30 anos Quando ele matou o Capitão Ginyu Ele estava furioso Pois a capital do seu império estava completamente destruída Ginyu disse que não pôde conter o Sayajin Ele assumiu toda a responsabilidade pelo que aconteceu Ao ouvir isso Frieza o matou Ao menos era o que ele pensava É óbvio agora Capitão Ginyu não está morto Ele se esconde atrás de meus homens Mas em qual corpo ele está? Ah, rapaz A segunda rodada do torneio vai começar Goten está mandando seu pai deixar o café da manhã E vir logo para o balcão Hum, já chegaram os Sayajins Só me enganei Que brutalidade Um Deus Indo para o quarto errado Superbull do Universo 4 chega ao seu balcão E no apartamento do Universo Em que os androides 17 e 18 mataram todos O 17 está chamando por sua irmã Para vê-lo no torneio Pois esse será o dia em que ele vai matar o Goku 18 diz boicotar esse campeonato estúpido A turma do Universo 16 chega ao seu balcão Piccolo percebe que o céu do Universo 17 Balcão vizinho Passou a noite inteira no mesmo local Sem se mexer Tem participantes demais Vamos perder outro dia assistindo Amadores outra vez É muito chato Tire vantagem do tempo livre Para treinar sua paciência e autocontrole Treinar? Hum, Piccolo O senhor poderia me dar uma roupa de treino? Uma muito pesada? Piccolo então diz que irá colocar várias toneladas E ela diz está perfeito Sejam todos bem-vindos a este segundo dia E essa segunda rodada do primeiro e último grande torneio inter-universal Ora, ora, um interlúdio musical? Música alienígena? Uma banda está tocando para a abertura da segunda rodada Essa música é ótima É terrivelmente ruim Original e rítmica Seus instrumentos de sopro são realmente bons Que barulho horrível Soa como um glaviote explodindo Cody diz que isso soa como as músicas horríveis que Cooler toca em suas recepções Ele responde que não é nem similar Eles tocam a sinfonia punk Fringdon E ele toca a sinfonia Fringdon clássica Frieza está dizendo que o ritmo clássico Fringdon é muito melhor O Superboy está revoltado E pergunta que insulto é esse? Bardock do Universo 3 Se pergunta se foi isso que ele viu na sua visão do futuro Vocês chamam isso de performance? Um encontro desse tamanho? Milhões de pessoas ao vivo? Vocês contratam isso? Isso é um insulto ao mundo da música O Fringdon não é tocado assim, iniciantes Deem-me seus instrumentos Isso é demais Vou pará-lo Por outro lado, é verdade que não é muito bom Intervir Quando teremos a chance de ouvir Madin Buu tocar música? Madin Buu assume todos os instrumentos Deixando apenas um dos músicos tocar junto com ele Pois esse é bom Então ele começa Incrível! Que harmonia fabulosa! Pois esse é bom Isso é uma revolução musical Eu não ouvi uma coisa dessas há milhões de anos Mudou alguma coisa essa bosta? Bravo Moses! Incrível! Isso é música Obrigado senhor! Foi um extraordinário trabalho Mas por que o senhor me deixou tocar? Eu posso identificar talentos E cruzei com você em meu universo Desde então, você mora em mim Como vários outros artistas Depois desse interlúdio Estamos declarando a segunda rodada como aberta Obrigado a todos novamente por estarem aqui Resistência e gravidade do ringue foram agora multiplicadas por 10 É agora que Napa será esmagado por Frieza? Ou será pelo ringue mesmo? Idiota! Napa consegue aguentar facilmente essa gravidade Todos nós treinamos muito Nós acabamos de preparar um pequeno plano Você verá Ei bola de sinuca Ai ele olha logo Ele sabe qual é chamado esse baixinho Não se preocupe Eu também sou careca Mas pelo menos eu não sou anão Bem estou apenas me apresentando A meu oponente e ex-chefe Digo Chefinho serei mais adequado Tantos universos ocupados por saiyajins E só um com os demônios do frio Muito vergonhoso Vou te matar em um minuto Macaco insolente Sony Você não poderá nem mesmo me tocar Todos aqui estão muito além de você E eu não estou falando de tamanho Você não será capaz de acertar um simples golpe em todo esse torneio Farei você sofrer tanto Que você vai se arrepender de não ter simplesmente desistido Primeira luta Napa do universo 13 contra Frieza do universo 8 Frieza ainda tem sua cadeira voadora Por muito tempo a crença era que você era aleijado Ambos já estão na arena E a luta vai começar Frieza parte pra cima Você vai sofrer Ah a propósito eu desisto O quê? Se encostar uma mão em mim será desclassificado Miserável Vitória de Frieza por desistência A dia de Sinapa comemora o sucesso do plano Frieza volta para o seu balcão E desconta sua raiva no coitado do Botter Arrancando sua cabeça com uma rachada de energia Um Varga entra em choque E o Frieza diz O que foi? É meu universo Eu tenho permissão Então São Goku do universo 18 contra 17 do universo 14 Essa antiga frustração finalmente morrerá Matar Goku Eu não faço isso por Gero Faço isso por mim mesmo É estranho pra mim também Afinal Eu nunca lutei com você Goku se transforma em Super Saiyajin Dá um soco no 17 E o nocauteia 30 segundos inconsciente Vitória de Son Goku A 18 tá em choque E o Super Yantio diz Então querida Ainda não está interessada na minha ajuda? Bem, as lutas estão correndo em uma grande velocidade Agora é minha vez Espere A próxima é o Kaioshin do Sul Do universo 1 Contra Madin Bull do universo 11 Você prestou atenção no que ouvimos sobre esse Bull na noite passada? Sim Ótimo, então tome cuidado O Kaioshin do Sul e o Madin Bull vão para a arena Há 5 milhões de anos atrás Em alguns universos Nasceu a mais terrível criatura de todas Bull Oh, 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 oh Tá divertido O Kaioshin do Sul vai pra cima Dá um murro na cara do Bull E depois Tome, 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 tome Bufo Joga o Madin Bull no chão Mas ele logo levanta intacto Bull é embaçado, mano Tem que ser alguém muito pica pra derrotar Não foi o caso Ele destruiu centenas de planetas E em seguida Atacou os Kaioshins Eu era o único que podia lutar com ele Tanto que isso fez com que ele ativasse seu mecanismo de defesa A absorção Quando Bull se sente superado Ele absorve o oponente Ele pega a força deles Mas também o resto De uma criatura instintiva e selvagem Bull se tornou um atleta educado Mas ainda mal Nosso grande Kaioshin então decidiu se sacrificar Somente ele entendeu que Bull era, na verdade Imensamente influente E o do Universo 4 confirma isso O grande Kaioshin deixou Bull absorvê-lo E no último momento ele destruiu o próprio cérebro Então Bull se tornou uma criança de 3 anos Ura e inocente Um idiota brincalhão Madin Bull zomba do Kaioshin E junta suas mãos Mandando um ataque poderoso parecido com o Kamehameha O que rasga as vestimentas do Deus Então ele continua com seu discurso mental A única coisa que você precisava, afinal Era de uma família Amando-o com um bom coração E se eu estivesse aí Ganharia esse torneio Oh! Você aguentou! Que legal! Você não é como aqueles feiticeiros imundos É uma boa luta Mas vejo que se isso demorar eu vou perder Tenho uma surpresa pra você Em seu universo Eu provavelmente usei essa técnica como último recurso O Kaioshin forma uma esfera de energia diferenciada O que deixa o Bull em choque e preocupado Goku diz que essa é uma técnica de energia altamente concentrada Assim como a de Piccolo Foi o medo que provocou a absorção E um medo revivido Traz de volta a reação defensiva Oh! Isso é jogo sujo Essa técnica me traz algumas lembranças nada boas Quando o ataque do Kaioshin estava para alcançar o Bull O demônio se desmancha Antes que seja atingido E de imediato ele vai pra cima do seu adversário Para absorvê-lo Todavia Aparentemente esse era o plano do Kaioshin Assim como o Vedito fez O Kaioshin do Sul se protegeu com uma aura de energia especial E apesar de estar dentro do Bull Ele não foi completamente absorvido O seu objetivo é encontrar ele próprio E o sagrado Kaioshin que foram absorvidos por Bull no Universo 11 Ele o absorveu Kaioshin idiota Então O que contou aos Kaioshins na noite passada? Tudo Tudo Majin Bull e suas absorções Cell Broly Frieza Vegeta Vegeta Você Eles tem o direito de saber mais Enquanto isso Dentro do corpo de Bull Rapaz Absolutamente nada Completamente diferente Nenhum dos casolos que ele descreveu pra mim Ainda sinto claramente a presença do Kaioshin Somos realmente parte de Bull agora Então sendo absorvido por tanto tempo Não somos mais libertáveis É tarde demais Bem Se o Kaioshin não aparecer em 10 segundos A vitória será de Majin Bull Bull não deveria ter ficado musculoso ou algo assim? Parece saber bastante Kibitochin explicou tudo pra mim Eu achei importante saber Parece que uma parte de Bull ficou com a gente depois de tudo Não adianta Bull O seu adversário está usando um escudo Nada acontecerá Sei muito bem disso Eu tenho a sensação ruim de que sou o único aqui que não está entendendo nada do que está acontecendo Acabou o tempo Vitória de Majin Bull do universo 11 Os Kaioshins do universo 1 entram em choque e o Bull sai sem entender nada A próxima luta seria de Ubi do universo 18 contra Neo do universo 10 Mas Ubi ganha por desistência Ubi percebe que seu oponente na próxima rodada será Bull Ele pergunta para seu mestre se ele tem alguma chance contra o Bull Goku responde que sim Com o Kaioken bem conservado Ubi fica no nível dele perfeitamente No bloco do universo 11 Babidi está elogiando o trabalho do seu demônio Então o Kaioshin do Sul sai de um dos buracos da cabeça de Bull Estou só de passagem Ah, já que estou aqui Daburá, você não havia dito que nunca deixaria o submundo? Meu amado reino não é nada comparado à vontade do meu mestre Babidi Em seguida temos Trunks do universo 12 contra Vegeta do universo 18 Opa Não, leve sua espada Eu não acho que você tranhe tanto quanto o pai É verdade Eu estive muito ocupado Mas eu melhorei Assim espero Estou disposto a pegar leve Mas há limites Vegeta se transforma em Super Saiyajin 2 E pergunta se seu filho consegue fazer o mesmo Trunks se desculpa e responde que não E se transforma em Super Saiyajin nível 1 Vegeta diz que isso é decepcionante E seu filho diz pra ele lhe ensinar então Vegeta parte pro ataque e vai de socão Mas Trunks se transforma em Super Saiyajin bombadão E segura o ataque no seu pai Mas essa transformação tem um ponto fraco enorme O rapaz volta para Super Saiyajin normal E contra-ataca com sua espada Vegeta percebe algo E Trunks volta para o Super Saiyajin bombado Para mandar uma rajada de energia Ele lança o ataque no seu pai Intercalando as duas transformações Pra mutar Vegeta recebe o ataque em cheio E diz que não foi nada mal Trunks não dá descanso E já tenta arrancar a cabeça do seu pai com a espada Mas ele desvia E contra-ataca com um chute de duas pernas O que não acerta o Trunks Que já fica musculoso de novo E senta um papocão nas costas do Vegeta E em seguida Dá um chute Mandando para longe Mas ele não para E já aparece nas costas do papai Tentando fatiá-lo Mas Vegeta desvia Já é o suficiente Impressionante Você compensa a perda de velocidade Usando essa transformação somente quando é necessário Aparentemente Trunks esqueceu Que está em um mangá shonen E não quer conversar durante a luta E já tenta fatiar o seu pai de novo Que por sua vez desvia de novo E prepara um ataque de energia Trunks fica pompado E também manda seu poder Que colide com o de seu pai Os dois são jogados em direções opostas Mas o Trunks ainda não se deu conta Que está em um shonen E não dá tempo para o Vegeta levantar E vai para cima Boa estratégia Seu controle em mudar de estado Teria dado sérios problemas Para a forma perfeita do céu Mas o pai tem velocidade e força Ao mesmo tempo Trunks vai de socão E Vegeta desvia Você não pode escapar de mim Ele revida com uma ajoelhada no bucho do seu filho Que fica bombado Funciona para a defesa também Mas Não O suficiente Trunks é derrotado E Vegeta o leva para seu bloco O do universo 14 30 segundos inconsciente Vitória de Vegeta Ele poderia ter esperado o término da contagem né Próxima luta Pan do universo 18 contra Kakaroto do universo 13 Pan está com medo E enquanto isso Vegeta do universo 18 Conversa com Vegeta do universo 13 Kakaroto é um pé no saco né não E se eu te disser que ele dá o caneco Papai Você acha que eu vou ganhar? Não sei Mano Desiste Desiste Vidéu Eu não concordo Precisamente é só um torneio Então não se arrisca nada E mesmo se morrer Não tem problema Eu não quero morrer Mesmo que por pouco tempo E de qualquer forma Eu vou perder Perder? Eu tô ouvindo isso? Por favor É só um torneio Que atitude é essa? Fiquei desapontado contigo Gohan você não vai dizer nada Deveria falar pra ela Desistir Vidéu você não entende A Pan quer testar seus limites Por mais que Eu não gosto de lutar Mas ela é como meu pai e seus amigos Mano Por que está desapontado? Você é louco Porque você é descendente de Gohan Depois da morte lá Da Pan lá mano Mandar a menina de Pra Pro ringue aí Mano Sei lá Mandava desistir Já era mano Tá ligado? Pô não vai fazer diferença mano Mandava desistir Sem maldade De Cacaroto E eu não contei nada Pensei que você não fosse Como esses preguiçosos Que você fosse uma lutadora De verdade Mas acho que eu estou errado Poxa que se foda Você é uma perdedora Não É só que Ok Eu vou lutar Ah merda acontecendo É Esqueça o que eu disse Na rodada passada Meta porrada Massacre Esse lixo do Cacaroto Certo Ah merda acontecendo mano Vegeta diz para Cacaroto Lembrar Nada de crises de loucura Ele responde que sabe se controlar E Vegeta fala que na verdade Não sabe Ah lá a merda Cacaroto vai para a arena Para enfrentar a pequena Pan Ele se transforma em Super Sayajin E manda a garota tentar acertá-lo A Pan eleva seu poder Mas que poder ridículo E eu devo ser gentil com isso? A garota vai pro ataque Dá um soco de esquerda E Cacaroto desvia facilmente Vegeta Seu idiota Não recebemos ordens de ninguém Após desviar do chute da Pan O Sayajin revida com um soco Afastando a garota Que logo se recompõe E vai pro ataque novamente Você quer parar? Cacaroto se irrita E mete um chutão Na filha de Songo Han Você está no lugar errado Verme estúpido Renda-se de uma vez por todas Porque eu sempre pego os estranhos Eu quero quebrar cada vértebra dela Esmagá-la Mas eu posso lidar com minha frustração Você vive, Vegeta Eu não sou louco Vamos acabar com isso Pan levanta e prepara seu Kamehameha Mas Cacaroto a interrompe Bloqueando as mãos da garota E dizendo conhecer essa técnica Mas a Pan dispara seu poder com os pés Jogando seu adversário pra longe E quebrando sua armadura O lunático diz que a filhinha do papai vai sofrer Ela vai de voadora Mas Cacaroto segura sua perna Então ela faz seu bastão mágico crescer E acerta a cara do doido Caralho Tenha calma, irmãozinho Mate todos os humanos Não mate a garotinha Suas ordens não são sequer consistentes E depois eu sou louco Eu me... Me... Pobre Verme Batético Você é tão humana Como eu poderia te poupar? Eu matei todos onde você mora Eles estão ali Eu lembro Eu persegui aqueles dois por anos E ele... Coririn Esqueça Mate os humanos Eles eram tão indefesos Tão ingênuos Tão fracos Quem não pode se proteger Merece morrer É você quem protegerá a terra agora Papai Avô Eu não dou conta desses monstros Sou muito nova Muito fraca Você quer saber o que eu costumava fazer com garotinhas humanas? Ao ouvir isso Pan entra em estado de fúria Ih, mano E se transforma em super saiadinho Aê Então há um pouco de saiadinho em você O que ele quis dizer com essa fita aí, mano? Não é o que eu tô pensando, não Tá ligado? Tipo, eu tô pensando no bagulho pesado, João Mano Eu ganhei em uma força incrível Papai estava certo Mas ainda não tenho nenhuma chance contra você Mas é por pouco tempo Eu serei muito mais forte do que você Eu vou proteger a terra de todos os indivíduos da sua laia Vitória de Kakaroto do Universo 13 Incrível Ela acalmou o Kakaroto Próxima luta Cell do Universo 17 Contra Bojack do Universo 6 Que tal, Son Gohan? Em troca de uma luta entre nós fora da arena Não gostaria que eu fizesse nada de especial para Bojack Cell fala isso para Gohan do Universo 16 Aquele que teve sua filha morta por Bojack na primeira rodada Ele dá um leve sorriso E vira sua cara para o outro Gohan O do Universo 18 Ele o vê segurando sua filha com orgulho Minha filha morreu por ser corajosa demais Ela vai aprender essa lição Ela voltará mais forte Vingança não me interessa, Cell Não tenho envolvimento algum na sua partida Cada um de nós matamos um ao outro Temos que resolver isso Cell entra na arena Bojack o chama de mosquinha E começa a gritar e liberar seu poder Realmente? Eu havia sido tão orgulhoso durante Cell Games E agora pessoas igualmente fortes Um após o outro vem lutar comigo Foi um bom tempo Eu tinha desafios naquela época Hoje eu sou incomparavelmente mais forte Cell libera o seu incrível poder Eu acho que essa é a forma que ele voltou Lá da explosão Você acha que me empurrar será o suficiente para me derrotar? Minha vida inteira vi adversários extravagantes Viu? Muito mais forte É claro Vamos lá, me cobre-o Bojack vai pro ataque Ele acerta um soco no vento E o Cell aparece nas suas costas Procurando alguém Bojack se vira e manda uma rajada de energia poderosa A queima roupa no Cell Mais fácil do que eu esperava Hã? Isso é tudo? O nojento do Bojack fica agoniado E vai pra cima Ele dá diversos socos Mas o androide Cell está brincando E desvia de todos com facilidade O chamando de desleixado Cala a boca Bojack vai de socão Mas o Cell se defende com a palma de sua mão Vem calar O androide revida com o super socão no bucho do Bojack Fazendo ele com o supervinho Ei, impossível Laços de energia Cell é preso pelos fios de energia Você não pode se mover Você também não Hã? Eles vão te cortar em pedacinhos Os olhos do Cell brilham E soltam um laser de energia Acertando o peito do Hulk ruivo Ele é jogado para fora da arena Bate na barreira que protege o público E cai no chão Mais uma humilhação na gangue Bojack Fico contente por ter decidido vir depois de tudo Ei! Hã? Só estava brincando, senhor Não tenho nada contra vocês Sei Eu conheço seus planos Eu sei que está aqui só para matar Bojack A carniça do Bojack caiu logo no bloco do Universo 16 Ai, papai Que azar cai logo aqui Gohan o encara E vira a cara Ele está no nosso espaço Podemos bater nele Já canta, menina Cell destrói o seu adversário com uma baita ajoelhada nas costas Morte de Bojack Vitória para Cell do Universo 17 Podia ser uma morte mais brutal, né? Ele é tão frágil Deixarei essa bagunça para você limpar, hein? Eu acho que esse céu é um pouco parecido conosco Absurdo Sua nova armadura, senhor Passamos a noite toda confeccionando ela Assim está melhor Convidamos agora Tapião do Universo 3 e Kuririn do Universo 9 a entrarem no ringue Senhor organizador, pode me levar até lá? Mesmo eu sendo o Namekuseitin de nível alto Essa gravidade é enorme para mim Enquanto para eles, nem parece fazer diferença Estou pesando uma tonelada pela tartaruga reumática Envolva-me em sua aura Bem, então Kaioken nível 1 Tapião usa a aura de Hildegard Enquanto o Kuririn usa seu Kaioken Não hesite em sair se quiser Que gentileza Mas eu não vim até aqui para desistir agora Entendo você se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez em menos de 24 horas E eu posso ser um bito ou um bitinique ou um bitolado Mas eu não sou ator Eu não estou atoa Do teu lado eu vou te esbagaçar, menino rei nojento Tapião saca sua espada Ele está em uma posição defensiva Eu não devo manter o Kaioken por muito tempo Devo atacar Kuririn retira sua carapaça das costas e vai para o ataque Tapião ataca com sua espada Mas Kuririn se defende com a carapaça da tartaruga E logo mete uma cotovelada no pocho do Tapião Em seguida aparece nas suas costas E lasca um chutão nele O mandando para longe O guerreiro lendário do planeta Konatsu Logo se recompõe Levanta e guarda sua espada Que resistência! Ele tem uma espécie de escudo? Ele é rápido demais para mim Eu não consigo tocá-lo Desculpe Assim terei de ser mais violento Saia e lude por mim! Tapião então enfoca o monstro Hildegard Ah, agora é outra coisa Ataque! Então você pode mantê-lo todo em você, afinal Tapião e Hildegard são amigos agora? Graças aos meus talentos surpreendentes Hildegard acata a ordem de Tapião E ataca o velho Kuririn Tentando esmagá-lo com o pisão O Konetsu Zeijin se desculpa E diz que só está no torneio pelo desejo Kuririn prepara seu Kamehameha E acerta o pé do monstro Mas ao acertá-lo O ataque é desviado O que deixa o velho em choque Hildegard responde com um ataque de fogo Que sai de sua boca O mestre Tartaruga então usa o Kaioken mais potente E desvia das chamas Kuririn revida com seu Kienzan Mas o monstro desaparece naquelas putarias de fumaça Nada funciona contra ele Está claro que não é ele quem eu devo atacar Enquanto o monstro voltava a se materializar Kuririn parte para cima do seu verdadeiro adversário Tapião Mas Hildegard o para Atacando com sua cauda E quase acertando Kuririn em cheio A criatura gigante continua atacando E o velho só tem como opção fugir Finalmente ele está ficando cansado Está quase acabando Kuririn prepara uma rajada de energia Hildegard o ataca Mas ele desvia e manda seu poder Mas não acerta o gigante Isso tinha que acontecer um dia Ele não mira mais direito São os problemas da idade Idiota Minha última tentativa Kuririn leva seu poder para o alto E o transforma em vários Kienzans Os jogando em direção a criatura gigante Fazendo-a usar novamente seu estado de fumaça Enquanto Hildegard estiver em estado de fumaça Ele poderá me atacar Eu preciso tomar Kaioken em poder máximo O mestre Tartaruga usa seu Kaioken máximo E parte para cima do Tapião E acerta um socão no puxo dele O fazendo cair Seja bonzinho e fique assim por 30 segundos Tapião não tem experiência ou força Para esse tipo de combate E não consegue levantar Por causa do impacto do golpe Então através de uma fumaça A cauda de Hildegard aparece e ataca Kuririn Que desvia e contra-ataca com seu Kienzan Mas o monstro começa a atacar através das fumaças com seus punhos Então finalmente o velho sofre um golpe Em cheio da cauda de Hildegard Ficando então inconsciente E Tapião levanta Vitória de Tapião do Universo 3 É, não deu não para o Kuririn, velho Essa foi por muito pouco Preciso achar uma técnica mais eficiente O Kuririn Que eu vou chamar do nosso universo Nós estamos à metade da segunda rodada Façamos uma pausa Colocaremos mesas nos espaços para os lutadores novamente Ei papai, aposto que você não esperava Pô, eu quero carne assada O dobro de macarrão Batata quente Salada de batata A página inteira de ramen O bolo A seleção de peixes Doze espetos A montanha de caviar E aquelas sorradinhas para comer com elas Eu quero mesmo Só que o dobro Uma pausa já? Sente-se, Songo Han Nós pensamos sobre o seu pedido No fim dessa rodada Usaremos um dos conjuntos de Esferas do Dragão Para ressuscitar as vítimas Da primeira e da segunda rodada Muito obrigado Será um prazer ajudar os outros universos também Temos uma pergunta O Universo 18 também teve um medito? Sim, eles me disseram que se separaram Uma vez dentro do corpo de Boo É claro Os Kaioshins que o Boo absorveu Fizeram com que a fusão fosse cancelada Mas por que? Os Potaras existem apenas para os Kaioshins A existência do Vegito é uma blasfêmia Ah sim O Vegito me contou que eles normalmente só funcionam em vocês O velho Kaioshin havia encantado os brincos para que funcionassem no Goku também É isso Nossa essência em Boo Não poderia compreender que Vegito existia por uma boa razão Então isso fez com que eles se separassem Além disso Vegito é muito poderoso Isso só confirma que não devemos usar os Potaras em ninguém Cara O que eu acho foda também é porque tipo assim Por mais que seja Não é canônico né Mas tem muita coisa assim de explicação mano Eu tô achando isso aqui muito foda mesmo velho Tem muita explicação Pode enrolar aquele negócio lá O que? Comida? Não Isso não Seu Kakaroto se empolgou Deixe de queixo Não vacile com a gente Sua pirralha está bem Nós seguimos a nossa parte do acordo Está bem No universo 9 Há um velho Kaioshin Que apareceu durante a luta do Cold Ele tem o poder de aumentar a sua força Se você for digno é claro Eu mantive minha promessa Mas já os aviso Se você ameaçá-lo ou atacá-lo Será mandado de volta para seu universo Seja amigável com ele Tá brincando né Mude sua atitude e ficará mais forte Seus bolinhos de chocolate Valeu carinha Você me majucou de verdade Desculpe Eu não tenho noção da minha força O Jesse implantou a câmera perfeitamente mestre Bom Finalmente seremos capazes de seguir seus planos Sem que detectem nossa presença Coloque mais câmeras Uma delas com certeza nos dará acesso às esferas do dragão Poderia Ginyu estar em Jesse? Não Os outros teriam percebido A menos que eles estejam o encobrindo Eles admiravam seu líder Mantiveram seu nome Não Eles jamais se atreveriam a me esconder tal como Mestre O que? Eu somente queria lhe avisar Que se a câmera mudar de universo Nós não poderemos mais receber imagens Mas há um gravador Então poderemos assistir Quando ela retornar É melhor que nada Eu imaginei que fosse Ginyu me observando Estou ficando paranoico Nós voltamos ao torneio com Vegito do Universo 16 contra XXI do Universo 5 O que? XXI? Não Isso é impossível Eu sei que XXI é 21 em algarismo romano Mas o nome dele é XXI mesmo e não 21 Como eu havia dito em capítulos passados Então anteriormente eu errei O nome é XXI Ou XXI Como puderam trazer tal ser? Como os Kaioshins aceitaram isso? Você conhece esse KSI? Nós nem o vimos ainda Então saindo da escuridão do corredor do bloco do Universo 5 XXI aparece Ah não é ele não Budin está se questionando Aquele cara ainda estava por aqui Se referindo ao mago XXI Então ele fala alguma coisa de mago E voa para a arena Para enfrentar o poderoso Vegito O mago Isso realmente não é justo Mas eu devo eliminá-lo de uma vez Sem lhe dar tempo para fazer algo estranho XXI já fala mais uma putaria de mago Então o Vegito é teleportado Para alguma dimensão escura e vazia Bem aqui está a coisa estranha Ele me teleportou Não Ele me moveu para outra dimensão Entendo Se eu levar mais de 30 segundos para sair Eu perco Seu plano falhou, mago Escapar de outra dimensão Não há nada mais fácil que isso Basta eu soltar um Ki poderoso Vegito se transforma em Super Sayajin E quebra a dimensão em que ele foi enviado Retornando assim para a arena do torneio Mas ao chegar Ele é surpreendido Pois Bardock e o Rei Cold já estavam se enfrentando Bardock fica confuso E o pai de Freeze aproveita para dar um murrão na cara dele Mas... Pai, finalmente, seu miserável O que diabos está acontecendo aqui? Cold continua atacando E Bardock diz para que ele espere O que vocês estão fazendo aqui? Bem, espero que os Vargas façam a coisa certa Ele não percebeu o tempo que passou Escutem quando eu falar Pare, espere Isso não é nada bom Tempo Vegito do Universo 16 Você perdeu a sua luta Por favor, deixe o ringue Que história é essa? Como eu perdi? Você desapareceu por mais de 30 segundos Errado Eu sei que retornei em menos de 20 segundos Você esteve desaparecido pelas últimas duas horas, seu idiota Você perdeu a minha luta Duas? Nós entendemos o que aconteceu XXI o prendeu numa dimensão na qual o tempo flui diferentemente Para você só se passaram alguns segundos Mas aqui se passou 1 hora e 40 minutos Tivemos outras lutas desde então Eu fui passado para trás Aquela dimensão funciona como a sala do espírito e tempo Mas de forma contrária Pois bem, podemos continuar a nossa luta agora? Vá embora Nesse momento, Bardock começa a ter fragmentos de visões do futuro Goku dizendo que Vegito não é invencível E que achará um jeito de pará-lo E abra o contraria, dizendo que sim, ele é invencível No outro fragmento, Gohan está com uma espera do dragão quebrada Dizendo que enquanto eles tiverem isso Ele, quem é ele, sei lá Não poderá realizar o seu desejo E nos próximos fragmentos Você pode ter derrotado todos os outros Mas você não pode me tocar Isso faz de mim o mais forte de todos os universos Só minha vontade os mantém vivos Lembrem-se disto e comportem-se Desculpa Sim, foi mal Então as visões acabam E Gohan vem pra arena pra tirar seu pai Vamos, papai Deixe-os continuar a partida deles Não, espere Foi injusto Aquilo foi um truque barato Numa luta real Eu o teria derrotado no final As regras do torneio são estúpidas Você acha? Você esteve fora por horas Imagine o que seu oponente teria feito nesse tempo Teria tempo para destruir a terra Numa luta de verdade Você falharia do mesmo jeito Você foi derrotado, papai Cala a boca, amor Eu não desistirei desse torneio Se continuar sendo idiota Estaremos de volta ao nosso universo E a Pan continuará morta Eu não permitirei isso Você aí Vá pedir ao XXI por uma revanche Sim, sim, sim Eu preciso de um tempo sozinho Desculpe pelo transtorno E lá vai ele de mau humor de novo Vegito se teleporta para algum lugar Pra onde? Eu sei lá O incidente acabou, pessoal A luta pode prosseguir Preparados? Ufa Minhas visões não irão acontecer agora Eu acho O Varga então responde o Super Bull Ele não respondeu Você está De brincadeira comigo? Eu exijo uma revanche Eu não me importo se esses dois covardes fugiram Nós já vimos lutas ridículas o bastante Prezado senhor Isso não cabe a você decidir Não cabe a mim? Que piada Eu tenho controlado tudo desde o início Eu estou em toda parte Eu tenho as esferas do dragão Eu tenho sua tecnologia Eu sei seus segredos E brinco com suas mentes Eu decido quem vive Quem morre E quem será absorvido Caralho As partes de Majin Buu Começam a sair de tudo que é canto E partem para absorver os outros competidores Mande-o de volta para o universo dele O Varga obedece E começa a apertar os botões Teco, teco, teco E parou de funcionar de novo Seus tolos Eu decido quando funciona Eu cansei de controlar tudo das sombras Agora farei isso abertamente Cooler e Frieza pulam para o alto E a melequinha parte para cima deles E os engolem Cody e Bardock também estão sendo absorvidos Os participantes do universo 9 Também estão sendo absorvidos No universo 16 Gohan e Bra se safam da absorção Um dos participantes do universo 19 Diz que vai usar a carbonita E o outro diz para ele nem pensar nisso O Super Buu diz que essa faça termina agora O universo 18 todo se junta para se defender O Super Buu enforca Daburá e Babidi E diz para o Majin Buu gordinho Que é assim que se faz Ele está quebrando as regras Vou protestar e não vou fazer nada Qual é? Isso é sério? Desculpe, eu ri de nervoso Eu devo decidir as lutas de agora em diante Sabe, eu sou um bom árbitro Novas regras Você pode ter a ajuda que puder Você ganha quando eu decidir Então a primeira luta será Deixe-me ver BAM 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 Sombra continua se defendendo Da meleca de Majin Buu Merda, cadê meu pai? A anos-luz de distância Vegito estava destruindo Meteoros Maldição Tamanha oportunidade destruída por um mago traiçoeiro E o pior Eu queria tanto socar a cara do Gohan Mesmo ele estando certo Eu queria quebrar os seus ossos A frustração está me deixando comabrar Bem, Gohan está em bons termos com os organizadores Nós podemos negociar algumas outras lutas Ou eu posso lutar contra a boa aqui fora Ele irá certamente aceitar Eu me pergunto se aquele Namekusei Gin gigante Ou o céu aceitaria uma luta fora do torneio também Tudo irá ficar bem E eu ainda posso me controlar perfeitamente afinal Eu preciso respirar Caralho, que treta, mano O ataque de Buu continua Hadjutsu começa a se transformar em Osaru Mas seu irmão, Kakaroto Diz que isso não vai ajudar em nada O chamando de estúpido Esse show é interativo, né? É verdade Os escudos não irão segurar, Vegeta Devemos liberar todo o nosso poder De jeito nenhum Eu posso continuar assim por horas Meu poder total é pra nossa batalha final E não pra um chiclete rosa que já derrotamos Gohan diz pra Bra não se transformar em Super Saiyajin 2 Pois não há razão em parar Buu Se isso significaria a morte de todos ao seu redor É quando o Super Namekusei Gin do 7º Universo Gast Karko decide agir Ele levanta sua mão e diz Pare Com isso toda a meleca que Buu estava usando para prender E absorver os competidores e telespectadores Começa a largá-los Algo começa a acontecer com Buu Aparentemente ele está derretendo E então é completamente concentrado em um formato de uma bola E dominado por Gast Karko Que diz pra ele se manter calmo agora Porra Antes de darmos continuidade ao evento anterior Temos que ver o que aconteceu no período em que Vedito esteve fora Então voltemos um pouco no momento em que ele iniciaria sua luta Bra refletia sobre o tipo de poder que o mago XXI tinha E então de repente Vedito desaparece O que assusta a garota e a deixa confusa O Varga diz que Vedito desapareceu completamente E agora está indetectável O Namek da organização diz que isso foi causado pelo XXI Pois ele murmurou alguma coisa Vamos para o bloco do Universo 18 Onde Trunks questiona Ele se foi? E o Obi diz que não está entendendo nada Mas também ele quer saber tudo Esse bestado não entende nada O narrador então diz que já se passaram 30 segundos E pergunta ao XXI Que não se moveu desde que entrou no ringue Se ele ainda está consciente Ele confirma Mas é claro E então sua vitória é anunciada A notícia deixa todo mundo em choque Enquanto XXI ia para seu balcão Ele é abordado pelos filhos de Vedito Son Gohan e Son Bra Gohan pergunta o que o mago fez com seu oponente Ele responde que os organizadores irão buscá-lo no final do torneio Com as esferas do dragão E pede para que o deixem ir O Super Buu então se mete na conversa Não se preocupem crianças Eu entendi tudo Fique fora disso, não se mete não Ei, eu estou do lado de vocês Eu detectei uma abertura de dimensão Vedito está preso Ele não terá problema algum para retornar Vamos esperar por ele Majin Buu pergunta a Bra se eles podem ter uma revanche Pois aquele movimento não foi muito justo A garota confirma É claro Após essa estranha vitória Temos 18 do universo 14 contra Arali do universo 2 Goku diz que a eliminação de Vedito lhes dá uma chance de vencer Mas ainda assim Ele está um tanto desapontado E enquanto isso Goten e Trunks comemoram A vitória é nossa Cell está aliviado Mas ainda assim Sua natureza Sayajin implora pelo desafio Ele diz se sentir um covarde E isso é insuportável Vá brincar de luta livre com aquela moça lá em cima E depois a traga aqui Para eu dar meus cuidados especiais a ela É o que diz Sempei Norimaki Para sua criação Arali Teve algum progresso com a loira? Nem um pouquinho E pare de fazer piada comigo Aposto que você também teria uma queda por ela Você iria fazê-la redescobrir sua humanidade Se recusaria a matá-la E ela o beijaria Bem na sua cabecita carreca Vai dentro, mano Essa luta será uma revelação para ela Nos encontramos na presença de dois opostos Uma mulher que se tornou um robô Muito cruel e que perdeu sua humanidade Contra uma inocente garota robô Muito feliz e que parece humana Ela verá? Ela verá nessa garota alguma esperança? Isso fará com que ela reflita? Bora lá, bicha fia Eu vou apagar esse sorriso estúpido da sua cara Vixe Maria Não tô facito, né? Arali se aproxima e leva um chute na cara E é jogada pra longe Então leva uma chibatada na cara E é jogada no chão da arena A número 18 acha que já acabou Mas a garotinha robô levanta Ela então segura toda a arena em seus braços Os Vargas em modo pica-pau Ficam impressionados Arali joga o ringue no formato de um planeta Na direção da 18 Ela é acertada e acaba colidindo com Sei lá o que diabete aí No formato de um planeta Isso é incrível Ela pode realmente distorcer a realidade É ainda mais poderosa que a minha própria magia E ela está fazendo tudo isso inconscientemente O universo 2 é muito diferente do resto De onde é que ele surgiu? A robôzinha comprimenta a plateia e sai do ringue E vai em direção ao seu bloco Como se a luta tivesse acabado Ela diz pra sua oponente Você caiu fora do ringue Você perdeu, senhorita A senhorita é estressada A chama é de idiota E diz que ela também está fora Além de que isso é permitido Ela ainda fala que vai arrancar a cabeça da bichinha Mas ela própria arranca sua cabeça e pergunta Sim? Depois ela diz que a 18 também deve ser capaz de fazer isso 18 manda ela se lascar e vai pro ataque Ela dá um murro na Arali Mas não tem efeito nenhum Ela fica se perguntando se o que aquele cara havia dito era verdade Que sua energia não é infinita E está ficando descarregada Arali pergunta se sua adversária está sem energia E diz que também tem esse problema Já é hora de eu me recarregar A mamadeira da garota está vazia Ela fica paralisada Então a 18 dá um toquinho nela E ela cai no chão na mesma posição 30 segundos se passam E a vitória é da 18 Ai cara... Arali não se mexeu por 30 segundos 18 vence A garrafa estava vazia Mas quem poderia... UAU Eu estou em muita boa forma Eu estou pronto para replantar outras florestas por 400 anos Ela perdeu devido a má sorte Mas o poder é incrível Ela poderia com certeza ameaçar adversários muito mais fortes Se ela tivesse vivido no nosso mundo Ela poderia ter esmagado o céu Ou a mim mesmo anteriormente quando... Na verdade Ela vive em nosso universo Eu a conheci há muito tempo É o que? Ei Bande Sem Futuro Vocês estão prontos para sua luta? Ixi Já é a nossa vez Bande Sem Futuro Mas o Trunks está queixando as bichinhas lá na plateia É sim Eu sou o participante Oh eu sei Eu amei sua luta Você parecia tão forte com sua espada Ah Não Esse era o outro E agora Gotenks do universo 18 Contra Nekomandim Do universo 2 Oh é o Super Gotenks Mas por que o ringue quebrou sob seus pés? Ah 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 É porque Mesmo um ringue de gravidade 100 vezes É muito fraco para o Grande Gotenks Não há bem uma relação direta entre solidez e gravidade Vejamos Ele quis dizer que seu cabeção é muito pesado Então agora vocês veem o quão idiota vocês ficam Quando se fundem Eu acho que ele está bem Ha 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 Quanta classe Eu treinei assistindo os TVTs do Mr. Satan Nekomandim está dormindo E o Gotenks diz que a luta já começou Você estava tão chato que eu comecei a meditar Tu estava nem meditando Sofra minha fúria Gotenks acerta um Shoryuken no gatão E o manda para o alto A fusão logo aparece nas suas costas E lasca um sabacu nele O mandando para o chão da arena Puxa você é bem forte Mas mesmo assim eu sei como vencer Eu vou aluzar a fusão também Eu queima Fuuu Mas com quem esse cara vai se fundir com uma mosca? Nekomandim então conclui os passos da fusão E um grande brilho aparece Nekomandim conclui sua fusão com ninguém O que deixa você querido telespectador abestrado Eu e o Gotenks sem entender bosta nenhuma A nova fusão diz estar metade muito mais poderoso agora Então prepara seu Nekohameha Mas lembra que é destro e não pode usar seu poder com braço ruim Então ele volta para sua forma normal Gotenks diz Tudo isso pra nada Minha vez agora O grande guerreiro utiliza seu ataque especial O ataque dos fantasmas kamikaze Nekomandim fica confuso E o Gotenks manda um de seus fantasmas Ele vai pelo chão como se fosse um rato O que desperta os instintos felinos desse abestrado aí E ele morde o fantasma causando uma grande explosão O Gotenks manda os outros fantasmas E toma-lhe uma explosão e miau miau A fusão comemora e diz ter vencido Mas do seu lado aparecem dois fantasmas de Nekomandim Bom trabalho companheiro Você é o cara Ah E vocês são Nós somos os super gatos, fantasmas, mágicos, deuses, suicidas do vento Ah E vocês não explodem Ah é Eu já tinha esquecido Pufo Tome na explosão São bem grandonas Sombras e revolta com o Gotenks do seu universo E eles dizem Mas não somos nós E ela responde que é a maldita e idêntica dupla Nem ao menos maligna de outra dimensão deles A fusão está caída no chão Um pivete começa a reunir uma seda com apostas E geral está apostando contra o Gotenks O felino pergunta se está feito Se todo mundo já apostou O pivete puleiragem responde que sim Então Vou pegar o bacon Desisto Isso é uma farsa total Vitória do Gotenks do universo 18 A Invincibile Uma vez que todos perdemos Será que não é hora de irmos pra casa? Sim Eles se levam a sério demais por aqui Isso fará que tenha menos personagens para desenhar Boa ideia Então todos aqui Ausentes por favor levantem as mãos O toro ali é o Akir Pra quem não sabe E uma curiosidade aqui O Jaco aparece ali como easter egg Pois Dragon Ball Multiverse se iniciou bem antes de Dragon Ball Super Mas à medida que Dragon Ball Super foi lançado Dragon Ball Multiverse continuou E continua até hoje Por isso em alguns momentos vão ter alguns easter eggs de Dragon Ball Super Escondidos e outros até escancarados Lá no futuro Será então que vai ter o instinto superior aqui, mano? Ou não, Jão? Cara Tipo O instinto superior talvez não tenha Mas será que a forma God vai ter, mano? Porque até agora ninguém se transformou Até mesmo o Kakaroto O Kakaroto É, Kakaroto, Goku e o Vegeta de outros universos também Não se transformaram na forma God Acredito que não vai ter a forma God, hein, mano? É, também porque faz sentido, né? Não apareceu também nenhum deus da destruição É, então acho que, tipo O auge do Goku aí vai ser Putz, é mesmo, né? Caralho, agora tô na dúvida Qual vai ser o auge do Goku do nosso universo aí Se vai ser, tipo Mano, acho que vai ter a forma God, mano Porque senão o auge dele vai ser o Super Saiyan 3, tá ligado? Tipo, oficialmente, canônico, né? Vai ser o Super Saiyan 3 Não vai ter outro personagem Outro personagem É outra transformação dele Porque ele não atingiu o Super Saiyan 4 Pelo menos da forma canônica Super Saiyan 4 veio do GT Então... É, mas como é que não é canônico também, né, mano? Então... É, talvez tenha No futuro vai aparecer o Bills e o Whis lá na plateia Mas é só um easter egg E é Dragon Ball Multiverse não considera nada de Dragon Ball Super Ainda bem Enfim, o universo 2 pega o beco e tchau Todavia, eles esqueceram a filha de um monte de gente Ela diz ser lutado para levantar esta manhã E quando aparece Todo mundo já foi mandado embora A próxima luta anunciada é de Buu do universo 4 contra Tenshinhan do universo 9 Consigo mesmo, Tenshinhan diz que esse ringue de gravidade 100 não é qualquer coisa Super Buu diz Sinto muito por você, Tenshinhan Mas você não tem nenhuma chance Sabe, eu vou te dar 5 minutos de vantagem Ataque o quanto quiser Eu não vou revidar Tenshinhan diz que isso é muito gentil da parte dele Então retira uma espécie de caixinha e a joga A caixa vai em direção ao Buu Que fica confuso Mas assim como prometeu Ele daria 5 minutos de vantagem ao seu adversário Que por sua vez utiliza uma fuba E prende um corpo de Buu dentro desse negócio coisado Lá sei o que ele foi que jogou aí nesse negócio de caixinha Nem é caixa não A plateia fica confusa e Tenshinhan aliviado Goku comenta que essa é uma boa ideia E que eles deveriam ter tentado isso contra Buu Tenshinhan se aproxima da boia E então uma sombra aparece em suas costas Era Majin Buu que diz Bravo maestro É claro, eu também sei uma fuba gaete Mas eu não queria arruinar seu belo momento de glória Eu realmente sou selado Embora não inteiramente Eu coloquei pequenos pedaços meus em volta do ringue Talvez você devesse fazer uma fuba pra cada um Só no ringue? Sim, por quê? Não se mexa! O Guerreiro Z dá um salto para o alto E faz aparecer mais dois braços saindo de suas costas Ele sincroniza os dois E usa o Nibai e Kikohu! Eita, fica um clarão O Buu só observa Então bufa o impacto é estrandoso Tenshinhan faz desaparecer toda a arena E ainda forma um gigantesco buraco Na forma de um quadrado As partículas ainda vivas de Buu se reconstituem Nada mal Eu fui queimado e salpicado por toda parte Mas isso por si só não me mata Eu já insisto É mesmo? Você ainda tem tempo Vitória para Buu! Um novo ringue está sendo criado Agora eu chamo Sombra do Universo 16 E Elayne do Universo 19 Você é a nossa última esperança, Elayne A poderosa Bra já chega no ringue quebrando tudo Consigo mesmo, ela diz que todo esse peso Se referindo ao peso da arena Somado ao peso da sua roupa Vai lhe proporcionar mais treino Visto que seu oponente não é nada Elayne, por sua vez, fala Também consigo mesmo em pensamentos Que com tamanha gravidade Sua armadura terá que compensar continuamente E ele continua E essa garota se prejudica ao não levar a sério Eu tenho que usar isso a meu favor Elayne então dispara uma bola de energia Que se move muito lentamente Bra já havia visto isso em outra luta Essa é aquela coisinha super lenta e super poderosa Ela ignora e parte pra cima de uma vez E dá um soco Mas Elayne usa seu escudo Bra continua desferindo vários socos Mas de repente seu corpo começa a pesar O que é esse peso todo? Enfrentando um poder tão grande A gravidade é minha única aliada Com a força que estou usando Você deveria ter morrido imediatamente Você vai ter que fazer melhor do que isso Aproveitando que Bra mal pode se mover O guerreiro Ultra lança novamente o ataque concentrado Que se move lentamente E diz que se Bra sobreviver a isso Ela pelo menos será surpreendida O poder se aproxima E Bra utiliza o teletransporte e vai para as costas de Elayne E prepara um murrão Mas o peso novamente a empurra para baixo O guerreiro usa aquele laser doido lá que corta tudo Bra desvia E o laser corta a arena E vai em direção ao bloco do universo 18 Ubi tem seu braço cortado novamente Puta merda hein? Fala sério Mas de Godiza está chegando O Varga comenta Oh não É o ataque que passa por nossos escudos O público está em grave perigo Elayne desfere vários golpes com o laser E Bra se esforça para desviar A plateia começa a ser atingida e fatiada Bra diz se cansar dessa putaria E tenta tirar a roupa de treino que Piglo lhe deu Mas não consegue tirar Goten começa a rir Piglo seu malandro São vocês quem sempre quiseram roupas baleáveis que nem as armaduras do Frieza Bra diz que se isso continuar Ela terá que usar o nível 2 E ela não pode deixar isso acontecer Ela então se teleporta para algum lugar Elayne percebe que ela deixou o ringue E se pergunta se deve segui-la Ela está atrás do estádio Exato Não há ninguém lá Como é que é? Ela e Vegito dominaram a técnica de teletransporte dos Kaioshins Eles podem ir aonde quiserem Bra então se livra da roupa de peso Eu estou mais leve agora Mas ele ainda tem sua gravidade maluca Mas eu me lembro Aumentar o peso de tudo que toco Desgraçado! Tudo que eu tenho que fazer é não tocar no ringue Se ela não reaparecer eu ganho Só mais 7, 6... Bra volta e já lança várias rajadas de energia Causando várias explosões Ela continua atacando Então você se acha engraçadinho, né? Elayne está se defendendo com seu escudo Mas a energia do seu equipamento está acabando Então ele aparece nas costas da Bra E lança uma pequena gosma A Sayajin se defende com seu braço direito E a gosma gruda na sua luva Ela começa a se espalhar e a garota joga a luva no chão Bem, seus reflexos são rápidos Essa é a nossa arma mais poderosa A Carbonita Eu lutei contra muitos covardes e magos Eu aprendi a ser cautelosa com tudo Uma vez que a partícula atinge algo sólido Ela começa a comê-lo e a se multiplicar O alvo literalmente se torna uma massa de Carbonita Caralho Nada pode resistir a isso O único modo de pará-la É destruindo tudo de uma vez só Antes que haja muito dela Super sei lá o que BUFF! Elayne dispara um poder na arena e a destrói Desculpe Isso irá matá-la Mas de qualquer jeito você será ressuscitada no final Você acha que isso vai funcionar? Eu só tenho que desviar dos seus tiros E já fiz isso muito bem contra seu lance Não erra, Elayne! Então é assim que eles disseram que poderiam derrotar o Broly Se você desviar A arena se tornará o alvo E toda a vida nesse asteroide será aniquilada Você usaria todo mundo aqui como refém? Elayne! Você não tem o direito de usar a Carbonita sob essas circunstâncias! Se eu entendi corretamente Isso pode matar todos nós Ele não fará isso Eu não tenho escolha Se eu perder Todos nós vamos morrer de qualquer jeito Não faz diferença Devido a um acidente Nosso planeta natal foi infectado pela Carbonita Ele já foi há muito tempo transformado completamente Em uma massa destrutiva do tamanho astral Qualquer colisão com um asteroide enviaria a Carbonita através da galáxia E destruiria toda a vida enquanto se propagasse Eu devo vencer! Somente o desejo do vencedor poderá parar essa ameaça! Pense que é bestado! Se é um desejo que você quer Nós damos a você Desejo já fazemos toda hora onde vivemos Como se eu fosse acreditar nisso Nós salvaremos o seu universo Você não tem chance no torneio Estamos acostumados a lutar Deixe isso com a gente É verdade Nós não participamos pelos desejos Eu te dou o meu se eu ganhar Nós também E mais Temos direito a três desejos Nem ferrando o que? Se quer levar desse jeito? Brassi teleporta para as costas do cidadão Segura seu ombro E teleporta para outro lugar Então ela retorna e pede para que comecem a contagem dos 30 segundos O guerreiro Ultra foi mandado a um lugar a 100 anos-luz de lá Brassi vence a luta e diz que irá buscar o rapaz Nós perdemos Tudo o que nos resta é irmos para casa e ver nosso universo morrer agora Não! Se vencermos, nosso primeiro desejo será para vocês Vamos lutar para seu universo Sim! Senhores! Com a qualidade de Son Goku O seu universo não é apenas salvo É salvo em dobro Ele é um herói em todas as situações E só morre no trabalho uma vez ou outra Por só um pequeno custo adicional Seu adversário vai até se redimir e se juntar a você Agora temos mais que apenas um desafio Temos um objetivo Precisamos vencer este torneio Obrigado Acho que você não vai querer o traje de treino de volta Pelo contrário Me dê a mesma roupa Só que com o dobro de peso Eu tenho um universo para salvar agora Preciso treinar Rei Cold do Universo 8 contra Bardock do Universo 3 É sua última luta, Cold Eu previ a sua... Estou de volta E depois que Vegito voltou, vocês sabem o que aconteceu Asticarco conseguiu conter o Super Bull com uma enorme facilidade Goku está impressionado O poder desse Namekuseidin é incrível Depressa, mande-o de volta para o universo dele Desculpe, mas continua quebrada Ô maquininha... Nós lhe devemos muito, Gast Carco Você salvou todos nós E talvez muito mais Vocês não podem enviá-lo de volta? A máquina está quebrada As peças de reposição também Nós enviaremos um grupo do nosso universo para buscar peças novas Ou poderíamos ir para o universo dele e deixá-lo por lá Você consegue segurá-lo por bastante tempo? Nesse momento, Vegito retorna através do teletransporte Ele está com cara de bunda e se pergunta por que todo mundo está tão tenso O Han então explica tudo o que aconteceu depois que Vegito sumiu Eu perdi tudo isso! Mestre, você tem o poder de aprisionar esse Bull para sempre Seria uma ótima oportunidade para agradar os organizadores Boa ideia, Dabura Talvez eu use isso mais tarde Agora, calado Ah, sim, Mestre Meu feitiço provavelmente selaria meu Bull também Eu não vou correr esse risco Eu... sinto muito O quê? Por favor, dê uma segunda chance pra mim Está brincando? Depois de tudo o que você disse e fez Você... Eu tenho milhares de personalidades dentro de mim Eu não vou deixar nenhuma emergir de novo Prometo Deixe-me participar novamente Eu me comportarei e consertarei todas as máquinas Você pode me mandar de volta se eu fizer algo suspeito Os nervos desse cara Essa criatura é um mestre em manipulação Sem chance! Jamais! Ele pode ficar Ele poderia ganhar Ele foi longe demais Eu não quero arriscar minha vida de novo Você não tem senso de aventura? Não aceitaremos isso de maneira alguma! Ei, nós devemos perdoá-lo completamente Eu vou tomar conta dele Cala a boca, papai Assumir riscos vai inteiramente contra a nossa política desde o início dos tempos Mas esse é um evento único E seu caráter realmente é composto por múltiplos aspectos Boa estava habituado a ser o deus onipotente do seu universo Nunca houve regras pra ele Nós devemos lhe dar uma chance Nós o liberaremos apenas para as suas lutas O quê? Venerável grande Kaioshin Eu não tenho a intenção de mantê-lo preso por muito tempo Eu mesmo farei isso Você consegue? Claro! Eu analisei a técnica do Gast Karko Eu apenas farei o mesmo Uma técnica tão impressionante pode ser copiada? Eu achei que fosse algum tipo de magia na Meku Zeidin Bem, ele é o maior dos deuses Gast passa Buu para o Daikaioshin Que as partidas retornem Aquilo foi desagradável Isso é fato Ambos somos superados de longe por Buu Mas se até mesmo o Vedito foi eliminado Qualquer coisa pode acontecer E a respeito dessa luta Koude irá perder E ele acabará em más condições Eu previ sua derrota E não foi uma visão bonita Mas é possível mudar o futuro Eu sei disso melhor do que ninguém Por exemplo Você poderia desistir agora Pensa que eu tenho medo de um oponente que pode ver o futuro? E os oponentes não têm futuro A luta começa Os dois vão pro ataque Então ambos colidem seus braços Koude dá um soco e Bardock se defende com suas duas mãos E de imediato se afasta Que força bruta Eu tenho que evitar seus ataques diretos Koude é veloz e já parte pra cima novamente O maldito não me deixa respirar Totalmente indefeso de cabeça pra baixo De cabeça pra baixo? Você é quem está de cabeça pra baixo Bardock acerta um forte soco no puxo do demônio Em seguida manda uma sequência de murros Tome, 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 tome Então lasca um chutão na cabeça do monstro Pega distância e finaliza com uma rajada de energia Bardock aterrissa no chão da arena Koude, furioso, o chama de macaco ralé O Sayajin avisa Sua derrota está chegando Então algo o deixa em choque Koude está utilizando 100% do seu poder O papai foi até 100% Em Múnico II Se aquele tal Bardock quiser vencer Ele vai ter que aguentar até Koude ficar cansado Devo lembrá-lo que aquele tal de Bardock É seu pai Sério? É ele? Qual é? Você ao menos olhou pra ele? Agora que você mencionou isso Ele tem mesmo uma semelhança impressionante com o Radix Ah, tomando seu humor Ai meu Deus, Bardock lhe põe um murrão no bucho E tome, 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 tome Koude está espancando o Sayajin com uma sequência de golpes Então ele repita, mas o demônio do frio desvia E devolve um baita soco na cara do seu adversário Bardock é jogado pra longe e sai se arrastando pela arena O pai de Goku levanta e se pergunta como irá vencer A visão mostrava Koude derrotado Mas o Sayajin está levando uma surra Ele concentra energia nos seus dois punhos Mas o pai do Frieza é muito veloz e agarra seu pescoço Bardock dá uma ajoelhada no queixo dele E então junta suas duas mãos e dispara um ataque Mas Koude cria uma barreira de energia para se defender Ele sorri, mas quando olha pra frente Seu adversário havia sumido Bardock aparece lascando a ajoelhada em las costas Ele o demônio dela é frio O golpe o manda para longe Mas o Sayajin não para e vai pra cima atacando com um soco de direita Koude desvia e surge bem ao lado direito do Sayajin E envolve ele em uma esfera de energia Bardock está preso e o monstro lhe dá um golpe O dando adeus O Sayajin é jogado a toda velocidade Na direção do bloco do Universo 18 Goku se transforma em Super Sayajin 3 E cria uma barreira de energia para proteger as pessoas do seu bloco Ele simplesmente joga seu lixo onde quer Olha quem fala Um pequeno presente a todos os Sayajins Que ainda pensam ser capazes de se opor a nós 29 e 30 Bardock está eliminado Eu não entendo Eu vi derrotado Este foi um espetáculo bem agradável Talvez o que ele viu foi a visão né Mesmo quando eu queria cuidar disso Eu mesmo O Goku derrotando ele né Mas não importa Em vez disso Eu recebo uma iguaria real Raid do Universo 3 contra a Vegeta do Universo 13 Vegeta do Universo 13 e Raid do Universo 3 Vão para o ringue E antes da batalha iniciar Eles batem um papo Então Você é o Tsufurudin que aniquilou os Sayajins do seu universo Isso te deixa bravo? Saiba que sua raiva não é nada comparada não Você fez bem O que? Os Tsufurudins eram fracos Eles não mereciam viver Se você pode destruir os Sayajins no seu universo Significa que eles eram ainda mais fracos Eles foram tarde E é exatamente por isso Que sua raça deve ser erradicada Vocês são todos monstros Eu dei conta daqueles em minha casa E agora vou prosseguir com o resto Você terá problemas Eu mesmo acabei com a pessoa que eliminou todos os Sayajins em meu universo Você fala sobre este aqui E sua pequena família Raid utiliza os fantasmas dos demônios do frio Mas Aqueles não são os participantes do Universo 8 Não Raid simplesmente os fez aparecer A energia que os criou Está emanando na esfera na qual ele está sentado Logo Raid entrou no ringue sozinho E aquelas criaturas podem participar da batalha Vinguem-se Frieza, Cooler e Cold partem pro ataque Vegeta se transforma em Super Sayajin Isso é uma piada? Eu superei esses caras há muito tempo? Cooler ataca com um soco Mas o príncipe dos Sayajins desvia O primeiro que Vegeta ataca é Cold O que impressiona os filhos O Sayajin acerta mais um soco abaixo do peito do demônio do frio O perfurando E fazendo seu fantasma desaparecer Ele diz que é engraçado Cooler e Frieza começam a elevar seus poderes E se transformam Aquele velho truque Debocha Vegeta Os dois irmãos então utilizam as formas de aumento Antes vista somente em Cooler Vegeta fica impressionado E questiona o fato dos dois conseguirem usar essa forma Porque ele só tinha visto ela no Cooler Frieza do Universo 8 também está impressionado E se pergunta se também é capaz de usar essa forma Seu irmão nega E diz pra ele não ser ridículo Pois aquilo é somente uma ilusão O Dr. Height então explica Meus fantasmas são mais fortes que os originais Eles controlam melhor seus poderes E, sob meu comando Cooperam em equipe para eficiência maior Os fantasmas de Cooler e Frieza Combinam seus poderes para desferir uma rajada de energia Eles atacam Vegeta diz que isso é engraçado E para facilmente o poder com seu braço direito Isso é tudo que você tem Ele procura Olha os traços, viado Caralho, tem hora que um tipo assim Mano, já está na metade Caralho, já vai dar 3 horas de react Mano, você olha os traços assim Às vezes é uns traços meio a boca, tá ligado? Mas se eu bem... Olha os traços que aparecem Isso é louco, muito foda Provoca O Sayajin então decide revidar com um ataque chamado Final Garty Cannon E evapora os dois irmãos do frio Isso foi bem satisfatório Você tem mais deles? Talvez eu possa pedir a la carta Você Que aniquilou tantos povos Poderia fazer o mesmo com seu próprio? Height então utiliza os fantasmas De todos os guerreiros Sayajins poderosos Que ele matou Caralho Vegeta vê seu pai Sua prima que pergunta se ele não esqueceu dela Um outro Sayajin da antiga elite chamado Gerken Que também o cumprimenta Vegeta começa a ter lembranças dos três Sua prima cuidando dele quando ele ainda era um bebê Seu pai lhe explicando algo sobre planetas Provavelmente sobre viagem espacial E Gerken lhe ensinando a criar uma lua artificial No bloco do universo 18 Gohan questiona O Broly está lá também? Goku ainda duvida que Height seja capaz de copiar o poder do lendário Super Sayajin Mas sim Broly está entre os fantasmas Sayajins Height diz que a nostalgia é um sentimento poderoso Que pode antes que ele conclua Vegeta aponta duas dedadas e papoca a cabeça da sua prima O que deixa o Height em choque E Vegeta vai pra cima rindo pra caramba Olá novamente meu velho Vegeta estoura o bucho do Vegeta com uma joelhada E aqui temos o Gerken Vegeta lasca uma lapada na nuca do cabeludo Que sortudo Eu adoraria ter uma chance de me vingar de todos aqueles caras Eu também Eu quero matar os Sayajins Qual é? Você nem ao menos conhece eles Bane-se Eu quero e isso é o que importa Vegeta perfura o Mozaroo com uma rajada de energia Então alguém pega no seu ombro e diz Ora ora Vegeta Estamos não deixando ele levar por algo não? O príncipe se vira E dá um sorriso Era Nappa acompanhado de Raditz e Kakaroto Você está aniquilando sua própria raça agora? Vegeta estoura a cabeça de Nappa e Raditz E então agarra Kakaroto pelo pescoço E o joga no chão e começa a espancá-lo Você o psicopata Você o pé no saco Você o desastre ambulante Faz anos que eu não me divirto assim lutando Oh Bem, parece que aquele Vegeta ainda odeia seus companheiros de equipe Ainda bem que você mudou desde então Certo, Vegeta? Eu bem que Yamai está no lugar dele O Vegeta, velho Ei Se você matasse um Goku como aquele ali O seu programa ficaria satisfeito com isso? Não Eu posso ver claramente que aquilo é uma ilusão Hã? Já? Muito bem Vamos continuar Vegeta continua destruindo sua raça destruída E Raid está em choque com a maluquice do maluco Os demais fantasmas saiyajins vão pro ataque Que bando de vermes? Adeus inúteis Vegeta faz uma explosão de energia E destrói todos os saiyajins ao seu redor Todos os saiyajins Com exceção de um Broly está de pé Ele pode se transformar Vai começar tudo de novo Vai começar tudo de novo O saiyajin lentário O pau vai torar Se Vegeta deixar ele se transformar na forma lendária Impossível Esse Raid não pode ser tão poderoso assim Quando alguém é violentamente morto Minha máquina Aitiaki Adota sua essência Sua força e seus poderes são os mesmos Esse Broly também é invencível E sua força cresce constantemente Assim como o competidor de ontem Broly eleva seu poder Desta vez é pro Gotenks Silêncio eliminados Invencível? A transformação lendária o torna invencível O que eu vejo é apenas um super saiyajin nível 1 Um saiyajin muito forte Mas no nível 1 Vemos nesse momento que Vegeta está transformado em super saiyajin 2 E parte pro ataque e perfura o peito de Broly Não é tão complicado Tudo está indo de acordo com o meu plano Eu sabia que você não hesitaria em destruir todos eles Esse é o tipo de monstro que você é Mas agora você está cansado Enquanto eu ainda nem comecei a enviar meus fantasmas mais fortes O ódio é uma energia que eu fui capaz de canalizar Quando alguém morre Seu ódio permanece e se torna meu Em meu universo Mais forte que o Broly Destemunhei cada massacre seu E então coletei todas as suas vítimas Eu tomei até mesmo o ódio do genocídio bem merecido da sua espécie Mas o Hachaki ainda coleta até hoje Veja todas essas almas condenadas Buscando por vingança Bojack e Pan também estão ali E Videl começa a chorar A garota lá que perdeu pro Vegeta na rodada anterior Diz que irá transformar ele em uma garota E o poder dele irá diminuir O saiyajin faz um simples movimento E desfere um forte impacto em todos os fantasmas que estão ali Pan, Cell Jr., Bojack, Zang e o Guerreiro Ultra São os únicos que ficam de pé Vegeta se pergunta se esses são os guerreiros mais fortes que Hachaki tem O Guerreiro Ultra começa a utilizar a espada que corta através de tudo O que ele chama de espada divina E o saiyajin desvia de todos os ataques Zang e Bojack combinam seus ataques de laços de energia Mas antes que concluíssem o golpe Vegeta perfura ambos com seu Ki A pequena Pan parte pra cima E lhe dá um murro no queixo Em seguida utiliza o Taiyoken Mas não funciona O saiyajin fecha os olhos e agarra o pescoço da garotinha Sua tolinha, nós já vimos esse truque De repente, a pequena é cortada ao meio E Vegeta cospe sangue O príncipe dos saiyajins sofreu um grave corte no peito Vegeta tá todo ferrado Sangrando muito E então cai no chão Meus fantasmas cooperam até mesmo na morte Eles não tem nenhuma razão para temê-la No entanto Quando eles morrem Eu não posso reutilizá-los Enquanto eles não estiverem recarregados Ele foi capaz de sobreviver A meu ataque cortante O corpo daquela fedelha Amorteceu o ataque Você não pode cortar dois super saiyajins tão facilmente O guerreiro ultra tenta atacar novamente Mas é cortado ao meio por um ataque cortante desferido por Vegeta no estilo Kuririn Eu destruí todas as suas marionetes E ainda tenho força mais que o suficiente Para acabar com você O saiyajin então percebe um poder aumentando Se trata do filho de céu que foi destruído por Gast Karko Ele está claramente em um nível de um super saiyajin 2 Vegeta agonizando de dor Lamenta e percebe que está perdido O Dr. Heide diz que acabou pra ele Seus poderes são praticamente idênticos Mesmo se Vegeta não estivesse ferido Ele ainda assim não teria garantia de vencer Ele esqueceu que do grupo inteiro O menor era o mais poderoso Vegeta parte pro ataque E tenta cortar o pequeno ao meio Mas ele desvia facilmente E aparece nas costas do saiyajin Zombando dele Errou! Cell Jr. volta a ficar frente a frente com seu adversário E então começa a desferir vários golpes E tome, 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 tome E lhe dá mais um porradão Que joga ele com força no chão da arena Eu, Vegeta O imperador do universo Ridicularizado por esse nanico Eu não atingi o potencial máximo da raça saiyajin Há melhores O príncipe começa a lembrar das vezes Que viu aquela outra forma nos demais participantes O Super Saiyajin 3 Ele as viu em Goku Vegito E Gotenks Ele também lembra de Gohan Que nem sequer se transforma em Super Saiyajin Mas ainda assim é superior Ele lembra também quando foi ao encontro do Rokaioshin do universo 9 O quê? Vocês acham que merecem meu poder? Desembaça seus bandidos! Vegeta Tremendo de raiva e de dor Diz que isso é besteira Ele então começa a gritar E explodir seu Ki Seu cabelo começa a crescer Suas sobrancelhas desaparecem Vegeta Com seu peito espirrando sangue E esse sangue descendo pela sua armadura E chegando aos ovos e as pernas Ele chegou ao limite da humilhação da raiva e da dor Ele finalmente se transforma em Super Saiyajin 3 Caralho, foda! Aqui, estou eu, enfim Hiper-Vedita Oh, droga Eu queria chegar a esse nível antes dele Como se você fosse capaz Que aumento incrível de poder Vedito boceja fazendo pouco do combate Seu Júnior agora está com medo Vegeta aparece em suas costas a toda velocidade E então arranca sua cabeça fora Acabou É o que diz o Saiyajin Enquanto parte para o ataque Haichi se protege com uma espécie de bola de cristal Vegeta a golpeia com força E então a quebra Doutor Haichi está caído no chão E Vegeta está prestes a matá-lo Kohan diz que o Imperador Vegeta Certamente irá vencer agora Mas Goku não tem tanta certeza Você está acabado Ameaça Vegeta Haichi está no chão E não pode mais fazer nada Mas de repente O Saiyajin perde sua transformação E volta ao nível base Esse Vegeta foi enganado pelo nível 3 Que devora toda sua energia rapidamente É diferente das outras fases E na verdade O revitaliza Além do mais Ferido como ele está O tempo dele ficou ainda menor A pequena Pan diz que ambos estão encrencados Mas o Doutor encosta no seu Haichi-Aki Com isso um novo guerreiro aparece O Fantasma do próprio Vegeta do Universo 3 Vamos acabar com isso em grande estilo Com o verdadeiro Vegeta Aí já era Diz o Fantasma O do Universo 13 percebe que está ferrado Então o Fantasma se transforma em Sub-Saiyajin Com uma rajada de energia Ele elimina seu adversário Vitória do Raid Do Universo 3 Seus inúteis Eu sou o único que ainda está na competição Última luta da rodada Gast carcou do Universo 7 Contra o Grande Rei Demônio Piccolo Do Universo 3 Já era a hora Esse capítulo era pra ser meu afinal Você não poderia encontrar um nome mais pretencioso? Diz o cara que tem o nome de uma divindade Namaku Zeijin Não brinque com isso Eu estou ciente que você não sabe nada sobre Namaku Zeijins Você está certo Eu não sou o Namaku Zeijin Eu sou o Mal Supremo Seu Oposto Você é um Amnésio Um Namaku Zeijin corrompido pelo Mal Eu sei Além disso Você é muito fraco pra mim Fraco Eu não tenho tanta certeza Piccolo Pai eleva seu poder e o Piccolo Filho diz Esse Sou eu Esse é você o que? Este Piccolo Demônio Ele não é apenas a minha metade maligna Ele também se fundiu ao Kami-sama Ele é totalmente completo como eu O Verde Mal vai pro ataque e dá um soco de esquerda Mas o Verde Bom desvia Piccolo manda uma ajoelhada e Gast defende O Coisa Ruim continua mandando vários golpes Mas Gast se defende de todos com muita facilidade Você acha que ele prendeu o Kami-sama? Não Pra ser absorvido Você precisa estar totalmente consentido disso Quando Neo e Kami-sama fizeram isso por mim Eu só tive que tocá-los e esperar Gast então dá uma lapada no queixo do Piccolo Demônio Lapada Você é muito poderoso pra um amigo Zeydin Meus parabéns Mas eu sou ainda mais especial Você não tem chance Quanto a ser um mal supremo Você não é Há vilões muito piores à nossa volta Nós estamos cercados por criminosos sem o menor remorso Mas você Você tem dentro de si bondade e amor pelos outros Do que você tá falando seu tolo Eu massacro humanos há dezenas todos os dias Apenas por diversão Não há nem mesmo metade da população da terra sobrando Você se acha demais Mas você não é tão mal assim Os dois robôs ali Eles mataram todos eles Eles realmente odeiam humanos Você não é absolutamente maligno Entre outras razões Quando você se fundiu com sua parte benigna Você foi corrompido por bondade O quê? Você ama a terra e os humanos Bondade cresce dentro de você E em breve você irá se converter Você não irá fazer o homem sofrer mais Você será bom Você é maluco Eu consigo me controlar perfeitamente E eu nunca farei o bem Mas você quer, não quer? Quando você vê aquelas pessoas Você quer protegê-las? Salvá-las Não reprimam isso Pare de lutar Deixe-se ser encoberto com bondade Não, não Isso é inevitável É o seu destino Carambolas Esse gaste é muito massa O Piccolo está sendo levado Para o lado iluminado da força Ele diz preferir ser surdo A ter que ouvir isso Então ele arranca seus ouvidos E começa a fazer um barulho insuportável Aos ouvidos sensíveis de um Namekuseijin Na verdade é só um Assobio E isso desestabiliza o gaste Piccolo aproveita E começa a sentar a porrada No seu adversário E continua com o barulho Para o Namekuseijin A onda sonora de um Assobio É tão insuportável Quanto o arranhar de um quadro negro Esse som vindo da terra Coloca Gaste num verdadeiro problema Olha Eu estou tentando curtir o torneio Você poderia parar de comentar toda santa vez? Desculpe, foi mal Tome-lhe um porradão Mas ele é estúpido Porque ele não arranca suas orelhas fora Assim como o outro Gaste segura a boca de Piccolo Por favor Eu estou procurando desafios como eu posso Ele me ouviu Senhor É proibido ajudar um participante Mesmo com dicas Mas eu não estava falando com ele O Super Namek Então larga seu adversário E lhe dá um peteleco Tome-lhe Vitória de Gaste Karko Do Universo 7 Caralho Você ainda tem um longo caminho pela frente Gaste Karko cura o safado do Piccolo Daimau Estou curado? Pense sobre o que realmente te faz feliz Torturar pessoas Ou vê-las sendo felizes sob sua proteção Pense sobre isso genuinamente E sem preconceitos Você não precisa encontrar a resposta agora O que é que você está fazendo, Dela Vega? Estou anotando tudo isso Isso foi muito bom Nós gostaríamos de agradecer a todos os participantes da segunda rodada Antes do jantar Nós temos uma surpresa pra vocês Uma nave dos Vargas então aparece E dentro dela saem alguns Namekuseidins Com as esferas do dragão O que deixa os demônios do frio coisados Por razões de segurança Está restritamente proibido Que qualquer um saia de suas respectivas áreas De seus universos Bendito Eu vou desintegrar qualquer um que cruzar o muro abaixo sem aviso Estou de saco cheio de desejos por calcinhas Quem entendeu Entendeu Quem não entendeu O Long Nem pensem nisso De qualquer forma Metade do estádio está vendo vocês Está tudo certo com o prisioneiro? Sim Mas ele não tentará nada Você sabe? Especialmente quando seus próprios poderes São muito superiores ao poder das esferas do dragão Uma pena Eu irei obter meus desejos Quando eu ganhar este torneio O Reng foi removido Podem chamá-lo Os Namekuseidins começam a chamar Porunga Ele então aparece Vocês reuniram todas as sete esferas do dragão Vocês podem pedir três desejos Por favor Restore as vidas daqueles que morreram por conta do nosso torneio Isso é fácil O dragão deles pode reviver várias pessoas com o mesmo desejo Eles anteciparam isso Vocês acham que o Broly vai voltar? Vivo ou não Ele não será capaz de retornar do universo dele Então é isso Todos que morreram por causa do torneio voltaram a vida Como a Pan do universo 16 Que morreu para Bojack E aquele outro doido do universo 19 Que morreu para o Ubi Todos os mortos do universo 6 Enfim, todos voltaram Vixe, tu tava morto também? Eu estou vivo Sim, agora comece a sua vez Eu estou cansado de substituir você É, nós estamos vivos E mais Eu estava todo cortado em pedaços É, nós perdemos três lutas O quê? Queremos reembolso Qual é o seu segundo desejo? Nós não temos um Iremos guardá-lo para depois Certo Adeus Bem, eles vão se divertir pegando elas de volta Espalhadas pelo universo Quem irá fazer a grande viagem para encontrá-las? Valha-me Deus As esferas viram pedras E caem todas uma perto das outras É o quê? Quando o Poranga vai embora As esferas do dragão retornam ao seu criador Mas na Terra não era assim Elas se dispersarem Era uma maneira do Kami Samar dar uma jornada em busca por esperança às pessoas Quanto tempo falta para podermos usá-las de novo? Aproximadamente 40 dias Da próxima vez nós usaremos um conjunto de outro universo Um pouco mais tarde Obrigado por vir Por que o encontro secreto? Você não acha que o grande Kaioshin teve uma atitude muito estranha? Eu acho Não é normal ele ter perdoado o Buu e ter o deixado como sua responsabilidade Nós sempre colocamos a segurança em primeiro lugar Eu acho que ele está sob o controle do Buu E Buu está fingindo ser seu prisioneiro Eu também fiquei preocupado Então eu observei sua mente, sua alma e seus movimentos Mas tudo está normal Eu também falei com Gast Ele não pôde confirmar se o grande Kaioshin realmente está utilizando a sua técnica Ele também disse que não deveria ser tão fácil de copiá-la Eu não sei Nós devemos permanecer vigilantes Então Buu talvez esteja apenas sendo complacente com o grande Kaioshin Mas por que? O jantar está servido Não foi muito difícil estar morta? Carai da hora Eu não consigo me lembrar de nada Ei céu Você poderia me explicar por que você tem duas crianças com você? Não Ei galinha Nós estamos caindo fora daqui Vocês querem retornar agora? Não querem ver o final do torneio? Eu não dou a mínima Nós vamos aproveitar a oportunidade e retornar também Certo Siga-me então Uma última aventura aguarda os membros do Universo 6 em casa Mais tarde Enfim, depois do jantar Todos os universos se dirigem a seus respectivos apartamentos No do Universo 18 Todos já estão se preparando para dormir Atrás dos corredores do Universo 4 Uma gosma se formava Ela toma a forma de uma pequena cabeça do Super Madin Bull Ele diz que irá começar com esses cavalheiros E entra em um corredor E depois atravessa uma porta Esse é o quarto de Hight e Tapion Bull diz que precisa ter cuidado para não acordar o Hight Pois seus sentidos são afiados O demônio começa a dar dicas através do inconsciente de Tapion Ok Uma maneira melhor de utilizar o seu monstro E pra você Uma recarga gratuita Após dar essa ajuda um tanto estranha Bull deixa o quarto Próximo Ninguém está participando nos Universos 2, 1, 20 e 19 Vamos ser discretos Há uma multidão e tanto aqui dentro Vegeta e Son Goku Vocês não iriam gostar de serem ajudados As duas metades do Gotenks por outro lado Contra mim Vocês definitivamente precisarão de um bônus Todos os segredos que descobri sobre fusões são seus Agora para o meu sucessor Eu gostaria de conversar pacificamente com você Uma amiga de infância irá fazer isso Entramos então no sonho de Ubi Onde ele vai visitar a vila em que ele nasceu Olá Tem alguém aí? Ele pergunta Logo alguém aparece Uma garota Na verdade É o Majin Buu Nós estamos em um sonho Mas? Apenas nós dois É dedo Então Mesmo sendo um adulto poderoso Quando você retorna para o vilarejo Você não ousa falar comigo Você pode falar comigo aqui Isso é só um sonho Diga Você é capaz de usar magia? Como o Buu? Hã? Eu ainda sou um ser humano Eu não tenho tais poderes Você gostaria de saber como ter? Céu nunca dorme Não faz sentido eu me aproximar Quanto a garota furiosa do 16 Ela não precisa de nenhuma ajuda também Ah, então parece que você precisa de consertos e de heresia Tome-lhe minha filha novinha em folha Como é que o Buu não se esquece de ninguém Como é que o Buu não se esquece de ninguém E aí, patrão Ele tentou escapar? Não Está tudo bem Ele também faz uma visita ao Kakaroto do Universo 13 A versão maligna de Goku Ele diz ter uma ideia O próximo que ele vai ver É Majin Buu do Universo 11 Sua versão que ainda é leal ao Babidi Amigo Shhh Nós vamos brincar Fica quieto Escute É melhor eu explicar as regras do torneio pra você Do contrário Você com certeza vai fazer algo estúpido Os membros do Universo 8 não dormiram nos apartamentos que os Vargas lhes ofereceram Bem, você não tem nenhuma chance Sendo assim Eu vou ter de ser criativo Com uma falsa memória É isso Vamos fingir que você se encontrou com um feiticeiro no planeta distante Ele teria te ensinado Ah sim Isso é credível Vamos para o outro Eu vou passar uma ideia diferente Rapaz, é a bagaceira que ele tá fazendo Quando seu oponente se tratar de um Sayajin Apenas converse com ele E ele aceitará quaisquer termos de forma a se ter uma luta interessante Quanto ao gast Esquece E pra terminar XXI O Mistério do Universo 5 Quando Buu entra no apartamento do XXI Ele se depara com uma espécie de aura Que torna o compartimento quase completamente escuro Vemos dois olhos em meio à escuridão Você questiona a criatura Ele espere uma rajada de energia Majin Buu se impressiona com o poder E é evaporado em instantes Como ele conseguiu entrar? Isso foi uma pergunta para mim? Não Minha pergunta para você é Como eu posso vencer 18 facilmente nesse torneio? Caralho, quem é esse? Na manhã artificial seguinte O De La Vega está enchendo o saco da 18 E você nem sequer percebeu? Ninguém se conserta magicamente numa só noite Me deixa Eu não sei como isso aconteceu Mas eu estou bem com isso É o quê? Cadê o ringue? O ringue sumiu Bem-vindo a todos e sejam bem-vindos à terceira rodada do torneio multiverso O ringue mudou novamente E ele agora é um disco plano no chão Eu fiz uma voz feminina, só que eu não gostei ainda Eu vou continuar fazendo essa voz aqui porque eu gosto de fazer essa voz A gravidade foi multiplicada de novo por 10 A parede de proteção invisível também mudou Ela tem uma forma cilíndrica E só é ativada durante as lutas Podemos começar a primeira luta São Goku do universo 18 contra Frieza do universo 8 Por favor, entrem no ringue e não encostem na mureta Frieza vai para a arena E Goku encosta na mureta que não era para encostar E pula e se lasca no chão Ele levanta e parece que um novo campo de força foi criado em cima da mureta A gravidade é de 100G, papai Não encoste na mureta É proibido ajudar o participante Ok, ok Frieza Goku Um confronto lendário renascido Vai acabar em dois segundos Goku se transforma em Super Saiyajin em V1 E fica com cara de toninha aí, ó Ambos se aproximam Diga-me, Saiyajin Gostaria de vir comigo a meu lar? É o quê, mano? Eu convido Quer vir a meu lar? Ah, claro Por que não? Do nada O cenário é completamente alterado Você está em meu lar O mundo ilusório em nossas mentes Se eu vencer aqui Eu ganho a luta Que tal? Sem problemas A luta será mais interessante Perfeito Frieza ataca com um chute de direita Mas Goku se defende facilmente E contra-ataca com um soco Mandando o demônio pra longe Goku diz que esse lugar é muito frio Mas é apenas isso Essa paisagem não está te ajudando, Frieza Você não deveria escolher melhor? Questiona o Saiyajin E em seguida dá uma tossida Eu me sinto sufocado E... Ahn? Oh, você percebeu? Quase não há oxigênio nessa atmosfera Nós também estamos envelhecendo rapidamente aqui Você já envelheceu 20 anos O frio O ar O fator de envelhecimento Todas essas coisas só afetam as pobres raças inferiores Como a sua Eu já ganhei essa luta Não vamos perder tempo Goku se transforma em Super Saiyajin 3 Mas quase que instantaneamente Ele volta ao nível base Ele diz que o nível 3 toma muito de si nessas condições Frieza lhe dá um chutão E o manda pra longe Goku continua envelhecendo E se transforma em Super Saiyajin Então acerta um socão na cara do demônio do frio E depois começa a tossir Puta merda Frieza começa a rir E logo manda vários dos seus raios da morte O Saiyajin desvia de muitos Até que um, enfim, acerta seu peito Seus movimentos estão ficando mais lentos Diz Frieza Ele então forma uma supernova E a lança Dando adeus ao velho Saiyajin Que por sua vez Aponta sua mão para seu adversário Acha que pode parar todas elas? Você está acabado? É o que fala o imperador Enquanto manda várias outras supernovas Goku aparece bem na frente de Frieza Com o teletransporte E lhe finaliza com um Kamehameha No estilo Gohan Parece que eu ganhei O que aconteceu? Eles pararam por vários segundos sem se moverem E agora ele disse que venceu Foi uma luta mental Não Eu disse que se eu ganhasse a luta Eu ganharia o combate Eu nunca disse nada sobre o contrário Essa luta não acabou Ok, se você insiste Goku dá um morrão na cara do demônio E já era pra ele Até agora Goku venceu todos os seus adversários Com apenas um soco São Goku do universo 18 vence o que Meio que o repete Você treinou contra Buu em casa Mas este aqui é muito diferente Ele ainda tem sua metade maligna Meu chapa Eu sou sabido Eu sei das coisas E agora Majin Buu do universo 11 Contra Ubi do universo 18 Essa gravidade é pior que na sala de treinamento Buu? Tadá! Eu vou vencer o torneio! O combate está para começar E Ubi utiliza o Kaioken e vai pro ataque Ele dá um chute de direita Mas Majin Buu se defende com seu braço esquerdo Ubi acerta a cara do seu adversário com um soco Mas seu braço fica preso na cara de chiclete Buu aproveita para atacar Mas o discípulo de Goku dá um salto Desviando e revidando com uma rajada de energia Que é acertada a queima roupa na cara do Buu A qual explode O que faz com que Ubi se livre Ele então lasca um chutão no gordinho O mandando para longe Ubi prepara seu Kamehameha O lança e acerta o Rosinha em cheio Buu é separado em vários pequenos pedaços E cada pedaço começa a tomar forma Fazendo com que apareça várias e minúsculas cópias dele Ubi vai pra cima e acerta um golpe em cada um dos miniclones Ubi tem a vantagem Mas desse jeito ele vai se cansar Por que usar o Kaioken no máximo desde o início? Mas esse não é seu Kaioken no máximo Ubi mete um chute em um chiclete que se lasca no chão E se conserta junto a outro chiclete E vários deles vão mais uma vez pro ataque O jovem discípulo continua atacando todos facilmente Não posso manter meu Kaioken por muito tempo E ele nem se cansa Ele gasta energia sem se preocupar Os pedaços de Buu começam a se juntar Cansado já? Então vou te comer Transforme-se em um bolo Não Eu sei como funciona isso agora Majin Buu lança seu raio de transformação Mas Ubi segura ele facilmente E o devolve Tome isso! Majin Buu é transformado em uma melancia Uma fruta é muito melhor Ubi pode manipular magia? Ele herdou os poderes mágicos de Buu? Bem... Não Ele nunca fez isso antes Que surpresa Eu venci Oh não! Um pequeno pedaço de Buu ainda estava escondido Oh yeah Você não entendeu as regras? Melancias não perdem! Ele usou o mesmo truque daquele do Universo 4 Ele se protege deixando pequenos pedaços do seu corpo em toda parte Mas ele não é tão inteligente quanto o outro Eu vou pegá-lo numa trapaça Buu! Você quer participar de um jogo? Oh sim, sim! Bem, eu vou contar até 10 enquanto você se esconde Então eu procuro você E se eu puder encontrá-lo em menos de um minuto Eu ganho Caso contrário Eu perco Oh não! Nada disso! Se eu estiver fora por 30 segundos Eu vou perder Você tentou me enganar! Majin Buu se enfurece e parte para o ataque Ubi aponta seu dedo e utiliza o Galactic Duned CM O ataque original do Gotenks Ele o manda na direção de seu adversário Que é pego O que ele quis dizer com TM? Gotenks não dá suas técnicas Ele dá uma licença para o uso delas Ei, ei, saia disso! Eu sei que posso fazer isso Kaioken Massimo! Ubi começa a gritar e elevar o seu poder Então ele junta suas mãos para mandar o Super Kamehameha Ele dispara o gigantesco poder Encobrindo o Buu completamente Uma gigantesca explosão acontece Da mesma forma que aconteceu anteriormente Buu deixou um pequeno pedaço seu escondido na arena Mas Ubi sabia que isso ia acontecer Então quando o demônio se revela O garoto lança dois objetos Que o envolve e logo o agarra Impedindo que ele saia O Varga começa a contagem E o Babidi entra em desespero Majin Buu tenta de toda forma sair Vamos lá, fique calmo É o que diz o Ubi A contagem chega em 18 19 Buu está quase Ubi aumenta seu ki E diz que o demônio não vai sair Sem trapaças, Babidi 30 segundos e 40 milissegundos O Ubi do Universo 18 é o vencedor Eu perdi? Fazer o que? Foi bem divertido E eu gostei de ser uma melancia Babidi fica furioso Tem que se fuder mesmo Quer trapacear, caralho? Só foi temporariamente E ainda assim eu não consegui derrotar o Buu de verdade Você ainda pode se orgulhar Esse aí é bem mais forte que o nosso E você se saiu muito bem O ringue está se reconstruindo E em pouco tempo A próxima luta vai começar Isso é inaceitável É trapaça Chega de ficar brincando Eu vou tomar conta da situação Todos esses vermes Ou vão ficar sob o meu comando Ou serão destruídos O mal está muito presente aqui, mestre Você será capaz de criar um exército de elites Minha magia passa por suas paredes sem problemas Um por um Vocês pertencerão a mim Comece com o Vedito, mestre Ele é o mais forte E não parece completamente puro Não Lembra do Vedita? Que não me obedecia? Eu preciso evitar tomar o controle dele E de qualquer uma de suas contrapartes Alguns dos universos também estão cheios de bons samaritanos Eu nem sequer sinto qualquer maldade sobrando do Vedita do universo 18 Vamos ser discretos Para nos dar tempo de escravizar a maioria dos lutadores Eu vou esconder o selo Madin Em um dos apartamentos do universo 3 Então você pensa que pode me subjulgar por dentro, Kami-sama? Mas eu sou pura maldade Eu sou independente Eu sou Piccolo começa a sentir como se alguém estivesse entrando em sua cabeça E então acontece Ele é o primeiro do torneio a ser dominado por Babidi Vedita do universo 18 contra Kakaroto do universo 13 Vai ser um enorme prazer massacrar você, Vedita E essa figura que o Kakaroto tá usando é a do Raditz Porque a dele quebrou contra a Pan Eu deveria me sentir da mesma forma Só que não Você é apenas uma sombra Uma sombra que supera você Eu tenho uma nova vantagem A cauda de Kakaroto aparece Para a surpresa de Raditz e Nappa Vedita o chama de patético E Kakaroto diz que fazia um bom tempo que ele não usava suas lâmpadas em miniatura Então começa a se transformar em Osaru Após concluir a transformação Ele ainda se transforma em Super Saiyajin Dando origem ao Osaru Dourado Os Saiyajins do universo 13 entram em choque Um cidadão da plateia diz que isso é do Dragon Ball J E antes que ele conclua É agredido pelos autores Que dizem terem pensado nisso independentemente Vedita se transforma em Super Saiyajin 2 E se anima Pois isso pode ser um desafio afinal Osaru estica seu braço para atacar E dá um morrão no Vedita Que se defende com seu braço esquerdo Nappa questiona se esse Vedita não consegue alcançar o nível 3 Raditz responde Eu vi o Kakaroto deles e os filhos se transformando Vedita é definitivamente mais forte que eles Kakaroto dá mais um soco E Vedita desvia E vai para as costas de seu adversário E tenta revidar com seu Big Bang Attack Mas mesmo estando gigante Kakaroto ainda está veloz E reage antes que Vedita conclua o ataque Então você acha que eu sou idiota? Você está errado O Osaru Dourado manda uma rajada de energia E Vedita manda seu Big Bang Attack Os poderes se colidem E uma gigantesca explosão acontece E Vedita cai Kakaroto percebe que Vedita está cansado E parte para esmagá-lo com o Super Sabaku Primeiro são Vedita E o próximo seguirá em breve O príncipe dos Sayajins responde a pergunta que Kakaroto havia feito anteriormente Eu não o acho um idiota Você é um Ele agarra a cauda do macaco gigante E o lança no chão E fica nessa putaria de ficar atacando o coitado no chão Com força Igual o vovô Gohan fez com o Goku no clássico Vedita puxa o rabo do Sayajin Namuco e o arranca Você pode ser grande mas não é muito resistente Kakaroto então volta para seu tamanho normal E agora Você simplesmente não é mais tão durão Maldito Vedita Sempre tão seguro de ser Você se acha superior não é? Você esperava por isso? Kakaroto ataca com um ataque cortante Igual ao Kenzan Mas ele Errou Você é realmente patético Kakaroto Você deveria seguir o exemplo de uma certa garotinha E do avô dela Son Goku Caralho mano Vegeta havia perfurado o coração de Kakaroto com seu braço Com isso A vitória do príncipe dos Sayajins Uma varga baixa a gravidade da arena Para que o mestre Namaku Zeijin As vezes tipo assim aparece umas lutas assim que eu falo Mano agora o bicho vai pegar mesmo Tá ligado? Mas as lutas Querendo ou não Acaba sendo rápida Tá ligado? Você não espera Tipo essa luta aqui do Do Goku do Mauro e o Vegeta Achei que ia Demorar um pouquinho mais Apesar do Porra Conhecer o Vegeta O nosso Vegeta né Forte pra caralho Mas achei que ia durar mais Quando ele se transformou num Osaru Dourado Eu achei Porra Vai sair um Super Sayajin 4 aí hein Vai sair um Super Sayajin 4 Mas Acabou que não saiu não mano Ainda bem viu Porque eu acho que Se Eu não tenho certeza Se esse Vegeta O nosso Vegeta e o nosso Goku Ele vai ter Como eu falei né O A transformação do Super Sayajin God Ou o Instinto Superior Ou a nova forma Ego do Do Vegeta né Contra um Super Sayajin 3 aí É 4 Do Um suposto né Se caso tivesse Acredito que não ia dar pro nosso Vegeta não mano Vegeta possa curar o participante Mas ele tem certeza que Kakaroto está morto Raditz vai para a arena E pega o seu irmão Bem Ele acabou com você Ele leva Kakaroto para o bloco do seu universo E fala para os outros dois Vamos tratar de assuntos mais sérios Proponho eu mesmo ir falar com o velho Kaioshin Por que não? Você desenvolveu bem seus talentos diplomáticos Para compensar sua falta de força Raditz vai na direção do bloco do universo 9 E o nomeco Zayjin da organização Chega para curar Kakaroto Mas Vegeta diz para ele não fazê-lo Pois ele prefere como está Aos poucos Babidi começa a dominar a mente das pessoas Seja espectadores, organizadores Ou os próprios participantes Ai ai Qual o problema? Nada Está tudo bem Céu do universo 17 e Tabion do universo 3 Podem entrar no ringue Ei, tudo bem? Você está tendo um dia ruim? Eu estou bem Eu só não dormi muito Senhor Kaioshin Você saberá se eu estiver mentindo, correto? Então eu serei franco com você Seu poder O dê somente para mim Em troca Eu irei libertar o meu universo Se você entrar no ringue Sem a aura de Hildegarn Você vai ser morto instantaneamente Na verdade A noite passada eu descobri uma solução muito melhor Envolva-me com a sua aura E lute por mim Tabion salta para a arena E faz o corpo de Hildegarn aparecer a partir do seu O envolvendo por completo O monstro começa a fazer zoada E o céu se anima Que monstro enorme Será perfeito para o meu treinamento Eu não estou no controle Mas pelo menos Eu não sou mais o meu próprio ponto fraco Céu vai para o ataque Hildegarn manda um soco Mas o guerreiro perfeito faz um desvio E dá um soco na perna do monstro Isso não faz o menor sentido Eu estou batendo muito mais forte do que aquele coreirinho velho Céu vai para o alto E dispara vários Kienzans Mas Hildegarn vira fumaça O monstro ressurge nas costas de céu E ataca com um soco de direita Mas o guerreiro desvia fácil A criatura tenta perfurá-lo com sua cauda Mas o androide a segura facilmente Em resposta Hildegarn ataca com uma rachada de chamas Saindo de sua boca E acertando seu adversário em cheio Seus ataques estão em um patamar ridículo Isso poderia durar para sempre Sem que nenhum de nós conseguisse ferir o outro Eu posso continuar lutando por anos contra você sem parar E quanto a você Você está certo A plateia ficará entediada Mas isso não é problema meu É hora de jogarmos no mesmo nível O androide céu usa as células de piccolo E fica gigante Goku percebe que ele não fez isso contra eles E enquanto isso Os filhos de céu estão comemorando Porque querem ver o papai descendo a porrada O guerreiro perfeito Entra em posição de combate Cell prepara um soco E começa a mandar uma metralhadora de porrada E ainda manda um shoryuken Jogando o monstro pra longe E o Degarn está caído E os filhos de céu estão comemorando E se surpreendem com o Vedito comemorando também Boa sequência Papai, não apoie o céu por obsequio Nesse instante, alguns dos espectadores já sob o controle do mago Babidi Começam a sair das arquibancadas e vão em direção a algum apartamento Enquanto isso, o imortal Kakaroto acordava Ei, Riegua Já está consciente? Mas que praga Por que eu não fui curado? Vedita, seu miserável Toca, curandeiro Finalmente, o curandeiro curou o Kakaroto E o Saiyajin já chega a bater na porta Raditz, onde você está? Como pôde me deixar? Ele não tá aqui não, mano Vedita te enviou pra me vigiar Pare de me tomar como um idiota e volte para seu canil Vocês acham que eu sou louco? Bem, tu é meio doido Mas a minha mente nunca esteve tão clara Ai, minha cabeça Foi tomado O que devemos fazer, mestre? Vocês nada por enquanto Ai, foi tomado No bloco do universo 18, Videl voltava para seu apartamento Ela pensa consigo mesmo que se o Mr. Satã visse o céu gigante Ele estaria tendo pesadelos É aqui, é? Sim, ela é a mais fraca desse universo Uma ótima refém para nós Tome-lhe na porta! Além disso, ninguém vai conseguir nos detectar assim que estivermos nesse apartamento Todos do universo 18 percebem que Videl está sob ataque Gohan pretende agir Mas Vedita o impede E fala pra Pan correr pro apartamento imediatamente O príncipe dos Saiyajins diz pro Gohan deixar ela ir sozinha Pois assim ela cresce Pan corre para o apartamento e logo chega Mas tem uma surpresa Videl já tinha descido a porrada nos figurantes Ela fala que derrubou eles várias vezes Mas eles continuam atacando E isso lhe traz más lembranças Voltando para o combate Hildegard levantava Ele está ileso Os ataques são atenuados ou defretidos Enquanto tentam um ataque perfurante Eles somem em fumaça Se ele ver chegando Cell vai para o ataque e prepara um soco Mas rapidamente ele abre a mão e perfura o peito da criatura Em seguida, ele segura seu pescoço Mas o monstro vira fumaça de novo Ah não, você não me escapa Cell começa a sugar toda a fumaça para o seu corpo Clape Tapião, foi completamente sugado Nós iremos começar a contagem Tapião, eles não entendem nada Você acha que ele vai explodir? Claro que não Isso não tem nada a ver com Bufo! A criatura perfura o céu por dentro E em seguida o rasga em vários pedaços O explodindo praticamente Caralho Nós começaremos a contagem novamente Mas dessa vez para o céu Oito Nove De repente, Hildegarn é partido ao meio Isso foi obra de céu Que se regenerou e atacou por baixo Então desce e a contagem regressiva para o tapião começa Ele não irá se levantar Ele está morto Assim como sua criatura Caralho 30 Vitória de céu do universo 17 Eu vou me lavar Xiii, mano Gente, não mata seus filhos no caminho Eu melhorei com essa luta Esse vejito é fanfarrão, velho Mas não é suficiente Eu preciso... Ai, que diabo é isso, meu irmão? O quê? Quem está tentando me controlar? Que é o céu? E só o lar Gente... Ai, meu Deus, minha cabeça... Já é a próxima luta Vou deixar vocês um pouquinho Você usaria seu novo poder para eliminar os outros dois Saiyajins? E o terceiro? Eu não posso matar o meu irmão Eu vou tomar conta dele Então realmente há um coração nesse peito Saiyajin Isso é verdade Tentamente não Tu ia gostar só de matar os outros dois Porém Menos opressores não significa menos opressão Exceto que pra mim Gerir, governar e matança sem sentido Eu estou cagando pra isso Tudo isso é coisa do Vegeta Kakaroto e eu Nós iríamos apenas manter o suficiente para viver e prosperar O resto Eu não me importo Ah é? Vocês realmente iriam parar de fazer o mal? Não, não foi isso que esse safado disse não Eles vão continuar a matar e agir de maneira egoísta Mas apenas na região deles Em uma escala bem menor Eles não fariam nada comparado aos massacres do quarteto liderado por Vegeta Isso é o que ele está dizendo Ele está me oferecendo o mal menor O qual atende bem os seus próprios objetivos É um bom acordo, não? A próxima luta Bichão é inteligente Bichão é inteligente E fica quase frente a frente com o mago Ela toca no chão e vai de socão Mas de repente Ela para E cai no chão Dezessete dela vega Ficam confusos Número dezoito fica completamente paralisada no chão Por sorte Eu estava mantendo o botão pressionado Um controle remoto Ele a desativou Caralho Mas como ele o conseguiu? Vitória de XXI do Universo 5 Que rápido Maldito Você vai pagar Fique longe do controle remoto dele Além do mais Ele infelizmente estava seguindo as regras Eu vou buscar ela Você não teve reparos Eu não tenho certeza se você pode aguentar a gravidade Eu não gosto desse cara Mano Nem um pouco E antes aí também vou falar pra vocês, hein mano Tá roubando a cena Depois que os figurantes dominados por Babidi Levaram o cacete da Videl Ubius prendeu em seu dan antigaláctico Eles atacaram vocês E eles possuem uma força normal Sinto muito Nós iremos mandá-los de volta para o nosso universo investigar Vamos lá Mais uma luta E então será a pausa para o almoço Gotenks do Universo 18 Contra Buu do Universo 4 Muito bem O sagrado senhor Kaiô libera o Super Buu E ele volta para sua forma normal Muito obrigado por ter tomado conta de mim Eu irei ter uma boa luta Ele parece calmo O que é que vocês estão esperando? Vocês precisam entrar no ringue fundidos Vixe Que diabo é aquilo ali que eu tô vendo? Do que é que vocês estão brincando? Olha ali por obséquio Não tem nada O que é que você vê é o Gotenks novo em folha Eu tive revelações essa noite E meus poderes duplicaram graças a elas Iuhuuu Revelações? Assim como eu Esse amigo ajudou outras pessoas Então demônio Nos encontramos de novo Você pensa que pode atacar esse torneio sem punição? Mas eu estou aqui para impedir você Ele quis dizer que Gast e o Daikaioshin estão aqui Me impeça então Mas será que você tem poder o suficiente? Super Buu eleva o seu poder A plateia entra em choque E o Goku também Que poder Eu não sinto algo assim desde a luta entre Vegito e Broly Vegito também está impressionado Majin Buu pergunta se seu adversário está preparado Gotenks confirma e se transforma em Super Saiyajin 3 Pan e Piccolo ficam pasmos O poder de Gotenks está muito maior do que era antes Ele é mais forte do que a gente não é? É além de nós eu acho Você não acha? Vegeta? Gotenks parte para o ataque E quando se aproxima de Buu Faz um Drift E aparece por cima do demônio E ataca com um socão Mas Majin Buu se defende facilmente Mas Gotenks não terminou Ele ataca com uma rajada de energia que sai de sua boca Causando uma explosão gigantesca Os dois guerreiros colidem seus punhos E começam a desferir vários golpes um contra o outro Gotenks então acerta uma cabeçada no Buu O jogando para longe Ele vai para o ataque novamente Mas de repente A fusão é desfeita E acabou Otários Seu tempo é super reduzido no nível 3 E ainda por cima vocês estão esgotados Majin Buu estica seus braços E segura Gotenks e Trunks pelos pescoços Então começa a jogá-los com força no chão várias vezes Uff, Uff Já estão acabados? Eu estou desapontado Isso não Acabou Os dois Saiyajins começam a fazer os passos para a fusão Todavia Esses passos estão diferentes Eles se fundem E Gotenks Super Saiyajin 3 retorna Aqui está ele Gotenks instantâneo Totalmente rápido Fisicamente e mentalmente de novo Goku continua em choque Bem, isso está ficando interessante Minha vez de tentar algo novo agora Majin Buu começa a utilizar a armadura Ultra Que ele roubou do Shen Laun Os cavaleiros do Zodíaco entram em choque Não se preocupem Enquanto ele não tiver as ondas cerebrais do Shen Laun Ele não vai ser capaz de utilizá-la Isso não será problema Majin Buu manda o Ultra Waver Ball E o Gotenks diz Isso é uma piada? Seus próprios ataques são mais poderosos do que isso A fusão manda uma rajada de energia contra o ataque de Buu E em seguida forma uma poderosa esfera de energia em sua mão Ao invés disso tem uma prova Da minha Ultra Gotenks Buu Ele dispara o ataque Uma explosão gigantesca acontece A arena se torna um buraco gigante Gotenks comemora Dizendo que Buu foi destruído Mas isso não aconteceu Pois o Buu se protegeu com o escudo Ultra Destruído? Eu só estava testando a barreira Tome isso ao invés Ao invés de queima Majin Buu utiliza a espada que corta através de tudo dos guerreiros Ultra Gotenks começa a desviar de vários golpes E o demônio acaba fazendo uma escultura dele mesmo Vixe! Que obra de arte! Magnífico! Elain diz que Buu está usando armaduras sem cuidados E logo ele ficará sem energia E é o que acontece bem nesse momento A espada desaparece Gotenks aproveita e parte pra cima Dizendo ser o fim de Buu E a fusão ataca com 100 mil punhos vingativos E o Buu é mandado pra longe só o bagaço Mas a criatura deixou um presente Gotenks foi atingido por uma pequena partícula de carbonita Ele começa a balançar seu braço E o Elain grita pra ele Precisa destruí-la imediatamente Tá de brincadeira? E meu braço? Já era Gotenks está em choque E o Super Buu começa a zombar deles Se vocês pudessem se ver agora Então a fusão se desfaz E eles estão livres da carbonita Gotenks diz que nada pode derrotá-los E em seguida os dois levam um socão E Buu diz que eles são muito fracos quando estão separados Vitória de Buu do Universo 4 Carai Gotenks é bem poderoso Mas não leva nada a sério E esses dois não são nada Não faz sentido prolongar essa luta O Daikaioshin utiliza novamente a técnica do gasto para prender o Buu E o demônio começa a gritar no processo Que ator? Não zumbi de mim por gentileza O Sagrado Senhor Kaiou então anuncia que está no horário do almoço E o pessoal vai se alimentar Meu copo está vazio escravos Eu quero um pouco de bolo de novo Nós nunca deveríamos ter aceitado essa aposta Olha aí, não é que a boa ideia Eu também estou com sede Onde é que está aqueles imbecil? O almoço está servido na arena Vocês vêm? Sim Claro O que o senhor está fazendo aqui, senhor Bills? Olha aí Eu ganhei um concurso para estar aqui na plateia Você já ouviu falar sobre um Super Saiyajin Deus? Eu... não Sinto muito E tu? Já ouviu falar sobre um Super Saiyajin Deus? Nunca nem vi Você não havia pedido para um dos Vargas fazer um anúncio? Eu não pude me conter E comi ele Ah, que seja Bora pra casa, bora Agora vou reforçar uma coisa aqui Dragon Ball Multiverse veio antes de Dragon Ball Super Mas segue sendo lançado até hoje Acho que esse capítulo foi lançado pouco depois Que o filme da Batalha dos Deuses foi lançado também Na plateia a gente vê vários easter eggs E eu nunca comento porque eu acho legal vocês percebendo sozinhos E comentando aí E alguns eu nem percebo também Nesse caso do Bills eu estou falando porque muitos vão ficar confusos Pensando que Dragon Ball Super faz parte dessa história Mas não Isso foi apenas um easter egg Uma hora depois do banquete Vegito tinha enchido o pocho Ai, eu comi demais Ele não tá parecendo que vai explodir igual o céu Imbecil Estamos prestes a retornar com o Rei Gold do Universo 8 Contra a Sombra do Universo 16 Piccolo Eu gostaria de mudar para um traje mais leve, por favor Por que tu tá mudando de roupa? Tu acha que vai ser difícil? Ele? Você está sonhando A gravidade é mais perigosa do que esse mosquito Isso é tudo Essa luta vai ser muito fácil Você é bem confiante de si própria Eu sou muito mais forte do que meus filhos Isso não será tão simples Ou sim Isso será muito simples Você tem confiança em sua forma de Super Saiyajin Mas sem aquela transformação Nenhum de vocês seria capaz de nos derrotar Você é realmente me ignorante, não? Você está ultrapassado em umas mil vezes Eu não preciso do Super Saiyajin Ou até mesmo das minhas mãos ou dos meus pés Eu poderia esmagar você com meu sopro Caralho Mas você vai vir Eita porra Em alguns segundos Você vai vir Então permita-me propor a você uma desvantagem A bicha é brava, mano Uma que seria oficial para os organizadores Não aceite, Bra Não se esqueça que você prometeu seu desejo Para o universo 19 Vamos proibir sua transformação Se você se transformar em Super Saiyajin Durante nossa luta Você perde automaticamente Bicho feio Você chama isso de desvantagem? Meu bindinho destransformado poderia acabar com você Então está decidido E agora é oficial Você ouviu? Se o cabelo dela ficar amarelo Ela perde Sem problemas Você parece não ter entendido o demônio Eu não sou uma simples Saiyajin Eu sou muito mais do que isso Espere Eu não toquei o ring A luta ainda não começou Eu tenho uma surpresa pra você O Rei Kold começa a se transformar Kuler percebe que seu pai também descobriu o segredo das formas de aumento Bra diz que sabia que ele estava escondendo algo Então agora ele tem uma pequena chance Kold sorri Pois ainda não acabou E começa a gritar Ele começa a crescer E cresce em outros braços também Fica com cara de sapo E Kold mostra sua segunda forma de aumento Se fodeu A garota está impressionada Eu nunca imaginei que um membro da família dele pudesse chegar nesse nível Nós enfrentamos eles há 30 anos atrás Eu não acho que Kold era tão bom assim naquela época Assim como o Frieza é capaz de se manter em sua verdadeira forma agora Ele deve ter treinado Bem, ele teve êxito E muito Seu nível de poder está próximo do céu em sua forma perfeita É muito arriscado Cancele a aposta agora Pelo contrário Isso será um bom treino Essa bicha é doida, mano Rei Kold taca um porradão Mas a Bra desvia para o alto E ele acerta o chão Ela já prepara um soco E acerta a cara do monstro Ele sorri E contra-ataca com seu rabo A Sayajin desvia Mas o ataque acaba ferindo sua bochecha de raspão O demônio do frio vai de soco Mas a Bra afasta seu braço E o golpeia com uma joelhada E em seguida Sei lá que diabo foi isso aí Acho que ela pegou distância O rei manda uma bola de energia E a guerreira usa seus dois braços para se defender Kold continua empurrando sua energia E a Bra se esforça para não ser mandada para longe Então ela se teleporta para o chão E a rajada de Ki explode Seus ataques realmente não doem A poderosa guerreira respira Já está cansada? Isso foi só um aquecimento Ele é mais forte, mais rápido e mais resistente do que a Bra Mesmo assim Ela está confiante de si mesma Vamos prosseguir com algo mais sério então O monstro concentra pequenas bilas de energia em cada um de seus dedos E lança todas Os ataques se aproximam da guerreira Ela voa para o alto E diz que vai corrigir os alvos das bolas de energia Ela se aproxima e começa a devolver as rajadas desferidas por Kold Ela devolve todos os ataques E eles estão prestes a acertar o rei Que a xinga de Kenga insolente Ele se defende e rebate todos os poderes para a direção da garota Ela faz o mesmo mais uma vez E diz que a fraqueza desses ataques lhe envergonha Eles continuam nessa putaria de ficar jogando um pro outro O Ubi percebe que o número de ataques está aumentando E é isso mesmo Nos próximos quadros vemos a Bra devolvendo uma das bolas de energia E ao mesmo tempo lançando uma criada por seu Ki Kold fica encurralado e começa a receber os golpes E uma grande explosão acontece Bra sorri e prepara duas bolas de energia E ela está fazendo a posição do Final Flash Goku se impressiona O quê? Ela ainda tinha energia o bastante para isso? A garota lança seu ataque E está confiante Dizendo que não foi tão difícil O rei começa a gritar Bra se impressiona Pois o Kold vai para cima dela E faz um giro para desviar das duas rajadas de energia Frieza e Cooler comemoram Gohan e Pan estão preocupados Kold voa a toda velocidade E acerta um socão no bolso da garota Ela começa a cuspir sangue Mas não acabou O demônio do frio começa a mandar múltiplos socos E estraçalha a Sayajin Os membros do Universo 19 começam a perder a esperança Pan está em choque Bra usa o teletransporte para se livrar da surra Kold fica confuso Pois a garota simplesmente sumiu da sua frente A Bra está toda ferida E cai no chão Kold olha para ela sorrindo O sangue dela está derramado na arena Um dos Vargas começa a contagem Pan pergunta para o seu pai se a Bra está morta Mas ele não sabe Pois é difícil sentir a energia dela de onde eles estão Ubi se concentra e diz Ela está muito fraca Mas eu ainda sinto alguma energia É mesmo? Kold ouviu as palavras do discípulo de Goku Então ele cria quatro discos cortantes de energia E os lança Dizendo que irá acelerar a contagem Os discos se aproximam Bra faz um barulho com a boca E de repente ela pula para o alto Desviando dos discos Ubi Pan Kold Todos se impressionam A garota tinha alguma semente dos deuses escondida em sua luva E agora ela está totalmente recuperada Isso é trapaça Eu só estou fazendo como você Tirando vantagem das próprias regras E agora eu tenho a vantagem Caralho Você... Você também daria uma para o Kold? Claro Por que? Tem a vantagem? Claro Eu vou te mostrar O disco cortante de Kold volta a atacar a garota Ela levanta sua mão para se defender Vegeta se assusta Não toque nisso Sua aí Bra parte o Kinsan de Kold no meio O que? Como é que ela... Já havia perdido antes mesmo de entrar no ring Até agora eu só utilizei ataques básicos contra você Mas é hora de acabarmos com isso Caralho, mano Ela está roubando a cena Bra criou uma espécie de espada de Kie Ela levanta seu braço e ataca o rei Ele desvia Mas ainda assim ganha um pequeno corte na barriga Mas mesmo assim evita o pior Você pensa que pode me pegar de surpresa? Questiona Kold e ataca com um soco Mas a Bra utilizou uma técnica semelhante ao Zanzouken A diferença é que não é apenas uma ilusão Ela some e seu corpo se transforma em uma espécie de cristal Ela aparece nas costas do monstro respondendo a pergunta que ele tinha feito Sim, ela diz O demônio do frio se vira rapidamente E parte a garota ao meio Mas ela havia usado mais uma vez aquela espécie de clone de cristal Kold fica confuso Procurando a garota Ele desce para o solo da arena E bem na sua frente Aparece a poderosa Bra Ela junta as suas mãos E começa a emanar aqui Igual fez para criar a espada Mas dessa vez Não é uma espada Mas sim uma foice gigante Kold está assustado Então abra a taca A foice no monstro Kold sofreu um gigantesco corte no seu ombro esquerdo Que luta As habilidades dela compensaram completamente sua falta de força bruta Finalmente Eu sabia que eles estavam escondendo técnicas verdadeiramente novas É incrível Você pode fazer isso também? Claro Você sabe O primeiro a ter utilizado sua energia para criar objetos foi Gotenks Nós apenas seguimos o exemplo Com armas que podem cortar Que protegem Prendem E um teletransporte sem limitações Vedito poderia ter derrotado Broly facilmente Mas ele e sua filha querem se divertir Eles se limitaram desde o início Vedito queria uma luta difícil contra Broly Então ele usou seu poder máximo para derrotá-lo A moda antiga Sombra seguiu o caminho aposto Uma vez que ela aceitou a proposta de não utilizar seu poder Ela teve que usar as técnicas originais Nós não teríamos tamanha luta se Kold não tivesse solicitado essa desvantagem, certo? Você está certo Mas isso não justifica as melhorias que você concedeu aos outros Melhorias não Apenas ideias Eles todos já tinham neles o que eu revelei Meus Parabéns Já se passaram os 30 segundos Então a vitória é da Bra Mas nesse momento descobrimos em que corpo o Capitão Ginyu está Ele está no Kold E usa sua habilidade de trocar de corpo bem Quando a vitória da Sayajin é anunciada O Varga diz ao nome Kuzedin Que a gravidade do ringue foi removida Logo ele pode ir curar o Kold Ou melhor A Bra A garota está em choque E o Ginyu dá adeus ao Universo 8 Você ainda está vivo Inacreditável Cale a boca seu idiota Me cure Não toque nele Não devemos nada a ninguém Nós iremos levá-lo a um tanque de regeneração Idiotas Aquele miserável Não deixe ele fugir Eu peguei ele Vamos Oh, aquilo foi incrível Bando de idiotas Ele finalmente se acalmou Mantenha os sedativos constantemente Ele vai retornar para sua forma original sozinho Agora saiam Todos vocês Cula Esse não é mais o nosso pai Como é que você fez tudo aquilo, sua maluca? Eu vou te ensinar, menininha Mas agora preciso de uma ducha Você escutou o que o Kold disse no final? Nós precisamos alertar eles Eles sabem Algum tempo atrás eu matei o Capitão Ginyu Ele tinha a habilidade de trocar de corpos Uma fonte me informou que ele, na verdade, ainda está entre nós E no final da luta Eu o vi claramente usando aquela técnica Não é mais possível duvidar Ele estava escondido no corpo do papai Isso explica como ele se tornou tão poderoso Ginyu era um guerreiro experiente Então, seu Capitão está no corpo daquela Sayajin? Sem dúvida E nosso papai morreu há muito tempo Opa, te acalmo aí Vai pra onde? Você não é a Pra Claro que não Eu sou a Sombra Parem de me chamar de Pra Boa tentativa Mas você não nos engana Você é o Capitão Ginyu Ká! Eles devem ter cruzado comigo em seu universo Não muda nada ser honesto, então Eu não uso esse nome há muito tempo Vocês podem me chamar de Bra Sou uma estudante dedicada de artes marciais Uma amiga a qual vocês podem contar E a alegria de qualquer festa Obrigada por me aceitarem Fico feliz por me juntar à família Vegeta o puxa pela camisa Dizendo que ele vai ver E se teleporta para a nave de Frieza Onde a Bra está se recuperando Você! Você também percebeu! Nós temos um inimigo em comum Eu não gosto disso tanto quanto você Mas tome-lhe Vegeta dá duas lapadas no vento E nocauteia os dois Filhos de Cold Bora, faz a troca de novo Ou então o que? Ou então você vai desaparecer Eu não estou falando de morrer Mas algo bem pior Pior que morrer? Eu posso destruir a sua alma Com isso não tem paraíso Não tem ressurreição com as esferas do dragão Não tem reencarnação Você não me mataria Minha vida é importante demais para você Shenlong certamente pode pôr a alma da Bra de volta em seu corpo Mas ele não será capaz de recriar a sua alma imortal Que terei pulverizado Ginyu aparentemente concorda Mas ao invés de trocar de corpo Ele dispara uma rachada de Ki pela boca na direção da Bra Mas Vegeta se teleporta junto dele Para um outro local Que diabo é isso? Você não pode me enganar Eu venho impedindo a Bra de causar problemas há anos Eu espero que você tenha entendido Que não tem a menor chance Contra Vegeta Só resta você obedecer O corpo naquele tanque vai morrer em breve Se acostume com isso Eu sou a sua nova filha Vegeta fica furioso E começa a esmagar Apertando a cabeça da menina Do menino do Ginyu Ai, 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 vai em frente Mate a sua filha se puder Vegeta joga ele e ela no chão Se nós lutarmos do lado de fora da arena Nós seremos mandados de volta pra casa Você ficará eternamente separado da alma da sua filha Nós estamos a anos luz da arena Ninguém sabe que estamos lutando Isso eu lhe garanto Bra se transforma em Super... Ginyu se transforma em Super Sayajin Ah, então é hora de testarmos esse corpo novo Vegeta também se transforma em Super Sayajin Ginyu ataca com um soco Mas a fusão se defende facilmente com a palma da sua mão O capitão continua mandando vários golpes Mas Vegeta nem se esforça para bloqueá-los Então revida com uma lapada na cara Ele avisa Nem mesmo a minha pequena Bra está perto de um décimo do meu poder Ninguém em nenhum universo está Sem falar que você precisa ter harmonia entre o corpo e o espírito Você não tem as verdadeiras capacidades da Bra Talvez se eu tivesse me apossado do corpo de alguém puro de coração Mas ninguém fica forte sem perder a sua bondade Isso não existe Mas eu domino esse corpo muito bem Permita-me lhe mostrar Ginyu vai para o nível 2 do Super Sayajin Vegeta se impressiona Pois nem a própria Bra tem controle sobre essa forma Então ele também vai para o nível 2 Ginyu vai para cima e ataca com um soco Mas a fusão bloqueia o ataque O capitão manda várias rajadas de energia Parece que nesse nível A diferença entre nossos poderes não é tão grande Vegeta diz que seu adversário está embriagado com um poder que não lhe pertence Nesse momento Um disco de energia cortante corta a perna do Vegito Ginyu sorri Mas aquilo era uma ilusão criada pelo Zanzo Ken E a fusão aparece por trás Já em Super Sayajin 3 E diz que é hora de acabar com isso Ele mete um socão na cara Ela, ele está caído E Vegito lhe agarra pelo pescoço Tu me entendeu agora seu filho de uma égua? Troca! Eu espero que Vegito esteja se saindo bem Ginyu usa seu poder de troca e volta para o corpo do Rei Cold Vegito sorri Bem quando Ginyu usou a habilidade especial Vegito se teleportou para a nave e o levantou Vá, vale como tu demorou O pai está feliz em te ver também Ei, mano, tu me bateu, foi? Cooler, levanta Tolos insolentes Vocês acham que podem vir aqui E então ele vai para o ataque Mas Vegito se teletransporta Covardes Onde é que o Ginyu está agora? Ai, minha cabeça Um ataque psíquico Qual é o feiticeiro ímpio Que pensa que é capaz de controlar Um autêntico demônio do frio? Qual é o ser corrompido pelo mal Que pensa ser capaz de resistir A mais antiga das magias? Sementes, por favor E o Ginyu De volta dentro de Cold Isso não é problema meu Estou indo para minha cama Ela deveria estudar o seu próximo oponente Isso seria inteligente da parte dela Então é claro que não A Pea está comendo lá atrás Então vamos voltar alguns minutos Antes de ter acontecido essa loucura toda Raid do Universo 3 contra Gast Carco do Universo 7 Você precisa tocar no ringue Permita que meus fantasmas se preocupem com isso Você? Você matou Namikusei Jins? Eu não tenho nenhuma vida inocente pesando em minha consciência Esses Namikusei Jins foram mortos por Saiyajins Sempre e sempre esses Saiyajins Você também é um vigilante Você compreende isso? Sua ideologia é mais como uma de vingança Se você vencer Vai usar o seu pedido para trazer de volta o seu povo? Assim como eu? Os mortos não voltam à vida E mesmo assim Você está cercado por eles Os Namikusei Jins fantasmas vão pra cima de Gast Mas ele chega até Raid não piscar de olhos Os Namikusei Jins foram todos nocauteados também Você vive no passado Aprisionado em sua concha de negação É hora de seguir em frente Para o seu próprio bem A esfera de Raid é destruída Mas de repente Gast leva um soco de alguém Quem apareceu foi o fantasma do Vegeta do Universo 13 Que tinha sido morto pelo próprio Raid Ai como é que ele está vivo Jabo? Tu não presta atenção não é? Depois que a rodada anterior acabou Os Vargas usaram as esferas para reviver todos que tinham sido mortos Enfim O Vegeta verdadeiro fica pistola E o Raid vai pra cima Ele vai de soco Mas Vegeta desvia Eles começam a trocar vários golpes O príncipe manda um sabacu Mas Gast desvia E acaba batendo suas costas em alguém Que é esse cara aí Quem é? Era o Broly Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan entram em choque de novo Sempre que ele aparece eles entram em choque Broly mete o morrão na cara do Gast Que pensa? Vixe Entrega pai E Vegeta também vai pro ataque Com um soco Mas o poderoso Nameko Zayjin desvia E o Sayajin acerta o chão Broly vai pra cima e lasca uma mãozada no Gast Mas ele desvia e contra-ataca com um murro nos peitos Mas o lendário Sayajin nem sai do lugar Vegeta não se surpreende E Broly lasca um porradão no Nameko Vegeta começa a mandar várias rajadas de discos cortantes Um bocado de Kenzan Gast fica na defensiva e tenta desviar Mas Broly aparece nas suas costas com velocidade e o agarra Os Kenzans então cortam Gast em vários pedaços Mas não fazem o mesmo com Broly Vegeta fala pro lendário Sayajin destruir os restos do Nameko Zayjin Pois ele é capaz de se reconstituir Broly cria uma bola de energia e a lança Mas não na direção de Gast O Sayajin já está totalmente descontrolado E ataca tudo o que vê pela frente Vegeta manda uma explosão de energia nos restos de Gast Dizendo ser o fim dele E o Broly vai meter a porrada na barreira que protege o público O Varga continua a contagem Mestre, remova o Broly Ele já alcançou o limite de sua sanidade mental Após a luta Só mais alguns segundos Eu não serei capaz de usá-lo novamente por um bom tempo E Gast ainda pode estar vivo Nunca se sabe Broly tenta atravessar a barreira E consegue Ele forçou tanto que começa a atravessar Vinte e cinco Vinte e seis Não era pra barreira ser supostamente impenetra O monstro tá coisando E bem quando faltava apenas um segundo para chegar em trinta segundos A Varga avista Gast O poderoso Namekuseijin apareceu por trás do Dr. Raid E ele quebra a esfera que envolve o corpo do Tsufurudin Em seguida, Gast começa a quebrar a Haityaki E ele termina E então temos uma revelação Raid também era um fantasma Todos esses fantasmas começam a desaparecer Raid, Vegeta e Broly Você também era um mero fantasma gerado pelo ódio Que máquina estranha Caralho, mano Mas algo estranho acontece Uma fumaça está saindo da esfera Haityaki E começa a tomar forma Muito personagem roubando a cena, mano A criatura começa a gritar feito doida Parece Nunca vi essa criatura O monstro acumulado na máquina se ancorou em um único ser Nunca vi O que é isso? Entra direto na minha cabeça O ódio vindo das mortes violentas coletado por aquela máquina chega em ondas Eu sinto uma emoção forte O monstro junta seus braços desse jeito aí E então para de gritar Finalmente Ele parou de... Que diabo é isso? Vemos um brilho saindo dos braços do maluco E ele dispara uma rajada gigantesca de energia O Gast está em choque E acontece uma grande explosão O Namekuseijin recebeu o golpe em cheio E fica todo ferido O monstro volta a gritar Que terrível Tanta dor Que som adorável para os meus ouvidos Eu não posso o atacar desse jeito O monstro junta seus braços novamente Gast vai para cima Mas a criatura dispara seu ataque novamente E Gast desvia Em ambas as vezes Ele gritou por exatos 15 segundos antes de disparar 2 3 4 Nós precisamos nos livrar dele Ele está atacando o público Não diretamente Quem se importa? Aaaaaaah Se esse tal de Gast não para imediatamente Danhe-se as regras Eu mesmo vou dar conta disso 11 12 12 13 O monstro para de gritar E quando a contagem chega em 15 segundos Gast aparece bem na frente da carniça E aponta suas duas mãos para a cara dele E dispara uma poderosa rajada de energia A criatura vira pó Eu não acho que as esferas do dragão serão capazes de trazer Riot de volta Mas provavelmente melhor assim Sério? Gast matou Riot de uma vez por todas? Isso seria um milagre E como eu fico nisso? Meus companheiros ainda estão mortos Eu não ligo para os seus sentimentos Vem até mim agora Sem mestre Gast venceu a luta Babidi tá Prontano Minha cabeça tá melhor Nós iremos dar um intervalo antes de começarmos a próxima rodada Aquelas visões do Verdito também As quartas de final E durante esse tempo nós vamos transmitir as publicidades Madi boa Prontano Exatamente Mestre Eu estou honrado em ter de lutar com você Eu vou dar o meu melhor Você acredita que pode vencer? O Ubi entra em choque E o Goten dá um sinalzinho pra ele dizer que sim Esse Goten é massa demais Eu prefiro que o Goten seja um lutador que nem o Goku Mas se for pra ele ser um preguiçoso que não gosta de lutar Que seja desse jeito aí Porque o Goten e o Trunks do Dragon Ball é muito bom São bons demais Continuando Mas é claro que eu vou vencer Bom Isso aí eu tenho que concordar mano Se o Akira No fim das contas vocês mudaram de entender Mano, isso aí eu concordo muito com ele mano Sim Se o Akira e o Akira conseguir fazer Tipo assim Não colocar o Goten e o Gohan O Goten e o Gohan O Goten e o Trunks Como exímios lutadores Tá ligado? Aproveitar mais eles como lutadores e tal Não deixar eles como personagens ali Secundários Tomara que ele deixe os dois com Essas atitudes, tá ligado? Desse jeito aqui do Dragon Ball Multiverse Pô, acredito que ele possa usar Muitas coisas desses Dessas obras que não são canônicas De Dragon Ball Tanto o Kakumei Quanto esse Multiverso Não sei se existe outro Além do Kakumei Multiverso Eu sei que tem um AF Mas o AF O que eu sei sobre ele É mais e mais Quando era moleque Pesquisava Ah, Goku Super Saiyajin 10 Aparecer lá Com aqueles cabelão monstro lá Branco, dourado Sei lá Só isso Não sei se realmente existe ali Uma história do Dragon Ball AF Se tiver E caso vocês queiram Eu posso estar Trazendo aqui Pro canal também Mas se for pra ele deixar Uma personalidade entre Do Goten e Do Tranks Tomara que seja essa Do Multiverso, mano Porque eu vou falar pra vocês Muito, muito bom mesmo Essa história do Multiverso E ó Esse vídeo aqui Ele tem 5 horas e 29 minutos E mano Até agora Dragon Ball Multiverso E torneio completo Até agora Ou seja Talvez Depois desse Desse vídeo aqui Talvez tenha mais Conteúdo de Dragon Ball Multiverso Mano Nossa Senhora Sério, louco Então eu não sei se Vai acabar nesse vídeo aqui Esse torneio Tem isso ainda Nosso mestre nos pediu isso Curiu agora Porque tem 5 minutos Que ele não se move Silêncio Ele está transformando A arena inteira Em uma sala mágica Droga Eu não consigo Alcançar os apartamentos É muito vasto Nós vamos dar conta Dos últimos Nós mesmos Mestre Nesse momento A arena se transforma Naquela sala mágica Do Babidi Gohan olha Para aquela coisa E logo a reconhece Então Babidi Usa sua magicalidade E de repente Todos os participantes Desaparecem Ficando apenas aqueles Que estavam ali Como telespectadores Todos sumiram Não Apenas os participantes Foram afetados Até o Super Buu Desaparece E o Kaioshin Fica sem entender nada Nenhum movimento Repetindo Dai Kaioshin Isso vale para os outros Também Para onde vocês Enviaram os participantes Não todos Nossos aliados Ainda estão aqui Nesse momento Kakaroto e Nappa Aparecem E aos poucos A marca de Babidi Começa a surgir Em suas testas Na arquibancada Alguns também Começam a ser dominados Pelo Babidi Vida longa O nosso mestre Diz um abaixado aí Piccolo Daimao Sai de seu quarto He 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 Ele ri Nós temos que os mandar De volta Mas qual universo Seleciono De repente A sala dos organizadores É explodida E isso foi obra do Frieza Todos os participantes Que são coisa ruim Estão sobre o controle De Babidi Com exceção de alguns Que o mago Tem medo De não conseguir controlar Como Vegeta Vegeta E Super Buu Começa a aparecer Um monte de soldados Figurantes E o Salsa fala Que todos que estão No local Que não estão Sob o controle De Babidi São seus prisioneiros O que vê no futuro Sinto muito mestre Isso não é algo Que eu possa controlar Aquela marca Isso era previsível Babidi não iria aceitar A derrota Nesse momento Aparece o céu E segura Piccolo Videl e Gohan Do universo 16 Não se movam Já no universo 18 Gohan e sua turma São cercados Por vários Céus juniors Mestre Babidi Não sabe O quão perigosos Vocês são Mas eu não Perdi vocês de vista Meus juniores Estão com força total Finalmente Eu tenho um novo objetivo Que é servir Ao meu mestre Na urbi Como é que tu pode fazer isso Menino Que diabé é isso Vai dar ruim Todo mundo tem Seu ponto fraco Não se movam Nenhum centímetro Todos os universos Ficaram sob o meu controle Ai quem diria hein O vilão do bagulho É o Babidi Memo Todos os participantes Que não podiam ser Controlados por Babidi Foram mandados Para um planeta misterioso Que fica longe Pra caramba Não é tipo Muito longe É longe Quase mais que infinito O coitado do Ubi Tá em choque Eles não conseguem respirar Então o gás Te usa o seu poder E forma uma barreira iluminada Graças a isso O pessoal agora consegue respirar E Goku agradece ao Super Namekusei Todos nós fomos transportados O que você quer dizer com todos nós Todos nós somos participantes Mas nem todos os participantes estão aqui Estão faltando todos os vilões na verdade Onde? Onde está o Vedito? Eu estou bem aqui O que é que tu tá insinuando? Onde estamos? É Frieza Ele nos convidou para o seu lugar Todos iremos envelhecer O que foi? Estamos em um planeta muito distante Não consigo sentir a energia da arena É você Sua culpa de novo Não mesmo Eu sou uma vítima Como você E essa putaria aqui? É Babidi Ele nos moveu para longe E os outros participantes Devem estar sob o seu controle Qual é? Gohan não poderia ter sido corrompido por Babidi Ele não era o participante jumento Então na arena Nossos amigos estão sob o ataque De todos os participantes Que não tem corações puros Ah é? Por que ele tá aqui então? É verdade Você é tipo Super mal Né não? Hyper balcão Está faltando um Goten Será que ele foi corrompido? Ele foi ao banheiro Em nosso apartamento Está faltando o universo 9 inteiro E eles estavam em seu apartamento também Tenho certeza de que eles eram muito puros Para o Babidi O apartamento deve ter os protegido então Temos de voltar rapidamente e parar Babidi A rebelião dele já falhou Gohan está lá Em dobro na verdade E a sombra também está em nosso apartamento Eles não tem chance Ninguém tá me ouvindo Normalmente isso daqui Dá na nave dele Funciona com magia Bu Você pode abrir? É apenas um pedaço de metal Serviu para o feitiço de teletransporte Mas é inútil agora Nós podemos voltar com teletransporte Mas só precisamos encontrar a arena Eu acho que está extremamente longe Bem a gente vai encontrar Ou está realmente longe de fato Eu vou os deixar procurando Se eu os ajudar Eu certamente perderei um ótimo show Tu não entendeu não né Menino O Super Bull deixou um pedaço dele na arena E esse pedaço se transformou em um olho Ele sabe onde é que eles estão Mas ele não diz porque ele quer ver a porrada que vai rolar na arena Daburá pegou o Daikaioshin como refém Mas a divindade diz Como é que eu posso ser refém? A gente tem vários conjuntos de esferas do dragão Para me trazer de volta à vida Deixa eu de ser burro mano Então uma Kaioshin do Sul aparece E dá uma voadora no Daburá Para imediatamente com essa loucura Ou então irá lhes custar caro Então tome-lhe o morro na cara Desferido pelo rei demônio O coitado do Goten está saindo do banheiro agora E não está entendendo nada Mas que diabo é isso? O Sayajin se transforma em Super Sayajin E vai pra cima dos filhos de céu Que estão segurando o povo do Universo 18 Mas ele leva um socão E o Gohan estoura a cabeça de um Que está à sua frente da forma que só ele sabe fazer Piccolo segura a videl e a bra E se afasta com elas Então Gohan fica enfrentando os juniors E Goten fica apanhando O primogênito de Goku segura o braço de um O outro tenta atacá-lo por trás Mas o Sayajin se abaixa E papoca ele com uma lapada Enquanto isso o coitado do Goten Continua sendo espancado Gohan papoca o que ele estava segurando E depois lasca a cotovelada do pescoço Do que estava agredindo o Goten O Gohan do Universo 16 Planeja fazer um movimento Mas o céu bota a ponta da sua cauda Apontada para o pescoço da videl Não se mova nem um centímetro Ele avisa No bloco do Universo 19 Essa senhorita está mandando Naúrbe se recompor Mas ele está sob controle de Babidi E recompor? Você não sabe de nada Então o outro cavaleiro diz Sentir muito por ele Todos apontam suas armas para ele E ele também aponta Naúrbe dispara contra dois guerreiros ultra E a garota se abaixa e perfura o peito dele Eu amava Ai morri Que desperdício Eles vão ser ressuscitados Vamos ajudar os outros Eu não sou um participante Mas sou forte o suficiente Para acabar com o estúpido De um espectador corrompido Então tome-me Tome de volta O pau está comendo até na arquibancada Proteja as garotas Piccolo e eu iremos atrás do Babidi Então os dois partem À procura do bicho feio Quase todos os nossos inimigos São mais fortes do que você Não são? Ei Eu salvei vocês dos seus amigos Comigo vocês estão Se valha-me Deus Napa e Kakaroto estão partindo Para cima do Goten e das garotas O filho de Goku retira o que disse E manda as garotas correrem Vocês não vão escapar de nós Ei papai, vem aqui Não me chame disso Napa bloqueia a passagem de Videl e Bra Cara Vocês vão para onde? Bra, corra para lá Bufo, a filha do Verdi está certa Mas joelhado no casto do Napão Muito bem Você tem treinado? Não, por quê? Isso não é justo Não estão tão orgulhosos agora não, é? Sem o Kaioshin do Sul Toma ele quase E um laser acerta os ouvidos do Udabura Aguentem firmes, deuses supremos Kakaroto está metendo A porrada no Goten Mete uma cotovelada Depois uma joelhada no bucho Você realmente faz parte dessa família? Você é um lixo De repente O Sayajin maluco Leva um laser no coração Fuja daqui Você não tem chance De onde eu venho Nós lutamos Nós não nos perguntamos Se temos ou não chance E preste atenção Você não o matou Kakaroto levanta e tenta dar um murro no menino Mas ele desvia O quê? E começa a porrada Várias trocas de soco Impossível Eu mirei no coração dele Agora o seguinte Esse Kakaroto é imortal E essas particularidades de cada universo São explicadas nos episódios especiais Esses episódios contam as histórias de cada universo Na playlist Dragon Ball Multiverse Eu só coloco os episódios do torneio Esses capítulos especiais Eu coloco na playlist Dragon Ball Multiverse Especial Eu já postei os capítulos especiais do universo 13 E de alguns outros lá Confiram depois se quiserem entender O que aconteceu em cada um desses universos E que na descrição também E claro que nesses episódios aí Tem explicando o porquê o Kakaroto é imortal Enfim, no mesmo instante Gohan e Piccolo do universo 18 O universo que acompanhamos em Dragon Ball Z Se cruzou com o Gohan, Piccolo e Videl do universo 16 Que é o universo do Vegito Que estão sendo segurados pelo céu Luz de Gohan Eu vou ser trazida de volta à vida Não Se eu ainda fosse um refém Eu não faria nada por causa da Videl Aquele Gohan Me compreende Se ele está pensando exatamente como eu Nós poderíamos contar com a ação um do outro Instantaneamente Gohan dispara uma rajada de energia neles O céu entra em choque E o Piccolo também O Gohan aproveita o momento de distração do céu Para pegar sua amada E o androide recebe o golpe em cheio E o Piccolo leva também Miseráveis Gohan sabia que ele poderia contar consigo mesmo para uma reação E ele sabia sobre minha resistência Piccolo regenera seu braço E Gohan diz pra Videl ficar com Piccolo Isso é entre mim e você Cê é louco Ah Eu estive esperando por esse momento Os dois vão pra cima Que revanche deliciosa Cuidem dos espectadores Nós iremos dar conta dos universos temperamentais E eles vão Tá tendo confusão aí nas arquibancadas Eu vou cuidar deles Vão atrás de Babidi Em nome da Rassona Mekuzeidin Eu tenho um velho acerto de contas Piccolo dá uma voadora nas costas de Frieza O irmão vem pra cima Mas o Piccolo segura a cabeça de Bila dele E lasca uma joelhada na cara Frieza fica furioso E faz uma bola de energia do cão aí com o dedo Mas o Piccolo é mais rápido Enquanto ele espanca o Cooler Ele lança um laser do Zói E perfura os peitos de Frieza Caralho Gohan chega no apartamento do Babidi E arromba a porta Mas não tem ninguém lá não O Piccolo e o Gohan O Piccolo tava metendo a porrada no coitado do Cooler Então o Cold interrompe E fala pro seu filho se transformar E ele o faz Cold Quer dizer, o Gnil Fica Cold mesmo O Cold dá um soco no Piccolo Mas o Namakuzeidin desvia Deixando apenas sua capa E aquele negócio da cabeça E ainda revida com um chutão Na cabeça do Rei Demônio do Frio Que na verdade é o Gnil no corpo do Cold O Botter vai atacar uma telespectadora Mas o negócio da cabeça do Piccolo Cai na cabeça dele Eu acho que ele morreu Cooler dá um chute no Piccolo Mas ele se defende com seu braço direito Cold e Frieza utilizam a primeira forma De aumento Já bem, é isso O Frieza nem conseguiu usar a forma de aumento Agora consegue, é? Claro, bestado Babidi deixou ele mais poderoso Vamos começar de forma lenta Essa forma é melhor para as lutas longas Você vai engolir sua arrogância Piccolo dá uma suadinha Nosso poder foi aumentado pelo Mestre Babidi E foi mesmo O Kakaroto agora consegue se transformar em Super Saiyajin 2 E se transforma O Saiyajin Maluco está mandando várias rajadas de energia no Guerreiro Ultra Que se defende com seu Escudo Ultra Goten então agarra o Alter Ego de seu pai O Cavaleiro diz para o Garoto vazar Mas ele ignora e o manda atirar com seu Ultra Waver O Cavaleiro faz e ataca com sua arma E acerta Kakaroto e Goten cheio Nossa, lembrou Minha égua está doendo O Piccolo Eu te joguei mal Você... Isso não vai Nós morremos toda hora Ataque o céu do Universo 17 Ele é o mais poderoso entre todos eles Pode deixar, meu chapa Dabura está metendo a porrada no Kaioshin do Norte Então o Kaioshin do Leste se intromete E utiliza uma técnica de paralisia para paralisar o Dabura Eu não consigo me mover A Guerreira Ultra vai para cima dele Mas o demônio a ataca com o cuspe E acerta bem na armadura Uma rajada de energia então sai do corredor E acerta o Kaioshin do Leste E a menina está virando pedra O coitado do Supremo levou uma cotovelada no bucho E o Piccolo Daimao está saindo do apartamento Dabura saca duas espadas Esse é o fim de vocês Mas de repente um buraco enorme é aberto no seu peito Foi a menina lá Você... Você... Meus dano-robôs anularam a transformação Otário Vão! E impeçam esse exército maligno? Sim Sim, eu vou ajudar o Nidwok Piccolo Daimao carrega energia no Zoi E dispara um laser nos Kaioshin do Norte e Oeste Mas eles desviam O do Norte ataca o Daimao Enquanto a do Oeste parte para outro destino Então... Você disse ter contas a acertar? Sim! O Piccolo meteu o an no bucho do Freeza Agarrou o rabo dele e jogou contra o Cooler Cold acerta um murro na cara do Piccolo E em seguida eles colidem seus joelhos Então Namaku Zeijin começa a ser atingido por vários raios da morte Desferidos por Cooler e Freeza Fui um pouco otimista demais Todos os três ao mesmo tempo é demais E o Cold é muito mais forte do que eles Quando o Cold ia atacar Ele é paralisado Foi a Kaioshin do Oeste que paralisou ele Você está certo, Kami Eu vou lidar com ele Salta aí, Kami! Oh não Vocês não Vocês são meus Desculpa Eu não luto tão bem como o Kaioshin do Sul Tome e tome! Ela está mandando ele para longe Mas não parece necessário contra seres de baixo E tome de novo Então vamos para o apartamento do Universo 9 Eu vou olhar como está o torneio Volto já Que diabo é isso? O Yantia ficou em choque Piccolo está batendo no Freeza Piccolo ruim batendo no Kaioshin Kaioshin do Oeste segurando o Cold Céu tacando cascudo no coitado do Gohan Pessoal Tem um negócio meio doido acontecendo lá fora Tá todo mundo batendo nos outros Até nos espectadores e tá tendo peia Precisamos ajudar a restabelecer a ordem Nem pensar Todos vocês fiquem aqui Se o ritual for interrompido Raditz e eu poderemos morrer Vocês precisam nos proteger de qualquer ataque externo É o que, mano? Ele caiu Raditz não vai se atrever a se mexer Eu o peguei Tem alguma coisa acontecendo por aqui? E o rastreador está apontando Ahá! Pensaram que poderiam se esconder? Tome-lhe, tome-lhe! Denshi Han e Videl derrotam os dois Não há ninguém do Universo 9 Eles estão se escondendo Vamos atrás deles Eu vou ter a minha vingança contra aquele anão Perfeito Os Koyoshins ainda são mais poderosos que os demônios do frio Se eu puder conseguir alguns segundos Frieza mete o morro no bucho do Piccolo Mas era Zanzo Ken Piccolo tava era lá em cima Coleira ataca Mas era Zanzo Ken de novo Eles ficam atacando E o Piccolo fica nessa putaria de ficar sumindo usando Zanzo Ken Se ele quer só fugir Eu vou ajudar o papai Você quis dizer o... Aí é mesmo Uma pena A missão em primeiro lugar Morte aos Koyoshins Tu entendeu não, né, menino? É porque ele tinha esquecido que o papai dele não é o papai dele É o Ginyu E o Frieza aí lembrou que é o Ginyu Enfim, segundo os ganhos Fala-me Deus O Piccolo mandou dois macancos sapos de uma vez Os monstros desviam Mas o ataque do Namekuseijin faz um drift E depois vai os drifts E encurralam os dois irmãos O Piccolo começa a fatiar o Frieza E ele cai todo coisado só aos pedaços E o Kooler só perdeu o braço de importante Então o demônio do frio vai pra cima do Namekuseijin Ele dá um murrão O jogando pra longe Ele até passa entre o Gohan e o céu E o Kooler vai atrás dele Senhor Piccolo, grita o Gohan Isso não é da sua conta O céu dá uma anjoelhada no Gohan e ele se defende Ele é mais forte do que eu pensava Isso não vai ser fácil O Kooler tá indo pra cima do Piccolo E a doida lá que tem um bebê que ainda não nasceu Tá dizendo É tão calmo esse torneio Nós realmente viemos aqui a torno O nosso Gohan, bosta Piccolo tá nos escombros E o Kooler vai de chutão Você pode acabar com isso Eu dei tudo de mim Estou exausto Mentira! Piccolo meteu um chutão no bucho do Kooler Piccolo concentra uma bola de energia Bota delicadamente no bucho do capeta E dispara o papocando Piccolo ajuda o outro Piccolo a se levantar E a Videl fica metendo a porrada nos figurantes Tome Nós temos muitas Calma menina, eu tô com os malvados não Ah é? Qual é dessa bandana então? É uma longa história Quer ouvir? Eu não Estamos isoladas aqui Vamos até o público Eu posso sentir o Piccolo lá Elas vão E o Napão segura a perna da coitada da Bra E joga ela no chão Ai morri Maldito Videl vai pra cima E o Napão dá um sorrisinho E a coitada levou uma cotovelada no bucho Ai não tem o que fazer não Eu não consigo sentir a energia da arena Estamos muito longe Todos procurem em uma direção diferente Não se concentrem apenas horizontalmente Precisamos olhar pra cima e pra baixo também Todos juntos Eu vou pegar esse lado Vocês peguem o outro Certo Meu amigo e eu pegamos esse hemisfério Te dá Quadrante Norte Genilau Quadrante Sul Vou pegar a linha do horizonte Agora é a melhor parte Todos começam a trabalhar pra saírem do local Com exceção do Vegeta do Universo 13 E ele ainda faz um barulho de desagrado O que incomoda o Vegeta do Universo 18 O Vegeta que acompanhamos em Dragon Ball Z Você não precisa participar do esforço coletivo Mas você poderia guardar os seus comentários pra você Eu não obedeço lacaios Onde está seu orgulho? Se fingir de besta apenas pra ser o diferente Eu não teria orgulho disso Não atualmente Se você ainda fosse um orgulhoso monarca Sayajin Seria você quem estaria dando ordens ao grupo O plano é bom Você me quer brandando ordens contraditórias apenas pra ser notado? Eu amadureci pra além disso É isso que você faria, não é mesmo? Você é movido pela necessidade de ser reconhecido Que fraco Você quer ver se eu sou fraco? Seria humilhante Pra você Você nem ao menos alcançou meu nível de transformação Diferente do seu cacaroto Você vai levar um sabaco Infelizmente esse não é o lugar pra isso Eu posso criar um ringue pra vocês O pessoal tá só assistindo a confusão e comendo pipoca Voltamos para Budokai Royale Céu está despedindo vários golpes contra Gohan Que por sua vez Se defende Finalmente a nossa luta de revanche Você ficou incrivelmente forte Gohan Mas eu também fiquei O androide carrega energia nos seus dedos e dispara uma cancosa por nos peitos do Gohan Mas ele se defendeu com sua mão esquerda Bravo Mas agora você não poderá mais usar essa mão O Gohan então dá um morrão no bucho do céu Dizendo ser destro Em seguida ainda acerta uma ajoelhada no queixo do androide E tenta dar um chutão Mas dessa vez a criatura se defende com seu braço O Sayajin prepara um ataque com sua mão esquerda A mão que tá lascada Ele não vai me acertar com aquela mão machucada Vai? Não vai não O Gohan taca o cotovelo na cara do bicho feio Ai, 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 minha cara O Gohan se garantiu, ó doido E naquele momento, longe dali Napa tinha acertado uma forte cotovelada no bucho da Videl E Gohan, obviamente, percebeu e abandonou a batalha contra a céu Não, você não pode abandonar essa luta O androide tenta impedi-lo Mas um laser de energia o para Foi um guerreiro ultra Deixa aquele alvo fácil em paz e venha lutar contra um guerreiro de verdade Um guerreiro de verdade Caralho, como é que chama o Gohan de alvo fácil, mano? Eu massacrei o seu planeta E todos os usuários dessa armadura deplorável Céu manda uma bola de energia e teleporta A energia acerta um lado Enquanto o céu atacou pelo outro Mas o guerreiro utilizou um escudo que protege todo o seu corpo O cavaleiro contra-ataca com um chutão E diz que em alguns universos Seu povo não teve tempo para desenvolver o arsenal que possuem agora E ele conclui Você vai ver a diferença Ele dispara uma bola de energia E uma grande explosão acontece Então voltamos para a batalha de Piccolo Daimao contra o Kaioshin do Norte O que você está fazendo? Nada Eu Você não consegue assobiar Então a explosão que pegou o céu acontece O androide fica todo ferrado O cavaleiro prepara um ataque poderoso que pode acabar acertando um aliado Mas ele decide se arriscar Ele usa o laser que corta através de tudo Céu é completamente fatiado O laser está quase acertando o Kaioshin do Norte Mas ele teleporta E o Piccolo Daimao diz que é fácil desviar desse negócio Mas a Varga começa a assobiar O que lasca os ouvidos do Namekusei Jin E ele é partido ao meio O nível de energia da armadura do Elliot está baixo E a outra guerreira do seu universo planeta aparece Outros também que está roubando a cena Isso aí é os caras da armadura né mano Ele ainda está vivo E não perdeu quase nada de sua energia É o que menino? Cell reconstituiu seu corpo E está ainda mais poderoso Você foi muito útil me ajudando a aumentar os meus poderes Mas eu não tenho mais necessidade de você Agora vamos para o confronto de Heikoji contra Kaioshin do Oeste Chame seus homens de volta Você pode ver que vocês estão perdendo É mesmo? Rei Cold começa a carregar sua energia Para se transformar mais uma vez O Kaioshin do Norte aparece Uma mãozinha? A Kaioshin do Oeste aponta sua mão para Cold E diz que adoraria uma ajuda Mas Cold é rápido e agarra os dois Enquanto isso A Videl está tentando dar porrada no 17 Mas ele segura a perna dela facilmente E Jace Finalmente eu vou papocar um humano de novo Kakaroto Imortal acorda E agarra o pescoço de Goten Estamos vencendo Babidi está aqui Eu posso sentir sua energia maligna Sua magia está deslocando a nossa realidade Mas não por muito tempo Porque ele precisa controlar seus homens Eu consigo sentir vibrações anormais Eu devo ser capaz de sincronizar com elas E cancelar seus efeitos E após alguns minutos Ele consegue e começa a elevar o seu poder E quebra a realidade falsa O que? Buu! Ataca! Buu! Gohan lasca uma lapada no Buu Parte pra cima do Babidi E o destrói Esse é seu fim Diz o filho de Son Goku Mas isso foi só uma visão do Bardahok Mestre Eu tive uma visão Nem mesmo o Buu pode derrotar ele Mas nós temos alguns poucos minutos para preparar uma armadilha pra ele Esse é o apartamento deles Eles estão se escondendo Feito ratos Tome O Salsa derruba o portão e invade o apartamento lá dos Universo 9 Pelo grande Babidi Invitador Ah, são só vocês Eu achei que estivéssemos em perigo Miserável Salsa fica pistola Você vai se arrepender de dizer isso Ele vai pra cima Mas o Yantia de la Vecca o nocauteia com facilidade O outro doido utiliza uma bola de energia Não Aqui não Videl acerta ele e sua energia sai do seu controle Mas Tenshinhan cuida dela E a devolve pro Jesse Ele é jogado pra fora do quarto E o Yantia fecha a porta O poder explode E o Salsa tá furioso O Mestre Kuririn o encara Isso não vai acabar como Mas ele apanha e é jogado pra fora Nesse momento o Céu Júnior aparece por trás do Tenshinhan Kuririn grita pra que ele tenha cuidado Eita, e lá foi a cabeça dele que vem No apartamento do Universo 2 Aquela doida lá que é filha de um bocado de gente que foi deixada pra trás Está acordando agora porque o despertador dela não tocou Eu preciso ir rápido ver as lutas Se alguma coisa der errado no torneio Eu posso salvar todo mundo voltando no tempo Eu, eu sinto uma energia maligna das trevas O que está acontecendo? Ai meu vento Enquanto toda a confusão acontece O misterioso XXI do Universo 5 se mantém no seu apartamento E aquela sombra mais misteriosa ainda diz E mais uma vez está uma bagunça do lado de fora Eu prefiro aguardar e observar A criatura olha para uma espécie de pedra e completa Por mais duas horas Vixe, o bicho vê o futuro Enquanto isso o Napa está segurando a Vidéo E a Brá também está toda ferrada Eu não vou ser pego de guarda baixo outra vez Ei, que diabo é isso? Gohan apareceu e arrancou a perna do Napão Vidéo lhe dá um beijo O agradecendo Mas esse não é o seu Gohan Esse é o do 16 E essa Vidéo é o do 18 O Napão segura a Brá como refém Ei, ninguém se mexe Me dê aquele seu medicamento milagroso Eu sei que você tem alguns aí Gohan fica furioso E diz que já está cansado dessa putaria O Kaioshin do Leste está indo ajudar na batalha contra Cold E o sagrado Kaioshin se comunica com o Zenbo Bu, você está aqui, não está? Você tem que intervir Já demorou muito tempo Você não odeia Babidi? Enquanto isso o do Leste está lascando uma porrada na cara do Cold Então o Bu responde o sagrado senhor Kaioshin De jeito nenhum, meu amigo Isso está muito interessante As pessoas estão sofrendo Pessoas estão sofrendo o tempo todo Pouco antes do ataque de Babidi Cell pariu mais alguns filhos Mais três com poder máximo Deve ser o bastante para segurar o Universo 18 Eu vou dar conta do Universo 16 Cell manda seus filhos esconderem seus keys E se prepararem para o ataque Mas quando o quarto filho ia passar pela porta Ele o impede Não, você é muito fraco Fique aqui Você pode lutar contra outros insetos se quiser O coitado ficou bolado Enfim, esse Cell Junior Fracote É o mesmo que invadiu o apartamento do Universo 9 Ele dá uma porrada no Tenjin Han Mas ele se defende O Monstrinho vai para cima da Videl E lasca-lhe uma cabeçada Enquanto isso, o Kaioshin continua o ritual Popoca Kaioshin! Sim, mestre! O bicho manda uma rajada de energia na direção do velho O Dai e o Hadith estão em choque Mas o mestre curirinho vai ao resgate E usa sua carapaça feita de kachim Para bloquear o ataque Hadith está se cagando E o curirinho leva um chutão do Monstrinho O Cellzinho começa a carregar sua energia Não, ele vai explodir o apartamento inteiro Videl está furiosa Então ela utiliza o Kaioken Ela vai para cima a toda velocidade E agora é o Cellzinho que está em choque Ele leva um socão na cara O que o empurra Mas a Videl está muito rápida Então ela vai para as costas dele E lasca uma joelhada nas costas do Julinho Em seguida vai para a frente dele E finaliza com um chutão na cabeça Mas não finalizou foi nada O Cellzinho está todo quengado Mas ainda está de pé Já a Videl não está mais suportando manter o Kaioken Então Tenjin Han e Yanja Tem que agir E metem várias porradas no coitado Mas a Videl ainda não acabou Ela prepara um sabacu E esmaga a cabeça do filho mais fraco de Cell Caramba! Que traços espetaculares Meu chapa! Esses traços dão mais intensidade que o próprio anime Enfim A garota então retira o Kaioken Mas ela foi longe demais Ela nem consegue mover direito o seu braço Cara, gostei muito dessa Videl também, mano Descanse um pouquinho, minha amiga Você merece Bom trabalho em equipe Mas teria sido muito mais fácil Se você tivesse me permitido Librar seu potencial E aceitar sua condição Seu velho pervertido Você pode ir se lascar Qual era a condição? Quem ela teria que executar? A dignidade dela, eu acredito Ih, rapaz Certo silêncio! A cerimônia é apenas o início Concentre-se! Ele estava tão concentrado na ação Que ele não percebeu o bloqueio que eu coloquei em sua cabeça E eu tenho horas pra ajustar isso Lá fora, a outra Videl Fracote está tentando bater no 17 Ela dá um chutão Mas ele a empurra Então ela pega uma barra de ferro e fica atacando nele Mas ele se defende de todas as tacadas com facilidade Ele rebate a barra E ela acaba batendo na cabeça aí de um soldado do cooler Que decide revidar O 17 estava prestes a acabar com a Videl Mas o ataque do doido lá atinge os dois Videl cai e o 17 está furioso Olha pra onde você atira, seu imbecil! Eu vou te dar um corretivo! Mas o cara já estava nocauteado Quando o 17 se pergunta sobre quem fez isso O Piccolo aparece e acerta um murrão no bucho dele Em seguida, um shoryuken E depois uma cotovelada E finaliza com um hakuto no ken na cabeça Piccolo segura a Videl e lhe dá uma semente dos deuses Como é isso? Senão o Gohan vai ficar doido O mestre de Gohan ainda dá uma nova roupa pra ela É bom Leve e extremamente resistente, ele diz E ela agradece O Rei Cold, ou melhor, o Ginyu no corpo do Cold Está encurralado por três Kaioshins Então ele usa seu poder de troca E troca de corpo com o Kaioshin do Norte E aponta seus dedos para o pescoço Então ele se papoca e usa a troca de novo Dessa vez pra ir pro corpo do Kaioshin do Leste E se papoca também O Kaioshin do Norte que está no corpo do Cold Tenta impedir que Ginyu vá pro corpo da Kaioshin do Oeste E ele consegue, mas não consegue A energia de troca faz um drible E vai pra Kaioshin do Oeste Ele tenta se papocar de novo Mas dessa vez é o Kaioshin do Norte Que o executa Mas no último momento Ginyu tinha trocado de corpo com um soldado figurante E ele troca de novo e volta para o corpo de Cold E termina Ginyu está dando um trampo da porra, mano Cara, é muito personagem assim Que tipo, você nem imaginava, tá ligado? Eu pelo menos nem imaginava que ia dar tanto trampo assim, velho Tem muito personagem aí que me surpreendeu De verdade, mano Com o Kaioshin do Norte Mestre Babi-J, eu derrotei todos os deuses pra você Que confusão, hein? Mas a festa não acabou Cell venceu os dois guerreiros Ultra E apenas a garota está acordada O Cell então usa seu rabo pra colocar o negócio no pescoço da guerreira E então começa a absorvê-la Muito bem Então... Os participantes continuam trabalhando em equipe para encontrar a direção da arena Eu não consigo encontrar nada Eu apenas sinto a gente Pedito Você e Sombra não conseguem se teletransportar sem precisar procurar por energias? Sim Mas eu preciso saber a direção da distância Nós precisamos encontrá-los Eles podem estar correndo um grande perigo Mas como se estivéssemos perdendo toda a ação Parece até que estamos presos aqui há meses Se passaram apenas nove minutos e trinta e quatro segundos até agora Voltando pra confusão Kakaroto agarra o pescoço do Goten O chamando de fraco Mas ele sorri E com sua garganta sendo esmagada ele diz Você vai ser completamente destruído Kakaroto fica confuso e questiona Por quem? Voltando para a situação de Nappa Que teve sua perna arrancada por Gohan E pegou a Bra como refém Ele tá dizendo Sem movimentos bruscos É o estal de olho Não tá nada Gohan vai ligeiro e o Napão nem vê O filho de Goku pega a Bra e arranca o braço do Nappa Que entra em choque Gohan começa a desferir vários golpes sem dó Cada golpe arranca um pedaço do Nappa Até que no fim Sobra apenas a cabeça e fim de jogo pra ele Eu já te vi o bastante Grita Gohan de saco cheio Quem? Por quem? Você não disse nada Você está morto Vocês se gabam menos quando todos estão mortos Todos sigam Ai meu Deus Gohan vai ao resgate de seu irmão E o cabra não tá mesmo pra brincadeira Ele tritura o corpo do condenado do alter ego do seu pai E também só sobra a cabeça Mas a desgraça é imortal Então ainda vai poder assistir a confusão Nesse momento O Cold barra Guinyu Destruiu os Kaioshins E está se vangloriando pelo feito Mas Gohan Cansado Aponta sua mão pra ele E ele fica em choque Se lascou o seu Cold Gohan dispara uma rajada de energia Antes que o safado conseguisse usar seu poder de troca Ele é acertado em cheio E vira poeira Vem o pico lá Eu preciso de uma selene dos deuses por obsequio Valeu Céu aparentemente acabou de absorver a guerreira ultra Então lança os dois pro solo Mestre Babidi Eu terminei com o universo 19 Eu irei imediatamente acabar com os Picolos E então só irão restar os Gohans para darmos conta Para enfim vencermos Os Picolos estão dando umas porradas no Rickon e no Botter Enquanto a Videl e os figurantes do bem Estão batendo em outros figurantes Esse é o momento em que Gohan diz para Picolo Que precisa de uma semente dos deuses Mas nesse mesmo instante O céu apareceu em suas costas com o braço levantado E partiu Picolo ao meio O outro Picolo e a Videl entram em choque E o céu vai pra cima Gohan percebe que ambos estão em perigo Então ele larga o Goten e vai para o local a toda velocidade Chegando lá O outro Picolo também já estava partido E a Videl Desse jeito aí Ao menos deu uma chance pra eles Por quê? É isso que acontece quando você abandona a nossa luta, Gohan Outra coisa acontece Gohan corre para o alto da arquibancada e olha pra baixo O céu estava com uma outra Videl A do Universo 16 Tenho que admitir que está ficando cada vez mais trabalhoso fazer você se endurecer Hã? Você também matou ela? Oh sim Você não fica concentrado bastante quando suas queridinhas estão por perto Nesse caso Gohan doidão, ele está muito pistola O céu se caga e o Sayajin começa a liberar muito poder e gritar Ele junta suas mãos e dispara uma poderosa rachada de energia que acerta o céu em cheio E até atravessa o solo do negócio que eles estão O céu vira poeira e no chão podemos ver um buraco gigantesco Gohan desce e Abra corre pra ele Caralho, mas foi tão rápido Eu queria ver uma trocação, mano Oh Gohan, eu sinto muito Eu não pude fazer nada Se eu fosse mais forte Você tem outros campeões Você tem a possibilidade de seguir o seu próprio caminho Videl vai ser ressuscitada com as esferas do dragão Você tem outros campeões É o que, mano? Pouco antes, no apartamento de Babidi Gohan havia conseguido fazer sei lá o que E começa a quebrar a falsa realidade criada por Babidi Mas logo quando faz isso, Majin Buu parte para absorvê-lo Gohan está em choque Mas faz só um susto Ele expulsa sua energia e afasta Majin Buu Bardock grita para seu mestre partir para o plano B Gohan vai papocar ele Mas Babidi começa a fazer algumas magias E o Gohan é teleportado para fora do apartamento junto com o Majin Buu O demônio rosa vai pra cima e dá um murro Mas Gohan se defende e fuzila o coitado de porrada sem dó Depois manda um socão que joga a carniça pro alto Em seguida sobe e lasca um super chutão O que o lança para o chão Quando o Buu cai no solo Gohan vai pra cima dele com um baita soco no bucho E o coitado tá todo ferrado Ei, prende ele aí em uma bola na tua mão, por favor É o que, meu irmão? Não consigo sentir a energia do Piccolo nem a Videl Preciso acabar com isso Maxi Kienzan Os Gohans não estão de brincadeira mesmo O cara fez um Kienzan gigante E jogou no apartamento E ele tá quase fatiando o Bardock e o Babidi O Bardock já era E o Babidi tá lascado Mas de repente Uma rajada de energia aparece e parte o Kienzan de Gohan ao meio Salvando o Babidi O outro Gohan do Universo 16 Está assustado E diz pra Bra sair do local Então ele corre E se junta ao outro Gohan O do 18 E ambos ficam olhando alguém sair da entrada do apartamento destruído Era a filha da fusão A filha de Vegito Vegito T-T-O Ou tu vai chorar Vai começar Nossa, essa daí poderosa Arrogante, nada a ver, cara Eu odeio ela Eu não aguento mais Já começou a chorar Já começou a chorar Enfim, vamos ignorar aqui os chorão Sombra Dessa vez com seu poder do Super Saiyajin 2 Puta merda Mano do céu Deu, mano Deu Deu Soldados do Império Dos Demônios do Frio Segura o cadáver de um dos Picolos Dizendo que céu finalmente o pegou de jeito Mas então somos surpreendidos Isso aí não cadáver não O Picolo ainda tá vivo Ele se regenera e destrói o Zé Ninguém no estilo Superman O outro Picolo também se regenera Ambos estão vivos O do Universo 16 à esquerda E o do 18 na direita Você não tem mais nenhuma semente, certo? Não Vamos ficar com três cada um Brás certamente destruiu nossas reservas no apartamento Foi aquela poderosa aura maligna que me acordou Eu não estava esperando que isso pudesse vir dela Anos de frustração Arrependimento Que Babidi conseguiu fazer uso Nós precisamos resistir até que o Vedito volte Ou até conseguirmos matar o Babidi Até mesmo dois Gohans Eles não têm a menor chance contra ela Mas eles estão sozinhos? Céu Se ele realmente quisesse nos matar Ele teria destruído nossos cérebros O núcleo de Céu resistiu ao ataque de Gohan E Abra, filha de Vedita Que já estava entrando no apartamento Se vira e vê o androide reconstituir o seu corpo Meu treino para reforçar o núcleo funcionou Um ataque ampliado não é mais o suficiente para me matar Céu vira sua atenção para a garota e diz Você não precisa se preocupar Eu estou do seu lado Sozinho Eu certamente não seria capaz de derrotar Sombra Então eu motivei os Gohans como nunca E mantive aliados sem que Babidi percebesse Se proteja Você precisa ficar viva Afinal Se eu ver alguma falta de convicção nos Gohans Qual seria o melhor modo de os motivar Se não jogar você no meio do combate? Caralho Olha, me deu sua lascada Voltamos para a situação de imagem Sombra Gohan do Universo 18 está assustado Dizendo que isso não é possível E o Gohan do Universo 16 se aproxima O do 18 pergunta à garota Se ela não deveria ser uma saiadinha orgulhosa E independente E pede para que ela não deixe que Babidi a manipule Em resposta Ela diz que é bem o oposto Ela era muito humana Ela sempre teve problemas com sua consciência Tinha medo de ser julgada Abra foi motivada a proteger os fracos Que ela chama de inúteis Mas agora Segundo ela Está livre Todos os pensamentos cansativos e conflitantes se foram Gohan do 16 Tenta falar com a garota Sombra Você é mais forte do que isso São as suas melhores características que ele está bloqueando Resista a ele Oh Mas eu sou forte Mais forte do que jamais fui Eu agora posso lidar com essa forma E vai ser um prazer testá-la em vocês Precisamos mesmo lutar contra ela Abra perdeu o controle de si mesma diversas vezes O sangue saiadinha já a deixava perigosa Mas nós tínhamos o Vedito para contê-la Mate todos eles Mas tenha cuidado com a minha segurança também Abra faz um escudo do mesmo material Daqueles clones lá que ela tinha usado contra o Cold Aqui Isso vai lhe proteger enquanto eu estiver longe, mestre Ela está obedecendo a ele? Nem Vedita fez isso naquela época Sim Ela está realmente sob o controle dele Sempre houve o bem e o mal dentro dela Normalmente A bondade prevalecia Exceto agora PUBG removeu isso Dois Gohan pelo preço de um Eu vou me divertir com isso Abra eleva o seu Ki Isso não vai ser da maneira que você pensa Nós pensamos da mesma forma Fomos capazes de verificar isso Mesmo sem conversar Nós temos um plano Avançamos juntos E atacamos ao mesmo tempo Eu finto e ataco o Babidi diretamente Ele está mais próximo de mim Eu parto um micro na frente E cuido da Abra Eu conheço ela melhor Eles partem com um plano Mas a saiadinha ataca mais rápido E atinge o Gohan do 18 com uma cotovelada no bucho O outro Gohan está em choque Ele nem viu quando ela se moveu O do 18 bate na parede do apartamento E o impacto é tanto Que ele o atravessa inteiro E vai lá pro outro lado O do 16 vai de cotovelada também Mas Abra se defende facilmente com uma mão Então vai de metralhadora de morro Pra se defender de todos os golpes Com apenas uma mão Enquanto a outra fica na sua cintura Gohan vai com um super socão Ele acerta Mas Abra utilizou aquele clone de cristal Sei lá que diabé isso O jutsu de substituição Ela revida com um socão de esquerda no bucho do irmão Ele fica todo lascado no chão pedindo pinico Ela fala pra ele deixar de hesitar E pros dois Gohans virem com tudo Senão irão morrer ainda mais rápido E dá um chutão no queixo do saque pancada Os Picolos vêm pra luta E um deles dispara um macan com o sapo E a garota está prestes a segurar o ataque com a mão A energia faz um drift E acerta a cabeça dela por trás Ela levanta a cabeça E pergunta se era pra doer Os dois Picolos se olham E começam a disparar vários macan com sapos Os golpes vêm de todos os lados E Gohan fica alerta nessa imagem bonitona O Sayajin então segura as pernas Abra Ela olha pra ele e pergunta Sério mesmo? A Sayajin estica seus braços E forma um escudo que protege todo o seu corpo As rajadas começam a atingi-la Mas não são capazes de atravessar o escudo Então vem o último macan com sapo Mas esse parece funcionar Ela fica tipo É o quê? O escudo se quebra Mas ela move seu corpo Pra que o ataque não perfure seu peito E por isso Seu braço é atingido Quem disparou esse último macan com sapo Foi o céu Assombrar Sem um de seus braços Parece estar animada Céu Finalmente revelou a sua verdadeira face Ela puxa a luva do seu braço arrancado Pois ela tinha a semente dos deuses escondidas Ela então engole as três sementes E seu braço se regenera Isso é perfeito Eu ficaria desapontada Se não tivesse lutado contra você A semente faz isso? A semente não regenera membro não Vou ligar pra polícia Deslike Querido abastado O Sayajin é um cabra esperto Ele aproveita várias brechas deixadas na obra original Pra mostrar novos conceitos E eu acho isso sensacional Eu sinceramente não lembro Se as sementes recuperam membros ou não Eu lembro que o Tenshinhan perdeu o braço pro Napa E que o corpo dele foi guardado pra ele reviver Mas realmente não lembro como foi que ele recuperou o braço Essa ideia que o Sayajin colocou De uma semente não ser o suficiente Para recuperar um membro A meu ver É super bem-vinda Perceba que Abra comeu três sementes E não apenas uma E pra aproveitar o gancho O autor aproveita tudo que é brecha mesmo Uma vez eu vi um textão de um cara Falando mal de Dragon Ball Multiverse Em um vídeo que eu não lembro qual foi não Ele disse que leu o mangá inteiro E esses personagens não canônicos Isso foi uma das coisas que ele criticou Esses personagens não canônicos Não se encaixam Não faz sentido E blá 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 Ter esses personagens na obra Ai ainda dizem que essa porcaria é melhor que Dragon Ball Super KKKK E é aí que o pilantra foi pego na mentira Pois ele disse que leu o mangá inteiro O autor de Dragon Ball Multiverse Canoniza os personagens que dá pra canonizar Pegando algumas brechas deixadas na obra de Akira Toriyama E essas histórias são contadas através de capítulos especiais E como são várias histórias Eu as deixo em uma playlist separada Chamada de Dragon Ball Multiverse Especial Também linkada na descrição e nos cards Eu sei que tô falando muito Mas recomendo não pular pra entender melhor Bom, se o pilantra que comentou que leu tudo Tivesse mesmo lido tudo Ele saberia que aquele evento lá do Broly É encaixado em Dragon Ball Multiverse No período antes da luta contra o céu Antes do torneio Naquele tempo de descanso E como aqueles episódios do Goku de boa são feelers Faz sentido eles encaixarem aí E eles também mudam a forma broxante De como o Broly é derrotado O evento do Tapion do Hildegard É perfeitamente encaixado depois da saga do Majin Buu A saga Bojack É perfeitamente encaixada depois da derrota do céu Antes do Trunks se mandar Muitos já perguntaram Porque não tem o Janemba em Dragon Ball Multiverse Agora vocês sabem o motivo É porque não dá pra encaixar aquele filme em lugar nenhum Sendo que ele é todo errado também E eu não tô reclamando não Pra mim é um dos melhores Se não o melhor filme de Dragon Ball Z Z Dragon Ball Super Broly é de Dragon Ball Super Eu tô falando do Z Se não é canônico Manda ver Faz o que der na telha Você pode não gostar de Dragon Ball Multiverse Mas uma coisa difícil de negar Essa obra é muito bem escrita Muito como Dragon Ball nunca foi Ai E depois falam que Dragon Ball Multiverse supera Dragon Ball Super KKKK Meu chapa Eu falo que Dragon Ball Multiverse supera o Z E o Z é uma maravilha viu Se você for burro Quero que fique claro que se eu disser que o X é melhor que o Y Não significa que eu tô dizendo que o Y seja ruim Deixa de ser burro Caramba falei demais hein mano Comenta aí se tu não pulou o que eu falei agora Será que alguém não pulou? Se pulou saiba que é relevante ter escutado Voltando para a pancadaria Abra vai pra cima do céu e desfere um murro Ele desvia o golpe com seu braço com dificuldade Mas ela dá mais um murro E em seguida manda um porradão nas costas E o manda pro chão A garota emana duas bolas de energia Em cada uma das suas mãos Regenere isso Mas então ela percebe algo Gohan do 18 estava prestes a atacar Babidi Gohan não está tentando lutar Mas apenas resolver a crise Ele reduziu sua energia e correu pela arena Para chegar discretamente atrás de Babidi E esse foi o momento Togashi Quem entendeu entendeu Quem não entendeu Hunter Hunter e Yu Yu Hakusho A Bra tá em choque E o cachorro da vizinha também Ela se teleporta pra proteger seu mestre O golpe de Gohan acerta Uma das bolas de energia da Bra E Baon Uma explosão acontece Os coitados dos espectadores São jogados pra longe E morrem O Piccolo se protege O Goten também E a outra Bra Filha do Vegeta Também O lugar fica todo quengado Tudo quebrado Os figurantes todos papocaram Todos os espectadores estão mortos agora Ora Você não é o líder supremo do universo Estou curioso pra ver como você vai salvar todo mundo Gohan do 16 está no chão Aparentemente desmaiado Um dos Piccolos diz que os Gohans estão no fim de suas forças E o outro fala que precisa entregar as sementes dos deuses pra eles Já a Bra está se lamentando por não ter mais um backup Ela certamente se refere a sementes Já que usou todas de uma vez pra recuperar seu braço Ela vai pra cima do Gohan do 18 Aquele que quase pegou o Babidi Ela fala que já que ele não vai respeitar as regras Ela também não vai Gohan usa seu braço para se defender E a Bra lhe dá um soco E assim que seu punho encosta no Gohan Ela usa o teletransporte e o lança para o vácuo Droga É o que ela fez com o oponente Ultra A Bra dá a Deus e se teleporta Cell está prestes a acertar o Babidi enquanto ele está em choque Obedeça-me! 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 Então a Bra retorna e taca um chutão na cara do androide Não posso te deixar por um segundo Só você e os Gohans tem poder suficiente para passar pela proteção do Mestre Estou te observando Eu posso ser capaz de encontrar a arena Mas vou ter que voar rápido pra voltar antes da asfixia Não se preocupe não Hã? Eu estou aqui por tu Foi bem do Buu que vai ter a ideia de nos criar Eu sei como nos dar a transportar E mirar exatamente na energia certa Prepare seu soco mais poderoso Entendi Vamos fazer isso O meu Gohan sumiu Bom, eu vou pegar o outro Mas não foi necessário O outro Gohan que estava no chão é teleportado para próximo deles Ele também estava com o Cell Moriçoca escondido na cabeça Cell Moriçoca Eu estou com vocês, função teleportador A garota então olha para o lado e vê o Piccolo retirando uma semente dos deuses Para dar para o Gohan Ela e o androide ficam trocando vários golpes Que gracinha Um Cell Junior de suporte Como se isso fosse Tome-me Ela leva o Morão bem na cabeça O Gohan que estava no espaço retornou e lascou um socão Chega, sai sangue da cabeça da capeta Mas o Gohan fica indignado O bicho burro, mano Era pro Babi de seu alvo Hã? Ah, bem pensado, vacilei O Cellzinho vai chamar o Madim Bu Acorda! Ajude-nos, precisamos matar a assombrar Ela não está com a gente? De forma alguma Vamos ligeiro Tá bem, muito bom Vocês estão me dando nos nervos Socorro! O Babidi está sendo atacado pelos guerreiros Ultras O que eles estão vivos A Braa retira o Babidi do escudo E ela está confusa Pensando que Cell tinha papocado os dois Mas ele não papocou ninguém não O bicho é esperto Alguns minutos atrás Quando o Cell tinha perfurado o pescoço da guerreira Ultra com seu rabo Muito bem Eu não sei quem é o melhor desse torneio, mano Dessa série multiverso, de verdade Tem nanomáquinas curando o seu corpo E nenhuma ferida grave Consegue voltar ao longo do combate? Por quê? Nossas energias acabaram de qualquer jeito Não sei quem que é melhor, mano Não Mas podemos usar os outros Ultras Ótimo Faça isso discretamente Mas por quê? Escapei do controle de Babidi Oficialmente estou fazendo o seu jogo Mas estou do teu lado Podia ter pegado menos leve, é desgraçado Mas tá bem Revinos ao nosso espaço Ok Desde o início Cell estava criando aliados Meu amigo É todo mundo contra a Braa Até o jumento do Majin Buu vai lutar contra ela Sendo que ela está do lado dele Do lado do Babidi Dragão para o multiverso é bom demais Caralho, mano Realmente é muito bom, mano Todos os guerreiros estão prestes a atacar Assombrar Que protege o... Tipo, gente, ó Já tá até acabando, ó A gente tá em... Cadê? Cinco minutos Falta vinte e oito minutinhos de vídeo Mas, cara, pra você ver Eu fico... Quando eu comecei esse react Eu fiquei muito na dúvida Se eu iria fazer ele É... Numa paulada só Ou se eu iria fazer Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 Mas, cara, tipo Ao decorrer do vídeo A história foi ficando tão foda Foi me prendendo tanto Por mais que eu já esteja aqui Meio que cambaleando, tá ligado Possa ter confundido Algum ou outro personagem Tipo os Gohan Acredito que não Mas me corrijam aí nos comentários Se eu estiver falando alguma coisa errada Foi, mano Foi me prendendo Foi me... Tá ligado Foi me dando vontade de ver Não foi um vídeo assim que... É... Foi cansativo Um vídeo maçante De você estar vendo, tá ligado Em nenhum momento Eu me senti assim, cara De verdade mesmo Então, cara Essa saga multiverse É muito foda Muito foda mesmo E... Cara, com certeza, mano Com certeza Eu acho que ela não acabou Porque até agora, mano Depois desse até agora Vai ter mais multiverse Eu acho, mano Eu acho que vai ter E com certeza Eu vou estar trazendo aqui Pro canal Confesso pra vocês Que tá sendo Minhas 5 horas e 29 minutos De react Mais bem aproveitada aqui, mano De verdade mesmo Muito, muito foda, velho Muito foda Babidi Antes que isso aconteça Ela cria uma barreira de energia E então se teletransporta Para algum lugar Os guerreiros ficam confusos Eles fugiram Bra sabia que não poderia Proteger Babidi Contra todos nós Ela voltará Rápido Vamos fazer um plano de ação Quais estratégias de grupo Vocês conhecem? Gohan e Piccolo Ficam meio que Revirando os olhos E o céu fica meio que Que papo é esse? E perceba que O outro Gohan Que estava muito ferido Está recebendo Uma semente dos deuses Do outro Piccolo Na verdade Fazemos apenas Um contra um Os outros assistem Ou esperam a sua vez Como seus universos Superviveram por tanto tempo? Em defesa deles Na maioria das vezes Havia apenas Um lutador disponível No grupo Ou que ficava disponível No último momento Como ganhou luto? Você a viu? Eu tô falando da Bra Que sequestrou seu mestre Babidi É com ela que você deve lutar A Bra vai pra algum lugar No vazio do espaço Eu sou a única Que sabe aonde você se encontra Me dê um segundo Pra esmagar todos eles E eu voltarei por você Você deve ter pelo menos Uns 10 minutos de oxigênio Espera, tá maluca? Não me deixe! A Sayajin retorna Para o campo de batalha E fica bem no meio De seus adversários Um dos Gohans Vai pro ataque Com um murro Mas a garota desaparece E ressurge Nas costas do Sayajin E revita com um murrão Nas costas Ao mesmo tempo Cell vai pra cima dela Ele chega perto A garota sorri Gohan é jogado pra longe E sai se arrastando De cara no chão A Bra se teletransporta Para as costas de Cell Mas ele já viu ela Usar essa estratégia antes Então taca uma cotovelada Na cara dela Dizendo Uma segunda vez não No segundo em que a Bra desaparece Precisa se acertar Onde a energia dela reaparece Cell percebeu isso imediatamente Droga Eles estão se adaptando rápido demais Sua medula espinhal está quebrada Ela está tentando matar Piccolo dá uma semente Pro Gohan se recuperar Cell mete um chutão Mas a Sayajin se defende Com seu braço esquerdo Bra parece estar preocupada Cell vai ao ataque mais uma vez Conheço esse olhar Quer teletransportar Mas também sabe Que vou te ver desaparecer A garota olha para sua direita E então usa aquela habilidade Que faz ela desaparecer Mas deixa uma espécie de réplica De seu corpo com esse material Que sei lá que diabé é isso O androide se assusta E a Sayajin surge no seu lado Já prestes a atacar com um chutão E acerta uma ajoelhada O impacto é tanto Que estoura as costas E as asas do seu adversário Que cai no chão Agonizando de dor Ela aponta sua mão pra ele Prestes a executá-lo Já vai tarde Ela diz Mas o guerreiro Ultra vai ao resgate Não poderia concordar mais Ele aponta seu dedo E dispara um laser Mas a Bra se teleporta bem na hora E o agarra pelo pescoço Como eu pensava O laser drena toda a sua energia A armadura não o protege mais Ela então quebra o pescoço do Ned E o larga A sua parceira fica em estado de choque Lamentando a morte de seu companheiro Droga Tinha esperanças de que lá no fundo Ela estaria fingindo Mas agora não há dúvidas Gohan se enfurece E eleva o seu Ki ao máximo Dizendo que sua irmã já fez o bastante Ele junta suas mãos E prepara seu Kamehameha mais poderoso Abravei isso como uma atitude covarde Pois ele está sem coragem para chegar perto O Sayajin então dispara seu gigantesco poder A garota simplesmente se teleporta um pouco mais pro lado Para desviar do ataque E chama seu irmão de imbecil Mas ele consegue mudar a direção do seu Kamehameha E o move para a direção da Bra Ela se assusta Mas consegue desviar mais uma vez Dizendo que isso não muda nada Gohan muda a trajetória mais uma vez Mas a sombra usa o teletransporte E surge bem ao lado de seu irmão Ela ataca com um soco Mas a guerreira ultra usa o escudo impenetrável Para proteger Gohan Bra o acerta E queima sua mão O Kamehameha teve sua trajetória alterada mais uma vez E está prestes a acertar as costas de Majin Sombra Uma grande explosão acontece O golpe acertou em cheio A garota está bem no meio da explosão Piccolo e Majin Buu se afastam para não serem pegos também O ataque tinha ido exatamente para o local que Gohan estava Mas graças ao escudo Ele e sua parceira de batalha não sofreram com a explosão Majin Buu, o outro Gohan e seu Piccolo Não conseguem ver nada por conta de toda a poeira A cavaleira ultra diz que Sombra desapareceu Gohan diz que tem certeza de que ela foi atingida em cheio Então ela se teletransportou para algum lugar Ele começa a procurar E encontra Bra se teletransportou para o Piccolo que estava sozinho E o matou Para roubar suas sementes dos deuses Caramba que batalha incrível Que vilã implacável O Gohan do 18 tenta acertá-la Antes que ela coma a semente Mas não dá tempo Ela come e teleporta Gohan do 16 está sem esperanças Eu não posso continuar com isso Usei todo o meu poder E isso não termina nunca Bra não quer mais brincar E usa a sua espada de energia Oh, por que está tão triste irmãozão? Você não deveria deixar a sua guarda abaixada Ela se teletransporta para as costas de seu irmão do universo 16 Piccolo grita pelo nome de seu querido discípulo Vemos sangue O céuzinho foi destruído E Gohan foi partido ao meio Nossa puta merda, mano Caralho Gohan dá um leve sorriso E diz que achou que ela hesitaria um pouco mais A demônia sombra a Wankara Enquanto ele morre Ela matou O próprio irmão Então Babidi É o mais bom Gohan do universo 16 Está morto E Abrar quer mais Puta que pariu, mano Tô todo arrepiado, véi Caralho Babidi está ficando quase sem oxigênio Na barreira de proteção da sombra Babidi vai fingir, mano Como achou que teria algo suficiente para 10 minutos Eu vou morrer de asfixia por causa dessa Nesse momento Uma voz diz Você não vai morrer de asfixia Quem disse isso foi Zembo Mas ele não quis dizer que o Babidi não vai morrer Apenas não será de asfixia Voltamos para a arena do torneio Piccolo reage rapidamente e dá uma semente dos deuses para o minicéu Para que ele entregue para seu pai O céuzinho estava quase pegando a Senzu Mas a sombra age rápido Ela aponta seus dedos para o Piccolo Que é completamente estraçalhado Gohan se entristece E a demoníaca sombra ainda não acabou O minicéu ainda assim consegue pegar a semente E rapidamente se teleporta para próximo de seu pai Ele fica próximo a sua boca E diz para ele comer a Senzu Mas então ele sente alguma coisa Sombra também sabe se teletransportar E aparece bem nas costas do céuzinho Emanando uma poderosa rajada de energia Então ela dispara Liquidando os dois Pai e filho A garota começa a procurar o núcleo da cabeça do céu Para que ele não possa retornar Então ela encontra E dispara um laser de energia E o destrói Ela conseguiu matar o céu Bo Você é o único capaz de salvar o mestre Babidi Eu? É isso que você tem que fazer A guerreira do universo 19 está furiosa Sombra Eu achava que você deveria salvar o nosso universo Você não tem vergonha? A armadura está com um nível de energia de apenas 1% Então ela a retira E pergunta a Bra se ela é incapaz de cumprir suas promessas Os pedaços da armadura caem no chão Ela entra em posição de combate E diz para sua oponente desfazer a transformação Ela propõe uma luta sem artifícios As duas se encaram Mas a Bra a ignora E acerta um forte soco no bolcho Que estoura as costas dela A filha da fusão a chama de verme miserável E começa a fazer pouco da armadura dela Mas antes que ela complete sua fala Ela percebe que a guerreira ultra deixou um pouco de carbonita No seu sapato nesse negócio aí do pé dela Ela reage rápido E com uma esfera de energia ela dispara no seu próprio pé A perna da garota ficou toda lascada Mas pelo menos ela se livrou da carbonita Gohan então põe seu plano em prática E manda o Bu fazer sua parte Pequeno céu Essa é a minha última jogada Prepare-se Sim senhor Majin Bu usa sua magia para tentar transformar a Bra em algum doce Mas ela se teletransporta para suas costas E manda um papoco Então as partes separadas de Bu partem pra cima dela Para absorvê-la Bra está completamente envolvida pelo corpo de Bu Gohan sabe que isso não vai funcionar É apenas uma distração Ele está emanando uma espécie de espada de Ki na sua mão E pergunta se o céuzinho está preparado A Bra estava usando uma barreira E manda os pedaços de Bu pra longe Nesse momento Gohan vai para o ataque e o minicel se teletransporta O golpe do filho de Goku não funciona A Bra desvia o golpe com seu braço esquerdo E já prepara um contra-ataque com seu braço direito Gohan e o céuzinho estão em choque E a Bra está com uma expressão mais séria Ela lasca o murrão bem na testa do Gohan E o céuzinho ficou só o bagaço com impacto E o Sayajin é jogado pra longe Aparentemente desacordado Uma certa pessoa então decide parar de se esconder Era a Bra do Universo 18 A filha do Vegeta Ela segura Gohan antes que ele caísse no chão A Som Bra fica só observando a sua contraparte chamando por Gohan Pedindo pra que ele acorde Pedindo pra que ele não desista Caralho, véi Enquanto isso a Som tira sarro da garota Quão útil Estou perdida Não posso fazer nada contra minha contraparte do mal Nesse momento o sagrado senhor Kaiô aparece Que desarmonia Uma mata seu irmão Gohan A outra protege o dela A Som Bra não está mesmo a fim de conversa E já enfia o braço no bucho da divindade Você está satisfeita consigo mesma? O que? É claro Eu derrotei todos vocês sozinha Eu achava Que você tinha um objetivo maior Caralho Eu estou no topo gorducho Do que você está falando Eu pensei Que você quisesse se tornar uma guerreira completa Tanto em corpo como em espírito E não escrava de seus próprios medos Cala a boca Deus insignificante A Bra esmagou a cara do Daikai Oshin Eu sou a número 1 Eu controlo meu poder Eu sou completa Você está de brincadeira comigo? O grito da filha de Vegeta Chama a atenção da Som Bra questiona furiosa Controle Completa Ela diz que sua contraparte é apenas um monte de I.M. O YouTube não gosta dessa palavra não Então fica um monte de bosta A sombra Tá em choque Ela tá tipo Essa louca tá louca? Essa louca tá louca? E encara a outra E diz Você A fraca sem poder algum Sua cara me enoja Você nem mesmo sabe como lutar Não sabe nem mesmo como se transformar A Bra de ser limpa E pergunta se a sombra Já se olhou no espelho Você está sendo manipulada por Babidi Você não tem um pingo de orgulho Você é literalmente a escrava de um verme Até mesmo o papai Pelo menos não obedecia A louca bota o dedo na testa da outra Bicha corajosa O que eu quero dizer é Coloque essa sua cabeça psicótica no lugar Antes de dar uma de durona A sombra tá em choque Se perguntando se essa insolente realmente acredita ser melhor do que ela Então ela começa a lembrar de algumas coisas ditas a ela durante a batalha O Daikaioshin disse que achava que ela tinha um objetivo maior Seu irmão Gohan disse que ela é mais forte do que isso A guerreira Ultra a questionou sobre ela ser incapaz de cumprir suas promessas Gohan havia lembrado das outras vezes que a Bra tinha perdido o controle E antes de morrer ele disse Então Babidi é mais forte Nesse momento Isso fica torturando a cabeça da sombra Mais forte Mais forte do que eu Você é fraca Você é corrompida Você machuca os seus amigos Corrompida Corrompida Você machuca os seus amigos A garota cai no chão E a outra diz que a alma da sombra deve ser muito sombria Pra ter se tornado uma serva de Babidi Sombra começa a chorar Ela diz que sua contraparte acha que tudo é tão simples E que ela não faz ideia das coisas que ela viveu Então vemos uma das memórias mais sombrias da garota Seu pai Verdito Aparentemente a nocauteou e disse Eu ainda sou muito mais forte do que você Mas um dia Inevitavelmente você vai me superar Então antes que esse dia chegue Eu vou matar você Oxe Abra continua falando Sim Eu não tenho ideia E daí? Você tem alguns traumas Quer um abraço? Madame Sayajin grandiosa Ela não consegue lidar Não é mesmo? Você acha que você tem o direito de usar a desculpa? Oh não Esse trauma é demais pra mim Você quer ser a número um no universo? Então você tem que passar por todas as suas tribulações Até mesmo as da sua cabeça Mesmo as injustas Mesmo as mais duras Nada pode ser demais pra você Porque senão você não pode ser Nem perto de ser A verdadeira número um absoluta Você é apenas alguém forte que se deixa levar Você é uma frouxa Frouxa Pai? Frouxa O que me desistiu a frase? Frouxa O que eu deixei acontecer? O que eu deixei acontecer? A sombra sente o impacto Sua cabeça está pra explodir Então ela grita Grita pra si mesma Grita pra sua face descontrolada Grita pra demônia que machuca seus amigos Grita com o monstro que chegou ao ponto de ser ameaçado por seu próprio pai Ela quer tudo isso fora de si Agora mesmo Sombra não é frouxa Ela finalmente quebrou a magia do Abiti Mas não só isso Ela superou seu trauma e seu medo Pela primeira vez em sua vida Ela tem o controle da sua forma de Super Saiyajin 2 Caralho Pela primeira vez Eu tenho a vontade de chorar, tá ligado? De si mesma Eu não acredito que eu vou chorar com isso aqui, mano Tá tirando Sombra finalmente destruiu o controle de Babidi Mas não antes de ter... Ah, ele colocou a música do Yu Yu Hakusho Fudeu Ela chora desesperada Dizendo ser uma assassina Dizendo não merecer perdão Uma das partes de Buu está com Babidi Lá no espaço O segurando Tirando o sarro dele Acabou Alerta de spoiler Você perdeu Sua outra parte Que fingia estar presa junto aos demais participantes Encosta no Gotenks Não me toque, não! Eu achei eles Todos formem uma corrente Estamos voltando Eles o fazem E retornam para a arena O que eles veem É chocante Mas que massacre Caramba Eles te deram uma sorri tanto O papai Tá morto? Brá Você está bem? Onde estão os inimigos? Eles foram derrotados Nós vencemos Espera Ainda tem o Babidi Ele deve estar morto Pela falta de oxigênio Em algum lugar do espaço Sim, claro Com certeza O que aconteceu aqui? Meus amigos Eu acabei de ler Os pensamentos De todos aqui presentes Vivos ou mortos Eu sei de tudo E é uma longa história Ele está mentindo Mas ele sabe mesmo Como fazer isso Permitam-me compartilhar Com vocês Essas recordações Como se estivessem aqui Naquele momento Zenbu então transfere Todas as imagens Dos acontecimentos Até que chega o momento Em que Vedito Vê a carnificina Causada por sua filha Ele se aproxima A garota está desesperada Brá É verdade Você estava sob o controle dele E matou todas essas pessoas A filha levanta a cabeça E responde seu pai Sim É minha culpa Vedito está ardendo em fúria Ele dispara um esmagador Chute no estômago da garota Ela cospe sangue E é jogada pra longe Ela se colide com uma parede E seu pai volta a atacar Mas então Sombrá Como uma reação Quase que automática Se transforma em Super Saiyajin 2 E se defende do golpe De seu pai Agora ela pode controlar Seu poder Agora ela está no controle Mas Vedito Não quer saber Como ouça Ele grita A ponto de explodir Ele já perdeu totalmente o controle Vai direto pro nível 3 Ele está mesmo disposto A destruir a própria filha Vedito Para com isso Ela não está mais sendo controlada Pelo Babidi Vedito não ouve Vedito não quer saber Ele vai pra cima da sombra Com tudo Mas então Uma sombra surge Nas suas costas De repente A fusão volta pro nível base E cai Todos Ficam impressionados Quem fez isso Foi o grande Gasticarco Ele está apontando Sua mão pro Vedito Que parece estar preso No chão Eu não tenho Mais forças Vedito Já chega Babidi tem magia De controle de mente Ela foi vítima Por que atacá-la assim? Vítima O controle de Babidi É fácil de quebrar A Bra não tem autocontrole E por um aumento mínimo De poder Ela largou mão Da pouca sanidade Que tinha Você matou o papai Como pode? Sim Tudo culpa minha Deixa o Vedito me matar Pra acabar logo com isso Agora me deixa fazer É minha responsabilidade Matar a sua filha? E por que deixaríamos você fazer isso? Eu sei o que está acontecendo Sombra é uma Berserk Ela nunca foi capaz De controlar seu poder No nível 2 Nosso pai prometeu Babidi Ela cometeu os piores atos De crueldade E você pensa que ela ainda não passou De um ponto sem volta? Do que me foi contado Foi você quem vendeu a alma Para o Babidi Você queria seu controle É por isso que você nunca o obedeceu Bra foi controlada De surpresa Ela era serva dele Assim como os outros A filha de Vedita Diz que a sombra Quebrou o controle Por conta própria De agora em diante Ela está no controle De sua vida Além de que ela passou A controlar perfeitamente O nível 2 Silêncio Ninguém Diz nada A garota olha Para o seu pai Seus olhos Entristecidos Ficam pesados Você realmente Pensa que eu me entreguei Voluntariamente Para o Babidi Quão pouco Você pensa de mim Vedito Um pai Deveria acreditar Em sua filha Deveria procurar Sempre formas De salvá-la Não de Matá-la Eu não vou Permitir Que você me julgue E por que não? Você decide tudo Sozinho E ainda assim É falho E temperamental Se a sombra Conseguiu segurar as pontas Até hoje Não foi graças a você Você nunca demonstrou Arrependimento Pelos seus atos passados Às vezes Eu me pergunto Se não vai ser de você Que vamos precisar Proteger o universo um dia Porra Sombra se destransforma Eu quero superar Eu quero superar ela Quero ser tão forte Quanto ela Ótimo Então considero o caso Encerrado Eu recuperei a minha força E quando ela alcançar o nível 3 Vai ter que esperar pra ver Seus problemas familiares aí São legais e tal Mas a gente precisa dar conta Do resto de nós Podemos encontrar algumas esferas Do dragão disponíveis Com tudo que eles destruíram Vai ser difícil Não, não Nem um pouco Permita-me Vou então estalar seus dedos Um intenso brilho surge A arena está totalmente consertada Os gohans estão vivos As pãs correm para abraçá-los Todos estão vivos e curados Em adição a isso Tudo foi reparado Incluindo a tecnologia dos Vargas O controle mental da carniça Também foi removido Podemos então ver a plateia retornando O Merrick do Yu-Gi-Oh Alguns cosplay Uma varga Piccolo da Imao Kakaroto mortal Teve seu corpo restaurado Radical Essa já é a terceira vez Que eu morri Eu já quase preenchi O cartão de fidelidade Da próxima vez Estamos indo para o paraíso VIP Piccolo Cooler Que está sentado no assento Do cidadão aí Guiniu Os Kaioshins E o soldado aleatório Que o Guiniu Tinha pegado o corpo O Kaioshin do Norte Diz estar de volta em seu corpo Mostrando que a confusão De troca de corpo Que o Guiniu fez Para acabar com os três Kaioshins O do Leste Oeste E Norte Também foi desfeita Vemos o Android 17 Aquele Telespectador Porradeiro também Ali E o tanto faz O cooler A Vidéu olha Para o Napa Morrendo de medo Então o Gohan Taca um cascudo nele E é nocaute O Sayajin diz Que vai explicar o que aconteceu Mas sua esposa Diz que não é necessário Pois o Buu também enviou as imagens Do que aconteceu Para os que foram ressuscitados Os filhos de céu Estão todos felizes Por reverem o papai E pra alegria de todos O céuzinho do teleporte Também retornou Vemos também o sagrado Kaioshin E então Vegito ainda furioso Mas não pelo mesmo motivo de antes Na verdade Ele parece ter esquecido Completamente esse assunto O que lhe irrita Agora é outra coisa Buu e Ghast Ambos sem poderes Muito além do que eu imaginei Eu deveria vencer o torneio Mas essas magias É tão desonesto Ghast e Buu são incríveis Eu me pergunto Se podemos ganhar contra eles Essa magia é incrível Como é que pode? Gostaria de saber como ter? Isso muda tudo Ubi aprenderá a magia de Buu? Cadê teu mestre, pilantra? Hein? Não machca o meu amigo? Relaxem Eu teleportei o piolho pra cá Caros organizadores Se puderem fazer as honras Com prazer, meu chapa O Varga então aperta o botão E envia todos os membros Do universo 11 de volta Pro universo 11 E a carniça do Babidi Já vai estar de pena Que o Majin Buu também foi Somos então direcionados Para a casa de Babidi Caralho, véio Foda Malditos insetos milagres Desceráveis Eu vou criar um novo exército E fazê-los pagar Daburá Encontre o planeta dos Vargas Anos Anos de servidão Zen Buu havia removido Todo o controle de Babidi Se fodeu Isso incluía até mesmo O grande rei demônio O quê? Você está livre? Se fodeu Você vai pagar por isso? Buu! Mate Daburá imediatamente! Não! Daburá então Cospe em Babidi Ele tenta usar magia Para evitar a pedrificação Mas é inútil Daburá Daburá Aquele que era cheio de orgulho Por ser o grande rei De seu amado mundo dos demônios Como lembrado pelo Kaioshin do Sul Bem antes Daburá foi tirado de sua casa Feito de servo Manipulado pela magia Desse traiçoeiro Feito de servo Filho da puta Agora ele finalmente tem a sua vingança Filho da puta Mano Você não obedeceu o Babidi Por quê? Eu conversei bastante com meu amigo Outro Buu Agora eu sei que sou um garoto crescido E não tenho o que fazer O que não quer fazer Você é verdadeiramente caótico agora Eu admiro essa qualidade E você não tem pra onde ir Gostaria de me acompanhar Para o mundo dos demônios Eu preciso reconquistar meu trono no inferno Eu posso ter um cachorro? Eu conheço a companhia perfeita pra você É louco Foda Caralho Botou logo o Cerberus lá em Pumbu É louco Foda Foda Universo 11 Foda 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 Acabou Ai Acabou Acabou gente Chegamos Chegamos ao fim Eu não tenho nem Eu não tenho nem palavras Para estar descrevendo isso aqui Para vocês Mano Eu não sei nem se o pessoal Vai assistir esse vídeo Assim Numa tacada só Tá ligado? Acredito que a maioria Vai assistir Um pouquinho Tipo uma hora E depois No outro dia Mais outra hora Vai Assistindo em partes Mas cara A imersão que você tem Vendo tudo direto Isso aqui é Sensacional É sensacional O Subsolo Geek Tá muito 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 De parabéns Eu já acompanho O trabalho dele Aqui no canal dele E acompanho Também no canal Secundário dele E cara Elogiar ele É chover no molhado Não tem como É chover no molhado O trampo que ele faz Aqui é Sensacional Sensacional mesmo Cara Me apaixonei Por essa saga Multiverso De Dragon Ball Com certeza Se tiver Continuação Eu vou tá vendo Acredito que isso aí Seja a continuação Seja a continuação Já tô vendo ali Dragon Ball Multiverso Então É Tô vendo que tá em partes Não sei se ele tem Um vídeo assim Um copilado Que nem esse aqui De 5 horas Ou até menos Ou mais Eu não sei Mas se tiver Com certeza Eu vou estar Trazendo aqui Pro canal Mano Muito foda Velho Nossa Passa muito Sombra Foda pra caralho Não tem como O Namekos Eijin Super lá O top do top lá Que segurou O Vegeta Agora Foda pra caralho Vegeta Muito foda Gohan Filho do Vegeta Gohan do nosso universo Piccolo Bu Dabura Mano Cell Puta que pariu Mano Cara Foda demais Eu não tenho palavras Eu juro pra vocês Eu não tenho palavras Pra expressar O quão foi gratificante Estar acompanhando Essa saga Aqui com vocês Velho De verdade mesmo Muito 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 Foda Velho Cê é louco Para Esquece Nossa senhora Nossa Nossa Muito Muito Foda E Cara Tô encerrando agora Esse react São 5 horas E 28 minutos Mano São 5 da manhã E 28 minutos Estou encerrando Esse react Agora Lembrando que Na segunda-feira Eu vou estar assistindo One Piece Em live Tá pessoal Pretendo Voltar a assistir Dragon Ball Pegar Dragon Ball Mano Reassistir no caso Dragon Ball O clássico E passando pela saga Z E a saga Androide A saga Bull GT E ir pra saga Super Mano Pretendo fazer uma maratona De Dragon Ball Caso você goste De acompanhar Animes Na 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 live Tá ligado Na roxinha Mesmo o nome aqui Do canal Davi Reage Você já vai achar lá E subsolo Mano Você tá muito Muito De parabéns Mano Muito de parabéns Mesmo E galera Vou tá encerrando O vídeo Por aqui Se caso Vocês ficaram Comigo Até o presente Momento Muito obrigado Se você puder Deixar um joinha Um gostei Um comentário Vai ajudar Muito na divulgação Aqui do canal E se caso Você tiver assistido Esse vídeo E você não Foi inscrito Aqui do canal Se inscreve aí Dá uma chance Muito obrigado Por tudo Fiquem com Deus E Fui Tchau